Servidores e servidoras da Anvisa, demais convidados, em nome da Gerência Geral de Pessoas, agradecemos a presença de cada um que reservou tempo na sua agenda para estar conosco no Tempo de Florescer, uma realização da GGPS e do GDIB, representado aqui pelo nosso diretor-presidente. É com muita alegria que recebemos todos vocês aqui e vamos dar início ao nosso evento com a composição da mesa de abertura. Os nossos convidados tratarão dos desafios da gestão de pessoas. Convidamos o diretor-presidente, o senhor Antônio Barra Torres, representando a quinta diretoria, a assessora Flávia Batista Nóbrega Moreira. O coordenador-geral de benefícios e vantagens pecuniárias da diretoria de benefício, previdência e atenção à saúde do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Luiz Guilherme de Sousa Pessanha. E a gerente-geral de gestão de pessoas, Danitza Passamay Rojas Buvinich. Então, veremos a fala de abertura de boas-vindas e contextualização do evento da senhora Danitza Buvinich. Bom dia a todos, a todas. Gostaria de cumprimentar o nosso convidado, doutor Luiz Guilherme, que representa aqui a SGP, e em nome do doutor Barra, cumprimentar todos os nossos servidores, os nossos convidados. É uma grande alegria a gente receber vocês na nossa casa hoje. E, em geral, eu falo de improviso, mas hoje o evento é muito importante, então eu vou pedir licença. Eu fiz um pequeno discurso aqui para poder ler para vocês. Com enorme alegria que a gente recebe vocês, esse evento é bastante especial para nós da GGPES, porque marca a consolidação de um trabalho realizado e aponta um horizonte a ser alcançado. Por isso, eu vou pedir a licença para me estender um pouco mais nos agradecimentos que trago. Inicialmente, gostaria de agradecer ao doutor Antônio Barra Torres, ao doutor Juvenal Brasil e a Karim, pela oportunidade de estar à frente da GGPES durante esse período, e também aos demais diretores dessa agência, pelos constantes direcionamentos e suporte. Agradecer também a toda a equipe da GGPES, em nome de cada um dos seus gestores. A Nedi Barbosa, Denise Amorim, Michele Oliveira, Nayara Freitas, Benança Henrique, meus assessores e assistentes, Matheus Ribeiro, Maria Cecília, Viviane de Souza. Também agradecer a Renata Mello, que foi uma das minhas gestoras e minha substituta, as técnicas em secretariado que atuam na GGPES e aos nossos estagiários. Agradecer a equipe da SEVEC, que sempre nos apoia de forma competente, carinhosa, que fez esse evento lindo do jeito que está, que conseguiu trazer IP para dentro desse auditório. Um agradecimento especial à presença de cada um dos painelistas e moderadores que doaram seu tempo, suas mentes e seus corações, para que nosso evento pudesse ressoar em cada um de vocês. Também agradecer a nossa equipe de jardineiros, os nossos jardineiros, que cuidam dos nossos jardins com carinho e fez com que a Anvisa estivesse florida para esse evento. Quando vocês saírem, por favor, reparem. Um agradecimento. Gostaria de pontuar a presença de instituições parceiras, Ministério da Gestão e Inovação, a ENAP, o Ministério da Saúde, a Fiocruz e a ABRH. A presença de diversos gestores de pessoas de outras instituições, do Ministério da Saúde, da NTT, da ANM e de outras agências, colegas, primas nossas aqui. Também destacar a presença da Univisa e do Sina Agências e dos servidores de PAF. Muitos deles vieram dos estados e enfrentaram algumas horas de voo, inclusive na madrugada, para estarem aqui. Por último, para finalizar minha lista de agradecimentos, uma menção especial a Michele e a Maria Cecília, que foram as pessoas que pensaram e cuidaram desse evento para que ele acontecesse dessa forma. Muito obrigada por fazerem tudo com tanto carinho e dedicação. O evento Tempo de Florescer celebra os 25 anos da Anvisa e marca o lançamento da nova política de gestão de pessoas. É um evento que, mais do que falar de uma norma, celebra a nossa caminhada e a trajetória da nossa agência no cuidado do seu bem maior, seus servidores. Avançamos em muitas coisas. Não que tudo tenha sido flores, mas podemos nos orgulhar do muito que fizemos, porque fizemos. A Anvisa tem um quadro de servidores extremamente qualificado. 40% dos nossos servidores têm especialização, 20% deles possuem mestrado e 5% doutorado. Mais do que títulos, nossos servidores são extremamente qualificados e especializados no que fazem. Em 10 anos, o investimento em capacitação e desenvolvimento ultrapassa os 18 milhões. Todo esse know-how é internacionalmente reconhecido. Nos tornamos uma unidade CIAS, que hoje possui uma estrutura de avaliação da capacidade laboral dos nossos servidores, que é rara no serviço público. A gente está aqui com os nossos colegas da NTT, que muito invejam, né, Edu, essa capacidade. Isso viabilizou a gestão dos dados de afastamento para o tratamento da própria saúde. Esses dados, aliados à sistemática agora consolidada no planejamento estratégico, quanto ao uso de ferramentas validadas para mensurar a qualidade de vida e engajamento, nos possibilitará dar um salto importante para a gestão do clima organizacional, para o desenvolvimento de capacidades emocionais e desenhos de programas de promoção à saúde. Tivemos um trajeto longo na implementação do modelo de gestão por competências, mas concretizamos a consolidação da gestão e sua integração com o sistema de gestão de processos do sistema da qualidade, um dos requisitos para que a agência seja reconhecida como WLA pela OMS. Fomos uma das primeiras instituições a implantar o teletrabalho no Poder Executivo Federal. Tal experiência possibilitou que conseguíssemos viabilizar o trabalho remoto para quase a totalidade dos servidores em tempo recorde na pandemia. Ah, a pandemia. A pandemia foi a nossa prova mais dura. Não porque tivemos que trabalhar sem descanso, não porque tivemos que demonstrar nossa capacidade técnica, não porque tivemos que ter segurança no trabalho realizado e na condução que nos era dada, mas porque alguns de nós ficaram pelo caminho. conhecemos o luto institucional dos nossos e de todos. E doeu tanto porque somos uma agência de saúde que trabalha pela vida. Mas, assim como os IPs, florescemos mesmo em condições áridas. Na adversidade da pandemia, percebemos nossa força maior. Nossos servidores têm um profundo senso de pertencimento. Passada essa fase, os anos mais recentes foram de intenso trabalho. Demos fórmulas aos instrumentos de gestão por competências. Desenvolvemos uma metodologia integrada de desempenho que vai articular o desempenho institucional com a produtividade individual. Desenhamos a integração entre o processo de gestão do desempenho com avaliação individual e gestão do desenvolvimento. Criamos um programa de monitoramento da satisfação e um programa de monitoramento da saúde dos nossos servidores. Qualificamos nosso atendimento, assumimos a gestão dos servidores de PAF, organizamos e integramos processos e iniciamos um caminho para a automatização. Temos muito a celebrar. Mas este também é um momento de reflexão no qual colocamos em perspectiva a necessidade de fundamentarmos a atuação da gestão de pessoas em ciência, em dados e em técnica. É um momento de falarmos do desafio de convencermos, pelo exemplo, que um lugar saudável transforma vidas, transforma equipes e coletividades, e que a construção de ambientes assim exige intencionalidade. A política de gestão de pessoas que entregamos à Anvisa no dia de hoje honra todo o trabalho feito e amadurecido durante todos esses 25 anos. Traduz e organiza o que precisamos para sermos o que somos hoje, mas mira no amanhã. A política é dedicada a cada um dos nossos servidores que cotidianamente nos convidam a sermos uma versão melhor de nós mesmos. Eu desejo a vocês um excelente evento. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor Luiz Guilherme Bessanha. Bom dia a todos. Primeiro gostaria de cumprimentar o doutor Barra Torres, presidente da Anvisa, que é muito feliz de estar aqui. Danitza, que também foi minha chefe por algum tempo, muito tempo. Eu fico especialmente satisfeito de estar aqui hoje e, ao contrário da Danitza, eu não consegui escrever alguma coisa, porque eu acho que é a satisfação de estar aqui de volta à Anvisa, já que eu sou servidor da Anvisa. Mas agora representando a SRT, Secretaria de Relações de Trabalho, é bastante especial para mim. Então, na verdade, eu fiz uma pequena colinha do que eu achava interessante, que a gente poderia conversar. Mas não gostaria de fazer um discurso pronto, justamente para deixar a emoção vir. Primeiro, eu gostaria de agradecer de verdade a Danitza, a Cecília, toda a organização, o doutor Barra Torres, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma feliz coincidência, porque o secretário de Relações de Trabalho viria e, por um motivo específico, não pôde vir e eu fui escalado para vir e, com muita satisfação, estou aqui. A questão da política de gestão de pessoas na Anvisa, em especial, eu tenho acompanhado há bastante tempo por ser daqui, por sempre ter trabalhado nessa área, e é um assunto bastante caro para mim. Então, eu fico muito feliz com as palavras da Danitza. Já pude acompanhar o trabalho dela também, enquanto trabalhava com ela e acompanho até agora. E posso dizer que fico extremamente satisfeito de a política de vocês. A política, nossa, na verdade, a nova política de gestão de pessoas está bastante alinhada com o que pensa a gestão atual da SRT. A SRT, a Secretaria de Relações de Trabalho, ela é fruto de uma divisão da antiga Secretaria de Relações de Trabalho, de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. Hoje temos a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria de Relações de Trabalho. Por que ela foi criada? Para justamente valorizar o bem que se tem como mais importante na administração federal, pelo menos assim entende o governo atualmente, e assim foi a determinação que foi colocada, que é o servidor público. Então, a primeira providência que foi tomada foi reativar ou retornar com o espaço de diálogo com os servidores por meio das mesas nacionais de negociação, e principalmente da mesa nacional de negociação permanente com o servidor, que foi reinstalada no ano passado. E assim a gente pôde dar continuidade às políticas que temos responsabilidade ouvindo, escutando o servidor para tentar, claro, na medida do possível, porque nem sempre a gente consegue, inclusive, conceder tudo o que todos nós, enquanto servidores, gostaríamos, mas sempre com o compromisso de escutar, de ter a participação, e de buscar compreender a real situação e pelo que passa o servidor. Isso é especialmente importante, e faço destaque aqui para essa política na Anvisa, porque a Anvisa foi recentemente, na pandemia, como a Danisa colocou, uma demonstração de que, por mais que tenhamos avanços tecnológicos, eles são muito importantes, avanços nos processos de trabalho, e eles são muito importantes, os servidores, as pessoas fazem toda a diferença. A Anvisa conseguiu, mesmo não tendo o seu corpo de servidores num número ideal, conseguiu atender com absoluta competência a toda a demanda que a pandemia trouxe, e trouxe sem avisar, obviamente. Vocês conseguiram aprovar vacinas, vocês conseguiram aprovar medicamentos, vocês conseguiram fazer inspeções em portos, aeroportos, fronteiras, com os servidores das PAFs, e com os servidores até da sede, que se mobilizaram para ir para a PAF, e isso foi fruto do engajamento dos servidores, e também da compreensão da autogestão das áreas, das unidades administrativas, como o GGPS e o GGAF, que viabilizaram isso, e isso mostra que, sem os servidores, isso na área de ser o possível. Vocês deram a demonstração de que, realmente, com toda a possibilidade de melhorar em processos de trabalho, em tecnologia, sem o servidor, nada de ser possível. E eu me sinto bastante orgulhoso de dizer que eu sou da Anvisa quando eu conto a questão da pandemia, por exemplo. Não que seja a única questão de orgulho, claro. Bom, para tentar não me alongar muito, eu tive acesso à nova política de gestão de pessoas de vocês, e fiquei também satisfeito de perceber que ela está absolutamente alinhada com que a gente procura defender na Secretaria de Relação de Trabalho e na Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI. Isso nós temos, no tempo, desde o ano passado, tentado, como eu disse, valorizar mais o servidor e procurar orientar as políticas da Secretaria nas intenções ou nas vontades ou nos anseios e na situação real dos servidores. Então, com base nisso e nas escutas das mesas nacionais, setoriais ou à mesa permanente, a gente tem trabalhado, inclusive, inserindo o MGI e inserindo o servidor público em políticas que são direcionadas aos cidadãos como um todo, como a Política Nacional de Cuidado, por exemplo, que é voltada às pessoas que necessitam de cuidado e também aos cuidadores. E, nesse sentido, a gente consegue sempre tomar emprestado as boas ideias das políticas e trazer sempre para o serviço público a exemplo do estudo que estamos fazendo a respeito das licenças de proteção à criança, licença gestante, licença paternidade e licença adotante. A ideia é, com um olhar, na necessidade do servidor e da servidora de ser não somente um servidor, mas também um ser humano que tem um filho, que tem um pai para cuidar, uma mãe, que ele seja também olhado sobre esse aspecto. Então, esse é apenas um dos exemplos que a gente vem conduzindo, além, é claro, de outras políticas que estamos tentando implementar. Para realmente não me alongar muito, e aqui a ideia não é fazer uma... elencar as ações da SRT, mas, muito pelo contrário, dizer que nós, da SRT, aplaudimos uma iniciativa como essa, aplaudimos não só a iniciativa, mas toda a condução do processo. Eu, pessoalmente, não só por ser da Anvisa, mas porque a Anvisa tem o cuidado de sempre nos procurar. A gente tem conversado bastante a respeito de gestão de pessoas, seja com diretores, seja com a própria gente geral ou com algum coordenador. E, na verdade, a minha intenção é simplesmente reforçar esse compromisso nosso, da SRT e do MGI, com a Anvisa, e aproveitando que tem outras agentes reguladoras, com todas as agentes reguladoras também, de diálogo, de apoio às iniciativas que vocês propuserem, que forem visando ao bem-estado do servidor, visando ao bem-estado do servidor no trabalho, por ser um assunto bastante caro para nós, e, principalmente, considerando o avanço que vocês já têm na política de gestão de pessoas de vocês, fruto, como você disse, do MGI, dos últimos 25 anos de trabalho, e, particularmente, eu conheço bastante o trabalho das GPs por ter sido colega da equipe por muito tempo. Então, me desculpe a fala, às vezes, pausada, por conta da realmente emoção de estar aqui, mas acho que o resumo pode ser a SRT, e, principalmente, eu faço questão de fazer parte desse elo entre a Anvisa e a SRT, e MGI, de modo geral, no acompanhamento, no auxílio, e em tudo que pudermos apoiar da política de gestão de pessoas de vocês, para que possamos ajudar um pouquinho, que seja, a garantir o êxito dela. Então, agradeço muito a paciência e ao itivo de vocês, e espero vê-los brevemente. Obrigado. Obrigado. Passaremos a ouvir, neste momento, as palavras do diretor-presidente, Antônio Barra Torres. Eu já andei bastante por aí, que estava fazendo um exercício de memória, já fui a muito lugar que tinha IP. Ah, eu me lembrei que também já fui a muito lugar que tinha auditório. Mas eu nunca fui em lugar nenhum que tivesse IP dentro do auditório. comissão organizadora. Vocês se superaram. Tirei foto, já mandei para a família. Depois, quem tiver mais e me mandar também, não tem palavra para descrever. E eu vinha conversando com a Jéssica. Cadê Jéssica? Está aí você, Jéssica? Jéssica era a nossa chefe da Ascom. Mas aí veio um time que tinha um poder de persuasão maior e comprou o passo da Jéssica. E aí, quando eu entrei aqui, aí que eu olhei para cima e falei, é engraçado, tem uma árvore aqui dentro. Não, tem três árvores. Enfim, fantástico. Parabéns. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer, primeiramente, à diretora Danitza pela gentileza do convite para que a gente pudesse estar aqui no evento. E, em nome da Danitza, eu cumprimento a Michelle e também e toda a equipe da gerência geral de pessoal da Anvisa. Meus cumprimentos também ao doutor Luiz Guilherme, que entendo que aqui representa o MGI, sem nenhuma crise de identidade, porque também é servidor da casa. Então, nossos cumprimentos também à ministra Sterdweck, titular da pasta. Não pode ser melhor essa associação das flores do IP, que tem essa marca de frequência maior aqui no Cerrado, nesse momento em que o Cerrado e outros biomas brasileiros, aliás, no mundo todo, têm sofrido tanto com essa questão climática. e também a marca da estação da primavera, a estação das flores. A flor, ela representa uma promessa de futuro. Da flor vem fruto, e fruto vem vida. E é com isso que a gente trabalha. Trabalha com manutenção de uma vida mais longa, se possível, saudável, é aquilo que a gente busca e preferencialmente feliz também. Esse negócio de sofrimento, carafeia, ninguém gosta. Mas os tempos são difíceis, e eu, como gestor, tenho que sempre tentar mostrar um pouquinho disso, principalmente para a coletividade das senhoras e dos senhores. Nós estamos hoje aqui com aproximadamente 100 pessoas no auditório, numa sexta-feira. A Anvisa nunca teve sexta-feira. Eu acho que para a Anvisa é sempre segundo. E sexta geralmente é marcado por dias em que chegam novidades, chegam trabalhos. O sextor da Anvisa é algo que realmente nunca acontece. Não é, Gustavo? Não tem. Esse negócio de sextor da Anvisa não existe. Eu queria falar dois nomes aqui. Ali Kamal Abdala, 15 anos. E Mirna Raef Nasser, 16 anos. Dois jovens brasileiros que se despediram da vida muito cedo. O Ali Kamal, com 15 anos, a Mirna, com 16. O Ali Kamal, nos primeiros dias desta semana, e a Mirna ontem. Essas duas vidas que foram ceifadas, brasileiros no conflito que nesse momento ocorre em terras do Líbano, provavelmente poderiam trazer soluções para a humanidade para tudo. Tudo. Qualquer coisa. nós valorizamos muito nós valorizamos muito as pessoas, é claro, que nós conhecemos. Nós falamos de grandes vultos da humanidade, a gente lembra de Albert Einstein, a gente lembra de Marie Curie, a gente lembra das pessoas do campo da arte, do campo da música. E, talvez, nesse exercício, a gente esqueça daqueles que não tiveram chance de resolver curar o câncer, trazer solução para a fome, acabar com a pobreza, porque tiveram suas vidas ceifadas pela violência, para a qual não há justificativa muito cedo. Esse casal de brasileirinhos aqui, não sei se eles se conheciam, provavelmente não, partiram dessa vida por uma trágica coincidência na companhia dos seus pais, o papai do Ali e o papai da Mirna também foram mortos nesses eventos no Líbano. O que é que importa? O que é que importa são as pessoas, porque, por mais que tenha inteligência artificial, computador, dígitos e chips e bytes e bits, enquanto não houver um ser humano no comando da ação, o resultado será um resultado impessoal e, portanto, frio. e, curiosamente, para aquilo que não presta, e estamos com dois exemplos de coisas que não prestam acontecendo neste momento no mundo, um exemplo na Ucrânia e outro exemplo lá em Gaza e agora no Líbano, o homem encontrou saídas através de máquinas, através de inteligência artificial. E aí fica uma coisa interessante, porque o drama humano da prática da violência vai sendo banalizada, porque é uma máquina que faz, é um drone. É importante lembrar que, no contraponto de tudo isso, e é aquilo que a gente faz, que é a defesa da vida, por mais que os recursos tecnológicos avancem, nada vai substituir o ser humano, a pessoa. Hoje é um dia de celebração do trabalho de pessoa, trabalho de gente. e por quê? Porque máquina nenhuma, por mais avançada que seja, mais rápida que seja, muito melhor do que nós no fornecimento de resultados em curto espaço de tempo, mas nenhuma máquina consegue se compadecer de outra máquina. Nenhuma máquina tem compaixão a demonstrar por um semelhante seu. E é importante que, no avanço das tecnologias, o ser humano não perca essa capacidade e não se assemelhe à máquina nesse sentido. Cultive e preserve a sua capacidade de manter a motivação do seu trabalho. Por que eu trabalho? Nós, da saúde, nós trabalhamos porque a gente entende que podemos entregar algo de bom para tornar a vida de alguém que a gente não conhece, que talvez até não compreenda o nosso trabalho, entregar uma vida melhor, mais longa, mais saudável, é mais feliz. Nesse momento que o mundo está atravessando agora, cada vez mais as pessoas da área de saúde precisam atuar como agentes disseminadores desse conceito no círculo familiar. O Brasil está extremamente dividido. Nós temos pai que não fala com filha por causa de política. Onde é que já se viu isso aqui no Brasil? Eu tenho 60 anos, eu nunca vi, estou vendo agora. Nós precisamos disseminar esse apego à vida no ambiente de trabalho. Na hora que a gente está sentado no ponto do ônibus esperando o ônibus chegar e alguém senta do lado e puxa um assunto, porque não é razoável, depois que uma pandemia acaba e a gente mal terminou de sepultar os mais de 700 mil mortos aqui no Brasil, que a gente olhe para o mundo e veja o mundo mergulhando em duas, não uma, duas guerras. A gente veja a líder mundial com arsenal atômico voltando a trazer o tema da guerra nuclear para a mesa, isso não é razoável. E no pano de fundo disso tudo, o meio ambiente de mão erguida pedindo socorro. Não acredito absolutamente em que o que estamos vivendo agora no clima mundial é a ação do homem, não é. O homem não tem capacidade para isso, por mais destrutivo que seja. Existem ciclos naturais, porém, nós contribuímos para torná-los piores. Efeito estufa, emissão de gases e tudo mais. Isso tudo agrava. Agrava esse ciclo a omissão ou a incompetência do gestor público que às vezes se preocupa mais em quem é que vai sentar na cadeira da prefeitura no mês que vem ou quem é que vai sentar em outras cadeiras em 2026. É importante valorizar a vida e só se valoriza a vida através da valorização da pessoa. Qual pessoa? Qualquer uma, toda ela. Aquela que a gente conhece, aquela que a gente não conhece, aquela de quem a gente gosta, aquela que a gente não gosta, aquela que não gosta da gente, aquela a quem somos completamente indiferentes e aquelas que têm por nós total indiferença. Porque não tem plano B para pessoas, do mesmo jeito que não tem planeta B na questão ambiental. só para terminar, na fé católica nós temos Cosme e Damião, não é isso? No dia de hoje. Que em tese eram dois irmãos gêmeos, médicos, que atendiam e não cobravam. Aí o gestor público no local, que hoje seria chamado de negacionista, entendeu que eles eram feiticeiros e matou os dois. imperador, tem nome, imperador Diocleciano, ano 303 depois de Cristo. No sincretismo religioso, que aqui no Brasil veio mostrar que a diferença religiosa não deve ser motivo para a violência, hoje é o dia de IBGE, o dia no dialeto Yorubá IBGE, gêmeos. E aí gêmeos a gente associa imediatamente com crianças e daí vem a distribuição dos doces do dia de hoje. Então, acho que por tudo isso, com IP dentro de auditório, como é o nome do evento, é Florescer, Tempo de Florescer, Tempo de Florescer, Cosme e Damião IBGE e o fato de a gente ter tido a sorte, o privilégio e a escolha correta, eu fico pensando quem não escolheu trabalhar na saúde, meu Deus, deve viver no analista, não é não? Porque eles devem olhar para a gente e dizer assim, aqueles ali são os caras, as moças que escolheram trabalhar na saúde, por que eu não fiz isso? Deve dar uma crise danada. A gente tem que trazer os que não são da saúde juntos de nós e lembrar que ninguém é mais importante que ninguém, a gente escolheu o certo. o que a gente pode fazer? Vamos mudar de ramo? Não, a gente não vai mudar de ramo não, mas todo mundo é importante. Agora, nunca esquecer o nosso valor, porque se a gente deixar, vai ter uma fila de gente querendo fazer com que a gente esqueça quem nós somos, o que nós juramos defender e até onde a gente pretende chegar fazendo isso. talvez não precise chegar como o Cosme e o Damião no 303 depois de Cristo, desde que a gente nunca esqueça o exemplo do IBG, da criança. A criança é o que é, gosta, gosta, não gosta, não gosta, ela tem aquela bruteza e aquela pureza do sentimento que não foi lapidado ainda pela pela sociedade, essa palavra sociedade tão legal e tão ruim ao mesmo tempo. Essa criança tem que permanecer dentro da gente o tempo todo e deixar ela gritar, falar, principalmente nos momentos mais importantes, nas esquinas que a vida coloca a gente, onde a gente precisa ter posição, ter opinião, ter fala, ter ato, para a gente tentar reverter esses estragos, esses estragos que tanta gente poderosa está fazendo nesse momento, numa escalada sem precedentes de violência. Missão não é fácil, ela está aí, e se a gente não fizer, ninguém mais vai fazer não. Vou contribuir com a minha ausência para tocar a minha agenda de sexta-feira que vai até 18 horas, véspera de uma partida para uma missão internacional. Segunda-feira, a Anvisa assinará com o FDA, fruto do trabalho das senhoras e dos senhores, da gestão de pessoal da diretora da Nitzin, nós vamos assinar um acordo que o FDA só tem assinado com a European Medicines Agency, e agora vai assinar com a Anvisa. Então, acordo com dois organismos regulatórios nesse planeta. O acordo que diz que acabou o texto tarjado de preto nos dossiês que nós trocaremos a partir de segunda-feira, agora, a partir de segunda-feira, acordo histórico, acordo histórico, para vocês, para mim não, para vocês. É um passo concreto, mais um passinho concreto nesse esforço que a gente tem feito em conjunto, de tornar o pequeno terceiro planetinho azul do Sistema Solar um lugar melhor para se viver. Pessoal, muito obrigado. Um ótimo dia para vocês e meio aos IPs. Mantenha os IPs. Obrigado. Encerramos a mesa de abertura agradecendo aos participantes e quero ficar à vontade para se dirigir ao auditório de onde nós acompanharemos a palestra magna. A palestra magna como uma política pode transformar a gestão de pessoas para apresentar o tema principal do dia a nossa palestrante convidada professora Regina Pacheco. Regina Silvia Pacheco é doutora em desenvolvimento urbano e meio ambiente pela Universidade de Paris-Est graduada pela Universidade de São Paulo é professora do quadro permanente da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo desde 1988 na área de administração pública e governo. Então, a quem em nome do colegiado de todos os colaboradores e colaboradoras da Anvisa nós agradecemos a presença e a disponibilidade. bem-vinda, professora. Obrigada. Gente, bom dia. É um grande prazer estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês nesse dia tão importante de celebrar essa nova política que eu tenho certeza demandou muito muito diálogo muita interação de todos para chegar nesse documento tão tão denso e tão sensível que a gente tem aqui para ler. Então, agradeço muito a Danitza a Michele e o apoio também que tenho recebido para poder estar aqui hoje com vocês conversando sobre gestão de pessoas. É difícil falar depois do doutor Barra Torres que fez aqui uma fala tão aberta e bonita mas me fez lembrar do meu pai que também minha família é muito sondária da saúde médicos e meu pai foi começar sua carreira no interior profundo do estado de São Paulo e tinha depois uma casa e tal e tinha uma plaquinha que falava a doutora Ademar Pacheco doenças internas e a gente sempre falava pai, o que é isso? Doenças internas Então vocês vejam que isso é bastante antigo visto o nível da especialização que a medicina se tornou e a explicação era assim tudo que não é dermatologia fratura exposta não sei o que é doenças internas então era aquele médico que atendia todo mundo e fazia parto a cavalo nos sítios toda essa boa fala do doutor Barra Torres me fez lembrar desse compromisso com a saúde dessa disposição de trabalhar por outras pessoas que é muito bom e que só vou discordar dele achando que isso é bastante extensivo ao setor público eu acho que essa é uma marca do bom setor público do servidor público que trabalha com afinco e porque gosta é porque acredita que é importante trabalhar pelo coletivo por outras pessoas pela comunidade pelo país pelo planeta enfim que é esse é o que nos move eu falo eu também porque apesar de não nunca ter prestado um concurso público já assumi vários cargos no setor público e sempre trabalhei com isso apesar da minha formação em desenvolvimento urbano mas sempre me dediquei desde a volta do doutorado já na faculdade já no doutorado há questões públicas enfim então eu fiz aqui uns apontamentos comentei com a Michelle que não vou pôr a transparência porque as pessoas em geral prestam mais atenção na transparência do que na fala então vou tentar atrair um pouco a atenção de vocês para alguns temas aqui em torno na introdutórios a gestão de pessoas aqui da Anvisa e vamos lá então a primeira primeira observação é que a gestão de pessoas no setor público tem pelo menos duas dimensões a mais ampla dela é uma política pública a gestão de pessoas deve ser uma política pública e que abranja toda a organização do Estado daquele ente federativo no nosso caso no Brasil e que disponha sobre regras gerais sobre as normas sobre a intencionalidade de como lidar com pessoas no setor público e isso no Brasil está expresso já na Constituição então a gente começa com essa política pública para a gestão de pessoas no setor público na Constituição Federal e depois toda a normativa que se segue a Constituição Federal de 88 e eu vou me permitir aqui fazer um pouquinho de histórico porque enfim estive perto disso não da Constituição tá gente também me exagera mas enfim já logo em seguida ela sucedeu ou ela deu vamos dizer tentou marcar o fim de um período extremamente autoritário e um fim de um período muito clientelista que foi a nova república então era uma mudança assim muito complexa não é que mudou do autoritarismo para o clientelismo já tinha clientelismo antes também mas a Constituição de 88 no que se refere a Constituição cidadã democrática etc no que se refere à administração pública foi extremamente rígida e foi extremamente criou regras muito uniformes para um setor que é tão diverso como o setor público que trata de todos esses temas ligados à vida à nação ao território enfim então o capítulo de administração pública aprovado em 1988 já era defasado com relação ao que se estava fazendo no mundo em outros países do mundo e tinha a ver com essa nossa herança do clientelismo e do autoritarismo e a opção foi por um modelo extremamente rígido modelo burocrático extremamente rígido e uniformizador regras iguais para todos o que a gente já aprendeu é que as melhores regras elas são diferentes para poder dar conta das diferenças que existem uma regra não consegue tornar uniformizar por decreto ou por constituição então essa foi esse é o capítulo toda a constituição é muito louvável mas o capítulo de administração pública foi extremamente rígido e daí sim aí já trabalhei bastante veio em 1995 Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado ministro Luiz Carlos Bressa Pereira de quem eu sou colega na Fundação Getúlio Vargas e que me convidou para vir para Brasília e aí aqui fiquei oito anos presidindo a ENAP então eu acompanhei e fiz parte do grupo que elaborou a emenda constitucional de 1998 emenda constitucional 19 aprovada em 98 que trazia uma atualização buscou trazer uma atualização das regras da administração pública observando que se fazia de melhor no mundo e também respeitando claro as especificidades brasileiras e ali se introduziu a ideia de diversificação não existia ainda gente em 95 nenhuma menção agência reguladora no Brasil tanto é que no plano diretor se fala em agências autônomas que depois foram subdivididas em agências executivas e agências reguladoras era só um grupo que era agências autônomas que estava lá previsto no plano diretor da reforma do aparelho do estado de 95 e que deu base a proposta de emenda constitucional que foi aprovada em 98 e uma das e tinha lá para pessoal algumas regras novas e a possibilidade de diferenciar os regimes de contratação dentro de um mesmo ente federativo vocês sabem que a Constituição de 88 definiu que cada regime pode ter um único bom até hoje se debate o que a Constituição de 88 definiu se é cada ente pode ter um único regime ou se é o regime jurídico único enfim que está lá na Constituição então a emenda constitucional tinha essa previsão de diversificação de regimes inclusive o regime proposto para agências autônomas seria e que depois agência executiva agências reguladoras cujo debate surge em 96 96 quando vai o plano da Anatel eu acho para o Congresso foi o primeiro plano aí que surge e surge no Conselho da Reforma do Estado o debate então tinha lá a possibilidade de um regime diferenciado mas isso caiu por uma ação direta de inconstitucionalidade por um vício de redação e aí não vou entrar nos detalhes aqui nos jurídicos mas enfim foi mas ficou um tempo antes disso ser definido e foi aí que essas agências foram criadas com contratos provisórios de trabalho por tempo determinado que ficou aquela indefinição inicial de qual seria o regime a ser adotado nas agências executivas nas agências reguladoras e se sucederam aqueles processos de processos seletivos por tempo determinado para as agências reguladoras nesse primeiro período mas a outra coisa que não caiu mas que tratou-se de enrolar até hoje é a definição de carreiras típicas de Estado e isso é um ponto fundamental para pensar em diversificação das regras então cabia ao Congresso por iniciativa do Executivo definir quais são as carreiras típicas de Estado e até hoje que eu saiba as tentativas foram frustradas porque o Executivo manda uma proposta os sindicatos as associações de vários outros grupos vários outros grupos de servidores conseguem assinar um apoio para incluir mais uma carreira mais uma carreira mais uma carreira no hall das carreiras típicas de Estado de forma que chega no fim isso não vai ter nenhuma aplicação prática e então o Poder Executivo desiste e retira o projeto e assim estamos desde há quase 25 anos nessa ida e vinda e não definição isso impede a diversificação das regras o que é muito ruim para a gestão de pessoas no conjunto do serviço público no conjunto da administração pública enquanto isso os países vários países do mundo flexibilizaram suas regras de gestão de pessoas suas regras de pessoal para que para entregar melhores serviços e melhores políticas públicas então não é à toa esse movimento de flexibilização é para poder facilitar o cumprimento da missão do setor público na entrega concreta de serviços e políticas públicas para a cidadania para o país e também facilitar diversificar as regras e favorecer parcerias favorecer cocriação com a comunidade dos políticos dos serviços tudo isso precisa de regras flexíveis e não únicas para todos os setores que vai dificultar muito essa diversificação então nesse sentido o Brasil está extremamente atrasado na sua modernização de regras do setor público e há muito tempo a gente sabe disso então não é uma novidade o que a gente o que eu estou falando aqui e nem o que se sabe dessa desse atraso vamos dizer no que seria a modernização do setor público para cumprir melhor o seu papel por que que a gente sabe disso a OCDE se vocês sabem a OCDE faz avaliações a convite dos governos não é um observador externo que vem aqui faz relatório e diz o que é para fazer não a convite do governo federal a OCDE fez um primeiro relatório sobre gestão de pessoas no Brasil em 2010 e lá está muito claro escrito isso que o nosso sistema de carreiras é completamente difícil de lidar com esse sistema porque são além de muito rígidas são muito segmentadas as carreiras são muito segmentadas e não há nenhuma perspectiva de aumento de complexidade na tarefa ou na atividade do servidor ao longo da carreira a carreira é um passar de anos no setor público no Brasil sem reservar ou sem atribuir maior complexidade à medida que se avança na carreira isso é conquistado ao lado por cargos comissionados por funções gratificadas etc mas não faz parte da nossa estrutura de carreira e são inúmeras carreiras e cargos avulsos basta dizer que a tabela de remuneração do Poder Executivo Federal tem 682 páginas de julho do ano passado que é a última que está disponível ou seja é um sistema absolutamente incompreensível incompreensível como é que você pode ter uma tabela de remuneração que tem 700 páginas quase 700 páginas só para o Poder Executivo Federal então isso já estava dado lá estava dado lá também nesse relatório de 2010 a questão do salário inicial a remuneração inicial muito alta então lá os argumentos que depois foram melhor explicitados num outro relatório do Banco Mundial em 2017 que o Estado Brasileiro não é inchado isso é uma falácia isso faz parte do debate ele não é inchado ele não tem servidores em número excessivo mas custa muito caro custa muito caro pela estrutura de remuneração por essa questão dos salários iniciais pela intransparência que vão sendo criadas as verbas indenizatórias e tudo que vocês sabem a respeito de como chegamos aos super salários apesar do teto constitucional enfim então isso está lá em 2010 está lá em um outro relatório da OCDE em 2019 o desajuste que é a nossa forma de concurso público então enquanto o mundo inteiro seleciona pessoas com as competências requeridas para aquela função o nosso é uma prova de conhecimentos e títulos para números imensos enfim não é possível selecionar assim pessoas com vocação com competência para aquele cargo isso o Canadá já fazia a gente um cooperante do Canadá na ENAP que era diretor de RH do serviço prisional canadense estou falando de quase 30 anos atrás e eles já faziam naquela época jogo de papéis entrevistas para selecionar agentes penitenciários e aí a gente falou nossa mas como assim e ele disse não o serviço prisional canadense tem uma missão e tem valores e acredita que a sua missão é contribuir para aquelas pessoas que estão retiradas da sociedade possam voltar para a sociedade e nós não podemos trabalhar lá uma pessoa que não acredita que isso é possível então é para falar que esse nosso medo da subjetividade nos impede inclusive de fazer seleção melhor dos servidores que entram isso também já está dito há muito tempo tem a lei nova novíssima que tem alguns avanços mas ainda muito tímidos não é possível fazer seleção de pessoas de uma maneira assim então e tem vacácios legis também nessa só entra em vigor depois e tal e também a nossa questão dos cargos comissionados e dos dirigentes públicos e dessa cadeia de gratificações no poder executivo federal são cerca de 90 mil cargos e funções gratificadas hoje estão unificados pelo menos na administração direta autáquica fundacional tem o mesmo nome mas ainda assim é um também um mundo complexo para entender e não temos um processo mais racional ou mais transparente ou mais vamos dizer não uniforme mas eu diria mais amplo de escolha de dirigentes e suas equipes gerenciais baseadas em mais do que enfim que não tem não precisava ser um concurso obviamente estou criticando o concurso não é um concurso para dirigente mas o Chile não é porque o Reino Unido faz isso há muitos anos outros países também fazem Canadá Austrália Nova Zelândia muitos países fazem e falam não mas é lá aqui não mas aqui temos do lado o Chile que tem já 22 anos do seu sistema de alta direção pública que que é uma coisa muito interessante para conhecer então isso é para dizer assim em termos de política entender a gestão de pessoas como uma política pública o Brasil precisa avançar muito ainda mas isso não impede que as organizações avancem dentro da rigidez das normas dentro de todos esses problemas e eu acho que o que a gente está vendo aqui no caso da Anvisa é um exemplo concreto disso apesar das dificuldades que existem no ordenamento geral nas normas e leis gerais é possível sim uma organização avançar em gestão de pessoas e eu acho que é esse é o que a gente está vendo e é o que está condensado nesse documento de hoje na política de gestão de pessoas da Anvisa para comentar eu quero trazer aqui a inspiração de uma palestra que eu assisti recentemente do Richard Locke o Richard Locke é um acadêmico foi diretor da escola de da Sloan School professor do MIT na escola de administração do MIT depois foi reitor um dos reitores da Universidade Brown que é uma das top também dos Estados Unidos e sempre trabalhou com gestão do trabalho o trabalho nas empresas nas indústrias enfim todo tipo de trabalho e recém faz uns talvez dois três anos ele assumiu o cargo de presidente ou diretor geral da Universidade da Apple em San Francisco e está lá então fazendo formação profissional com toda sua bagagem acadêmica está fazendo formação profissional e a palestra dele era sobre o que são good jobs o que são bons empregos bons trabalhos o que as pessoas querem de um bom trabalho e aí isso é fruto de pesquisa de décadas há décadas pesquisadores estudam isso com evidências com dados etc e o que ele apresentou foi um resumo e aqui vou fazer ainda o resumo do resumo do resumo que ele falou mas tentando reproduzir então ele diz está estruturado em quatro pilares o que são bons trabalhos e eu vou falar isso para dizer a política de gestão que está sendo publicada atende a uma boa parte desses quesitos isso aqui bom primeiro bons trabalhos requerem algumas chamadas condições de base que são ter salários decentes ter saúde e segurança no trabalho ter uma previsibilidade não no sentido da estabilidade mas uma perspectiva de permanecer naquele trabalho e não de ter que trocar de trabalho toda hora todo mês todo ano então essa também faz parte dessas condições de base que é essa perspectiva de permanência no trabalho e oportunidades de crescimento ninguém quer fazer a mesma coisa a vida inteira então isso como nesse pilar primeiro pilar que seria condições de base mas tem outros três o segundo pilar é propósito o que é propósito? é o sentimento de que estamos usando o nosso tempo em algo que vale a pena o trabalho é me dedicar a algo que vale a pena e esse faz é um dos componentes de propósito por quê? porque o senso de propósito motiva o senso de propósito engaja o senso de propósito dá força para continuar fazendo e esse propósito também é vem essa reafirmação do propósito quando se consegue resultados melhores para qualidade no trabalho para saúde para permanência no emprego então esse propósito vai sendo reafirmado o tempo todo e é o segundo pilar dos dos good jobs o terceiro é prazer no trabalho você pode ter propósito mas além disso você tem que ter prazer naquilo que você faz e aí como é que como é que isso acontece o prazer está muito no trabalho está muito associado a atividades complexas e não repetitivas sem a capacidade humana de se colocar então a atividade complexa puxa essa capacidade humana e leva ao prazer no trabalho quais são fontes dessa complexidade então a variedade do que se faz é isso obviamente não ficar repetindo a mesma tarefa mecanicamente a segunda é poder exercer julgamento nós estamos falando aí de capacidades humanas importantes então isso dá prazer você pode decidir você pode julgar você pode ter uma visão sobre aquilo que você está analisando a terceira é imaginação então você poder criar imaginar enfim e a quarta é colaboração colaboração trabalho em times como aquilo que dá prazer no trabalho eu vim a conversar passando com a Michelle no caminho sobre o teletrabalho trabalho híbrido e os encontros e o interesse também disso a colaboração pode ser virtual claro mas tem esse contato humano que também pode ser prazeroso deve ser prazeroso e faz parte do terceiro pilar que é o good jobs e o quarto e o Luiz vai gostar muito do quarto é voz é poder ter voz não só o Luiz acho que todo mundo vai gostar desse pilar também e reconhecer como importante e aí tem dois componentes essa ideia de ter voz é uma característica que pode ser instrumental então você vai lutar pelos seus interesses ou advogar pelos seus interesses mas também pode ser intrínseca como são as palavras usadas nessa apresentação do Richard Locke que é você advogar por suas ideias independente de que elas sejam diretamente beneficiárias pra você você tem ideias sobre o mundo sobre o trabalho sobre a organização sobre o que fazer etc então são duas coisas distintas ter voz pra defesa dos seus interesses e ter voz pra defesa das suas ideias que aí entra o respeito entra muito da abertura para a colocação de ideias que isso é fundamental para essa ideia essa visão sobre o que são bons trabalhos veja estamos longe daquela ideia de que é só o salário que importa certo ou só a estabilidade que importa não tem muitas outras coisas que importam para as pessoas serem felizes no trabalho que é onde a gente passa a maior parte do tempo da vida útil e pode contribuir muito bem tudo isso tem a ver com então a política de gestão de pessoas eu entendo que tem a ver inclusive com essa esse foco que foi escolhido aqui para a política de gestão de pessoas no sentido de valorizar de valorizar as relações humanas e o humano dentro do trabalhador ou do servidor da servidora que eu acho que está aqui e isso também obviamente para parar de pé falta um terceiro esfera que é das entregas estratégicas também ninguém vai ser feliz se não conseguir realizar as entregas estratégicas da organização como um todo então essas três esferas eu acho se conectam muito o que as pessoas querem de um good job o que é uma política de gestão de pessoas e o que é um plano estratégico uma visão da organização os seus compromissos aquilo que ela quer entregar e aquilo que ela entrega de fato como fundamental para para que todos contribuam e todos se sintam parte dessa dessa grande conquista que é trabalhar gostar e ajudar o mundo a ser melhor então cada um na sua dimensão claro e isso afeta todas as pessoas de uma organização cada pessoa todos os níveis gerenciais e a direção também e os dirigentes também isso tudo é fundamental que seja compartilhado e isso é a dimensão do engajamento e da motivação que segundo as pesquisas tem mais possibilidade de atuar positivamente no engajamento que são os incentivos não financeiros então passam ao lado da questão do salário gratificações benefícios os benefícios podem estar aqui mas não é enfim são outras outros aspectos que tem muito mais influência no engajamento no potencial de engajar as pessoas do que só o salário e a remuneração isso porque o salário passa a ser a remuneração passa a ser algo dado e se estabiliza ali mas o engajamento a possibilidade de contribuir todos esses outros aspectos são muito mais potentes como mobilizadores do engajamento do que simplesmente a remuneração e benefícios isso no setor público gente a gente tem uma imensa vantagem nesse sentido a nossa possibilidade de gerar valor público é muito grande e assim de grande impacto de grande contribuição e isso estimula muito que as pessoas deem o melhor de si que as pessoas possam gostar de estar aqui ter prazer no exercício da virtude que acho que é o que poderia resumir essa ideia de porque estamos todos lutando por um setor público melhor então é tirar vantagem disso potencializar essa ideia de criação de valor público como é pelas entregas pelas entregas estratégicas e alimentar com relações humanas esse senso da virtude e do prazer da virtude e eu acho que é disso que trata a política que vocês estão hoje celebrando a política de pessoal e isso tem implicações também para lideranças e para as lideranças em vários níveis todos os níveis gerenciais e aqui eu estou terminando tá gente no setor público a gente precisa de pares de competências na liderança não adianta um só não adianta ser ter muita sei lá aptidão ao risco a inovar né e não ter integridade por exemplo tá então é um par que não pode ser dissociado né e assim a gente pode achar vários outros pares né paixão por entregar resultados junto com empatia porque senão vira um trator e trator não constrói relações humanas favoráveis né ao engajamento a satisfação no trabalho e tudo aquilo que eu falei antes né é precisa então ter eu acho na minha visão e tenho escrito sobre isso que o que caracteriza uma liderança de qualidade no setor público é aquela que reúne consegue reunir esses pares de competências né ter um senso de urgência muito afinado a gente não pode esperar não pode atrasar não pode demorar ter um senso de urgência muito afinado mas que consegue combinar isso com métodos colaborativos de trabalho né então são pares pensar em pares de competências que possam se assentar né num profundo senso humanístico né e eu acho que com foco nas pessoas nas suas competências nas suas capacidades de serem humanos né de serem seres né e eu acho que isso está traduzido na política e o que eu desejo de fato né de ter notícias disso é que ela seja vivenciada né porque eu acho que esse é o agora é o maior desafio eu acho que já já teve um grande desafio que foi chegar né nesse texto bonito que a gente tem pra ler né muito bem isso muito coerente mas agora é a junção disso com o planejamento estratégico o exemplo das lideranças em todos os níveis né adesão a isso em todos os níveis né para que isso possa virar de fato né vivência né que seja vivenciado porque essa política diz respeito sobretudo a comportamentos e atitudes e isso se faz no dia a dia e eu quero desejar sucesso para vocês nessa implementação e acompanhamento e revisão e acerto isso é aquilo que a cada dia ganhem mais adeptos né para essa linha do respeito e do resultado tudo grudadinho assim que acho que é o que dá a liga para a gente enfrentar né o presente e pensar no futuro de nossas organizações obrigada gente eu não sei se eu passei do tempo se tem perguntas não sei se tem muito obrigada nós queremos agradecer professora Regina mais uma vez e passamos a primeira mesa do dia ok um momentinho por favor podemos abrir para perguntas Cristian a professora perguntou professora por favor temos alguma pergunta no auditório alguém gostaria de aproveitar a presença né sim tem microfone aqui fica à vontade oi bom dia quero agradecer pela apresentação muito muito rica muito instigante eu sou João Tavares trabalho com biológicos é o cenário que você apresentou cada um de nós conhece um pedacinho dele alguns mais outros menos e a pergunta que fica é como ir para a prática porque no dia a dia é esses conceitos dessas melhorias possíveis é se perdem na rotina básica a Anvisa tem uma questão muito talvez problemática nesses 20 anos que eu trabalho aqui que é a falta de espaço para crescimento científico técnico e científico do especialista que quer crescer na parte técnica do trabalho é as as posições de gestão as posições de assessor de diretor capturam esses especialistas frequentemente então o horizonte que as pessoas tem quando querem crescer na carreira é ir para os cargos de gestão ou esse tipo de cargo comissionado a senhora conhece algum exemplo de solução para isso no serviço público para que as pessoas pudessem também crescer por exemplo a Danisa apresentou o número de doutores da Anvisa talvez 5% eu achei pouco se a gente for com nossos pares FDA EMA eles já são doutores quando chegam lá né e já entram numa área que eles já fizeram uma carreira científica então é um é um grande problema que eu vejo aqui na Anvisa é João é essa é uma situação bastante corrente não não só com vamos dizer de conhecimento que são mais pesquisadores e tal né como em outros casos também no setor público exatamente porque é aquilo que eu me referi como a organização as nossas carreiras não são carreiras as nossas carreiras são empilhamento do tempo que passa né e o e o aumento de salário mas sem aumento de responsabilidades e tem essa questão que o caminho é ir para a gestão cargos de gestão para poder assumir mais responsabilidades o exemplo que eu conheço é de novo do Reino Unido aliás é super fácil conhecer vocês podem olhar o site é muito simples muito explicado o Reino Unido tem não tem mais carreira tem profissões são 20 profissões 20 tá aqui nós temos 2 mil cargos e cerca de 140 carreiras no Poder Executivo Federal né então a profissão eles tem uma profissão de análise né então vai ser análise no seu campo e aí como essa carreira é feita a pessoa escolhe se candidata na profissão e começa em algum ministério né então ela pode ir subindo lá ou que lá chama departamentos ou mesmo as agências né as agências ou pode ir subindo em concursos ou concursos processos seletivos abertos para especialistas vai se tornando sênior naquilo que faz por exemplo nessa carreira de análise tá e enfim a gente não tem isso aqui o que a gente tem são algumas colaborações tem outra coisa que o Reino Unido tem e o governo do Ceará criou aparentemente em paralelo assim sem se inspirar exatamente lá que é a ideia do cientista-chefe né o cientista-chefe não sei se você conhece isso é é alguém é um acadêmico é um pesquisador profundo de muita cancha naquela área e que vai assessorar diretamente o secretário de estado ou o ministro naquele campo específico e esse cientista-chefe tem lá uma equipe que de pesquisadores que desenvolve estudos sobre temas específicos para resolver problemas aplicados né então acho que essa também é algo que é importante que os pesquisadores entendam né pesquisa básica se faz na universidade agora se vem para um órgão do executivo tem que ser pesquisa aplicada ligada aos desafios daquela entidade né então eu não vejo como resolver isso numa organização só né não acho que a Anvisa possa sozinha resolver isso porque é um problema da política geral de gestão de pessoas que a gente tem né e que houve essa ampliação dos tipos de cargos comissionados antes era só direção ou assessoramento hoje tem de projeto disso daqui são acho que quatro hoje né ou quatro tipos mas ainda assim não sei se dá conta né dessa possibilidade de continuar pesquisando já ouvi assim que como muitos órgãos faltam servidores né tem menos do que o necessário então é difícil dizer que alguém vai poder se dedicar unicamente a pesquisa né a rotina tem que dar conta os pafis tem que pafar né e então é é sem estafar mas tem que pafar então eu acho que é um ponto que não dá para resolver aqui dentro só me parece né é um problema mais estrutural da nossa organização é e isso também acontece nos estados e nos municípios né Oi nós temos mais uma participação nosso colega Jorge por favor Jorge você mesmo Jorge aqui Jorge por favor vou pedir para que todo mundo use o púlpito porque como a gente está gravando é mais interessante o João acabou numa posição difícil para a gente gravar liga aí para a gente doutor eu acho que já tem esse negócio dessas carreiras típicas se eu não me engano está todo todo alencado na na câmara só faltou aprovar né inclusive os especialistas em regulação estão nas carreiras típicas de estado eu vi isso em algum lugar eu acho que foi no governo do passado ele tentou aprovar uma reforma administrativa eu acho que na próxima né depois da tributária eu acho que a próxima vai ser administrativa eles vão ressuscitar aquela reforma que tem né e com certeza eles vão usar aquilo junto porque já começou a reforma né essa negociação de 20 níveis já estava previsto na reforma administrativa então já está alencado em 2016 só para encerrar eles a gente tinha 20 pontos 10% de aumento o Sérgio Mendonça foi lá tirou 10,5% de aumento nosso e jogou para essas tais carreiras típicas de estado se ninguém lembra disso eu lembro entendeu é por isso que a gente não está junto da ABIN que a senhora citou como que a senhora citou como agência executiva a gente está agência reguladora ABIN e auditor analista tributário da receita que são as as carreiras de área meio que são as três né que mais são bem remuneradas eu não sei se tem outra área meio ó existe desde o governo Fernando Henrique já tinha projeto de lei com as carreiras típicas de estado o problema é o que eu disse vai para o congresso e todo mundo arruma um deputado para chamar de seu que vai lá e propõe acrescentar mais uma tá então eu não sei qual é a lista que está lá hoje nós temos o FONACAT né o Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado que se autodenominam carreiras típicas de estado né então não é uma não é um assunto simples quer dizer se fizer se for ler o decreto lei 200 não desculpa não é o decreto lei 200 é uma lei de 1974 que eu não sei de cabeça mas eu uso quando eu mostro transparências já definia lá as carreiras típicas de estado e depois isso é 74 teve uma junção em 80 e mais uma adicionou mais um um grupo em 80 e poucos tá tá lá se quiser aquilo é uma boa definição mas acontece que tem que enfrentar né todas os as carreiras que querem ser típicas de estado então eu não sei se está pronto para votar não sei se vota fácil não acho que a próxima reforma será administrativa e não acho que será também recuperado né aquela proposta que foi do governo anterior porque tinha ali né coisas muito polêmicas né e foi e também era um governo que era vamos dizer bastante oposto ao que temos hoje então acho muito difícil que reaproveite aquilo lá tá bom vamos vamos aguardar para ver ok tá bom obrigado Jorge tem mais algum colega interessado em fazer alguma outra contribuição vamos aproveitar a presença da nossa palestrante por favor você pode se dirigir ao nosso púlpito aí você se apresenta por gentileza bom dia não tem como ficar quietinha eu sou assim quando veio eu não sou da Anvisa sou parceira sou da Fundação Oswaldo Cruz de Brasília Flávia Elias pesquisadora em saúde pública e quando o colega falou né da formação de doutorado e tudo aí eu não consegui Regina ficar quietinha com essas provocações faz parte né e você falou das colaborações né e eu fiquei pensando do trabalho que a GGPES tem fazendo com várias parcerias e a gente tem alguns órgãos não só Feu Cruz mas parcerias com negociação de doutorados profissionais na qual o foco né do projeto é projeto aplicado para a resolução dos problemas de atuação de onde a pessoa está inserida então eu tenho assim é algumas experiências né de doutorado profissional acho que Federal da Bahia algumas outras né instituições trabalhando com setores públicos que são órgãos executivos ou regulatórios com essa proposta sabe e aí é só para lembrar disso e comentar que muito boa sua fala Regina pensando naquele quarto pilar né da criatividade e eu sei como é a gente como a gente apoia alguns processos aqui com alguns estudos de síntese a gente entende como é quando você tem uma profissão né que tem que seguir muitas regras tem que analisar muitos dossiês né tem um trabalho muito regrado como deve ser difícil esse processo de criatividade e aí é com certeza eu estou até com a Cátia aqui do gestão de pessoas lá da Fiocruz a gente se inspirou achou muito legal a programação do tempo de florescer e aí eu fiquei assim pensando né como que algumas carreiras que tem processos muito fechados né podem criar nesse mecanismo e eu acho que que essa criação realmente ela tem essa coisa relacional da interação do que que você pode nesse pilar de trabalhar mas também ser feliz né então é mais um comentário para não perder oportunidade também Clávia legal isso só me abre a possibilidade de falar sobre formação profissional que é assim a minha paixão é eu a gente acabou de ter aprovado o doutorado profissional na na FGV São Paulo na escola de administração porque o de direito já tinha sido aprovado antes e que vai junto com o mestrado profissional em gestão e políticas públicas que eu coordenei o projeto e coordenei esse mestrado por nove anos também lá na GV o Brasil não está atrasado só em questão de administração pública está atrasado também na visão que existe sobre o que é a pesquisa acadêmica enfim ainda valoriza apenas as publicações em journals e agora não serve mais da lista Qualis da Capes tem que ser da lista ABS do Reino Unido e que é isso que conta que são journals são periódicos científicos que ninguém vai ler que de pessoas quem lê não entende sobre do Brasil enfim é um é um problema sério que quem começou isso de novo foi ao Reino Unido e já mudou muito esse sistema não é mais só pontinho do que em publica esse é o acadêmico e o profissional a ideia é que seja voltado para a solução de problemas o risco é que servidores não só servidores mas principalmente servidores públicos vejam esses programas principalmente do doutorado como um trampolim para dar aula à noite em universidade enfim e sem focar nessa questão de contribuir para resolver problemas da sua ou de outra organização muitas vezes você no mestrado profissional por exemplo a gente no começo pedia para ser de outra organização para tirar inclusive qualquer tipo de limitação que a pessoa pudesse ter ao estudar e propor melhorias um exercício de solução solucionador de problemas e aí o doutorado em nível mais avançado existem vários doutorados profissionais em várias áreas aproveito aqui para fazer a propaganda do nosso vamos abrir inscrições proximamente está bom tem mais uma participação Gustavo meu colega da Plan bom dia a todos professora Regina muito obrigado pelas brilhantes reflexões eu ia fazer um comentário do Richard Locke eu só repeti o que ele falou eu ia fazer um comentário justamente ainda nessa questão dos doutorados o Aderson Costa presidente do IPT ele fez um post hoje justamente falando sobre essa questão de lista de ranking das universidades e ele trouxe uma lista diferente uma lista curiosa que é a lista das universidades de acordo com o número de startups criadas e cita lógico aqui porque o Vale do Silício é o Vale do Silício porque tem uma aproximação com o ecossistema e a universidade está ali com o cito aplicado e eu estou trazendo essa informação porque ele faz essa reflexão mesmo justamente que infelizmente nossos rankings ainda são muito baseados nessa questão das publicações e trazer essa discussão para nós ela é muito importante comungando com a reflexão que o João trouxe porque muitas vezes o que a gente vê no serviço público e numa instituição como a Anvisa que deveria ser diferente olhar para os doutorados olhar para esse nível de conhecimento que nós temos que desenvolver como capacidade de uma forma de investimento de fato num dos principais capitais que a agência tem que é o conhecimento o poder regulatório a função regulatória a responsabilidade regulatória demanda isso e nós temos sim que fazer um investimento nas pessoas no conhecimento porque a gente lida com questões de fronteira tecnológica a todo momento e aí não é só a tecnologia dura não é só o produto para a saúde mas uma tecnologia social também nós temos grandes desafios na sociedade e precisamos ter essa compreensão de que esse conhecimento é fundamental então eu queria mais contribuir nessa linha de como se você conhece experiências ou você tem uma perspectiva dentro do setor público não só o Brasil mas da sua experiência que você tem sobre esse investimento de como é visto o doutorado o investimento nesse tipo de capacitação você já trouxe um componente que é a questão aplicada a soluções de problemas você trouxe esse exemplo aqui da lista de startups mas para o setor público se a gente tivesse a lista dos doutorados das universidades focados em resolução dos problemas das sociedades sociais ou das questões dos desafios institucionais seria um grande investimento nesse sentido então esse é um componente vou aproveitar que eu já estou aqui para você fazer uma reflexãozinha o que você tem visto sobre o desafio da tecnologia a gente tem falado muito também aqui de inteligência artificial como você vê esse profissional esse servidor público do futuro tem os pensamentos os otimistas demais e tem os refratários demais com medo de ser substituído pela tecnologia se puder também comentar esse componente eu agradeço pela contribuição que pode dar aqui para nós muito obrigado legal Gustavo sobre o primeiro ponto o que eu quero é eu lembrei aqui a carreira dos EPPGGs tem uma gestão de liberação para mestrado doutorado não sei se vocês conhecem e acho que podem ir lá saber como funciona e se eles tem outros podem ter também claro que a situação de vocês talvez seja mais apertada vocês são imprescindíveis entendi já que estão com o número reduzido estão entrando 50 mas talvez precise muito mais que isso e tal mas eles tem um percentual da carreira que pode ser liberada a cada vez para mestrado e doutorado e inclusive liberação com remuneração eu estou falando só para ali o pessoal não o doutor barra 2 não está aqui para mim acho que o ponto mais é como a gente percebe isso como a instituição valoriza isso não como um privilégio ou algo que é vou tirar férias quem faz doutorado sabe que não é por aí mas essa visão dentro do centro do serviço público mas isso tem que ter gestão também gestão de pessoas porque eu entendo que isso tem que ser revertido para a organização não dá para ir fazer lá uma coisa que é absoluta o seu interesse não tem absolutamente nada a ver com a organização os desafios da organização e tal então por isso que eu citei aqui a história de querer o título para poder ir dar aula à noite ter um segundo vínculo uma segunda remuneração e tal acho assim aí eu sou defesa do setor público entendeu defesa da organização porque tem que juntar uma coisa com a outra não é ali o livre pesquisar o livre estudar ficar cinco anos lá estudando uma coisa que não tem nenhum interesse então esse tipo de acordo entre o projeto de tese o que vai estudar a organização e tem que caber dentro do quantitativo de pessoas que tem na organização é isso ah sobre a tecnologia né enfim até vejo coisas assim ah o mundo digital eu falo gente isso já foi já vamos falar de pós isso porque já está né enfim domina tudo já tem gente usando muito bem a inteligência artificial a seu favor o exercício do seu da sua profissão né e tem gente que faz copa e cola que não adianta nada né então eu não não sei eu não entendo não sou nada dessa área eu só acho que o ser humano é insubstituível não tem não tem como né então acho que a gente tem que aprender e fazer o melhor uso possível de tudo isso mas não tenho medo não de robô de nada disso nós vamos continuar por aqui tá bom obrigada gente mais uma vez muito obrigada doutora Regina excelente esse momento de participação que tivemos e passamos então a primeira mesa do dia sobre pessoas transformam instituições e para moderar os trabalhos convidamos a servidora da Anvisa coordenadora da CSQFDT Michele Cecília dos Reis Oliveira tenho palavra então a coordenadora Michele que convidará os nossos palestrantes da primeira mesa bom dia gente primeiro obrigada pelo tempo de vocês a gente sabe que essa agenda por mais importante que seja concorre com tantas outras então de verdade muito obrigada como o Danitza já falou e eu não posso deixar de agradecer esse evento é um evento que foi gestado por pelo menos cinco anos então enfim é realmente uma celebração para a gente então é um motivo de muito orgulho poder estar aqui mas vamos lá vou convidar vou convidar os nossos palestrantes para esse debate agora da mesa vou começar chamando o Lucas Lucas Porto por favor obrigada e tanto faz e a Lívia Ramalho que também é nossa servidora mas está no MGI então o objetivo dessa mesa é a gente demonstrar como o trabalho coletivo o engajamento a colaboração e o desenvolvimento contínuo das pessoas são essenciais para a transformação e o fortalecimento das instituições utilizando exemplos e experiências reais de sucesso para nos inspirarmos vou começar pelo Lucas então o Lucas ele é representante do Movimento Pessoas à Frente vou deixar que ele se apresente melhor Lucas a quem eu agradeço enormemente a disponibilidade de estar com a gente e cada um de vocês vai ter 15 minutinhos de fala e depois a gente faz um debate aqui moderado por mim bom dia a todas e a todos agradeço o convite Michele em nome da Danitza parabenizo todo o esforço de vocês costumo dizer que estar na administração pública requer que a gente faça escolhas todos os dias as mais estratégicas e as menos estratégicas tive a oportunidade de ser secretário municipal de planejamento e gestão e onde eu tive a oportunidade de conduzir algumas experiências e é especialmente especial para mim estar aqui porque minha família também é da área da saúde minha mãe atuou por mais de 30 anos na vigilância epidemiológica do estado de São Paulo então é muito bacana até mandei uma foto para ela olha onde eu estou hoje então muito bacana e muito muito bacana e incrível ver uma agência tão fundamental não só para a segurança do país mas para o desenvolvimento do nosso país como essa aqui investir em pessoas que é o nosso papo de hoje eu trouxe uma apresentação não sei se ah tá bom obrigado prometo que vai ser bem rápido acho que o pessoal já deve estar com fome inclusive e é difícil falar depois da professora Regina foi minha professora também na na GV a outra apresentação spoiler né gente essa é a minha eu vou ficar de pé aqui um pouquinho só para eu ir acompanhando também o briefing do evento veio com essa esse tema né de pessoas transformam em instituições é fica até difícil responder isso depois de que vocês passaram pelo covid né como foi bem colocado aqui acho que tá mais do que claro né para vocês que pessoas de fato é transformam em instituições é mas eu queria trazer uma provocação aqui para vocês acho que vocês estão conseguindo ver bem né agora que apagou a luz e eu fiz questão de trazer um exemplo não da saúde né só para a gente pensar um pouquinho fora do do contexto de vocês são duas escolas não sei se tá dando para ver aqui eu peguei a foto do do Google Street View né uma escola que chama duas escolas municipais uma MF Firmino Tiburcio da Costa MF José Bonifácio que quanto que vocês acham que é o IDEB dessas duas organizações IDEB o índice né de educação de educação básica o que que influencia o IDEB na visão de vocês só rapidamente uma o que que vocês acham o que que influencia o IDEB estrutura corpo docente gestores o desempenho o IDEB mede né o fluxo e aprendizagem o que mais pode influenciar o IDEB a qualidade do ensino a o que a estrutura né a fachada a localização da escola o ambiente de trabalho enfim são vários fatores né a educação de uma criança é muito complexa e são N fatores que influenciam o que ela vive dentro e fora da escola enfim alguma de vocês falou a localização da escola a Firmino tem o IDEB dos anos iniciais de 5.7 ela está na posição 191 e ambas ficam em São Paulo então não é que uma fica em São Paulo e outra numa região um pouco mais pobre talvez que tenha influência né nível de renda da cidade tudo isso pode ter influência a José Bonifácio tem o IDEB de 7.1 e está na segunda posição da cidade de São Paulo é a segunda melhor escola do ensino fundamental pública da cidade de São Paulo e a Firmino na posição 191 quem estuda um pouquinho mais educação sabe a diferença que faz um ponto e tanto de diferença no IDEB o que isso significa em termos de aprendizagem da criança significa muito o impacto disso na vida inteira dessa criança mas poxa São Paulo é uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes muitos quilômetros a gente tem bairros muito ricos e bairros muito pobres vocês poderiam dizer poxa mas talvez a José Bonifácio fique em Pinheiros em no Itaim enfim elas ficam a 15 minutos a pé de distância uma da outra no mesmo bairro na mesma cidade 15 minutos a pé de distância uma da outra e eu peguei esses dados do Quedu que é uma plataforma bem bacana e eles trazem a partir do Saeb que é a pesquisa da educação eles trazem outros indicadores interessantes porque aí vocês podem me dizer ah mas talvez essas crianças tenham famílias muito diferentes o que eu com perfis demográficos muito diferentes o que eu duvido porque geralmente as escolas fundamentais atendem o público do bairro e aí a gente julga que quem está morando no mesmo bairro a 15 minutos de distância a pé tem um pouco do mesmo perfil demográfico a diferença tem um indicador que é mães de alunos com ensino superior não é muito grande a diferença uma escola tem 12% a outra escola tem 18% uma diferença importante mas não gigantesca só que quando a gente olha para outras perguntas da pesquisa da pesquisa a gente olha que a escola obviamente que tem maior IDEB 65% dos pais costumam conversar sobre o que acontece na escola contra 36% na escola feminino que tem a diferença de um ponto e tanto do IDEB 37% dos alunos na José Bonifácio costumam ler livros que não são das matérias contra 16 livros 16% dos alunos da escola feminina aí para mim quando eu comecei a pensar nessa palestra que eu falei poxa o que eu vou falar para os servidores da Anvisa depois da pandemia para mim isso aqui é o exemplo claro e eu demorei 15 minutos para pegar esses dados aqui para mim isso aqui é o exemplo claro do quanto que pessoas transformam em instituições a gente tem duas escolas municipais que aparentemente tem a mesma infraestrutura aliás afirmino parece ter uma infraestrutura até melhor está mais bem pintadinha mas o resultado do IDEB é muito diferente para mim a única variável que depois dessas análises aqui que explica é quem está lá dentro da escola porque inclusive elas ficam dentro da mesma regional de educação na cidade é o mesmo supervisor de ensino é a mesma cidade o mesmo bairro o mesmo perfil demográfico de pessoas dos pais a mesma regional de ensino o que que explica essa diferença de IDEB com certeza essa diferença de 36% para 65% são as iniciativas que a escola faz para trazer os pais para dentro da escola eu não tenho dúvida disso eu não tenho dúvida e olha o impacto desses projetos que tem pessoas por trás deles conduzindo é o impacto as duas escolas tem mais ou menos inclusive o mesmo número de crianças não é tão maior que a outra a José Bonifácio se não me engano tem quase 500 e a Firmino tem 600 são 100 alunos bastante mas também não gritantemente diferente esse é o impacto do que pessoas tem nas instituições e na vida das pessoas e aqui a gente está falando das crianças que são o presente e o futuro do nosso país é muito claro esse é o impacto que vocês têm no país inteiro para a nossa proteção e para o nosso desenvolvimento então eu queria só trazer essa provocação não há dúvidas não tem dúvidas que a Anvisa está acertando muito em dar espaço da política de gestão de pessoas e que bom o movimento Pessoas à Frente é uma organização suprapartidária e plural que investe na gestão de pessoas no serviço público a gente é uma organização que foi fundada por outras organizações do terceiro setor que incentivam projetos de gestão pública e essas organizações perceberam que ao longo da atuação delas elas perceberam que o que fazia diferença para os resultados e para os projetos que elas ajudavam o setor público a construir era a liderança que estava lá conduzindo o projeto eram as pessoas os times que estavam conduzindo os projetos e aí essas organizações falaram poxa é urgente que a gente invista em lideranças públicas em servidores e aí o movimento Pessoas à Frente surge como esse lugar esse locus de reunir servidores pessoas que estão na academia especialistas enfim para que a gente possa estudar gestão de pessoas no serviço público e construir propostas que façam essa temática avançar no país a gente contribui muito a professora Regina falou aqui da recente lei de concursos que foi aprovada no Congresso Nacional que permite traz várias inovações possíveis para os concursos a gente influenciou bastante as discussões prévias para essa lei e que os parlamentares entendessem a importância disso então a gente tem uma atuação muito forte também no Congresso a professora Regina falou de cada um tem um parlamentar para se chamar de seu a gente não tem um parlamentar para se chamar de nosso pelo contrário a gente incide para que essas propostas de fato avancem através de debates bastante democráticos então a gente acredita que com basicamente a nossa missão a nossa visão é que com lideranças públicas que representam toda a diversidade da população brasileira mais aptas e com condições necessárias a gente vai ter um melhor estado é muito simples se a gente tiver pessoas que representem a diversidade da população brasileira mais aptas e com mais condições a gente vai ter um melhor estado a gente vai ter melhores políticas públicas eu costumo dizer que o setor privado já fala disso sei lá quanto tempo e a gente às vezes a gente precisa ficar falando obviedades infelizmente é opa pra cá então a gente entende que lideranças e aqui não não olhem para o termo lideranças públicas só com quem para quem está em cargos de tomada de decisão às vezes a liderança tem muito mais a ver com a ação das pessoas em relação a um projeto em relação a uma iniciativa a uma propositura então através dessas lideranças a gente entrega melhores resultados como é o caso das escolas ali eu tenho certeza que a diretora a gestora pedagógica de uma escola e de outra tem influência naqueles resultados tenho absoluta certeza e aqui eu trago só uma referência também um pouco mais teórica assim como a professora Regina trouxe depois eu mando para a Michelle essa referência que é de um livro que chama Para Além do Desempenho e esse livro ele traz essa perspectiva da saúde organizacional de uma organização pública e ele coloca a liderança sempre no eixo central que influencia todo o resto basicamente ele fala que para uma organização ser efetiva precisa de um alinhamento interno precisa de uma qualidade da execução do que ela faz e precisa de uma capacidade de renovação e inovação assim como nosso colega ali falou da tecnologia e tal então uma organização é efetiva na medida que ela tenha esses três elementos de gestão alinhamento interno qualidade da execução e capacidade de renovação só que perceba que em todos eles tem uma o quadradinho vermelho aqui do centro que é pessoas isso aqui dá o resultado da escola é simples então de novo parabéns para vocês que estão investindo e lançando essa política e só para finalizar um aspecto muito importante para o movimento pessoas à frente como eu disse é a diversidade a gente acredita que não tem como enfrentar os desafios complexos que a gente vive hoje se a gente tiver os mesmos tipos de pessoas principalmente nos cargos de liderança a OCDE fez um desculpa o BID fez um estudo recente com 15 países da América Latina da América Latina e o Brasil em termos de mulheres em posições de liderança no serviço público está na posição 15 ou seja a gente é o último quando a gente olha os cargos de liderança da administração pública federal mulheres negras ocupam 11% desses cargos em que pese mulheres e pessoas negras sejam a maioria da população mais de 50% então e eu não estou falando isso por uma questão apenas de justiça social isso é importante mas eu estou falando isso de uma perspectiva da qualidade da execução os problemas são muito complexos não dá para ter o mesmo perfil de gente nas equipes liderando as equipes não dá simples assim porque a gente não consegue capturar a complexidade dos problemas e resolver com mais efetividade então não é só uma questão quando a gente traz a importância de ter mais mulheres a importância de ter mais pessoas negras não é só uma questão de justiça social uma questão de desempenho organizacional e só para fechar 56% o movimento pessoas à frente em 2021 e 2023 fez uma pesquisa com o Datafolha a gente encomendou uma pesquisa com algumas perguntas e essa pesquisa trouxe alguns números interessantes 56% dos brasileiros afirmam que não se veem representados tampouco acreditam que os servidores conhecem os desafios da população talvez isso é porque só 11% das mulheres negras ocupam posições de liderança as pessoas não conseguem se enxergar 71% concordam que teriam mais confiança se os ocupantes de cargos importantes fossem mais parecidos com eles e 8% da população brasileira acreditava que os cargos de liderança do governo eram ocupados pelas pessoas mais competentes claro que tem uma influência aqui também dos cargos eletivos mas isso representa um pouco também o quanto que é necessário para a democracia brasileira inclusive a gente investir na falta de gestão de pessoas a gente tem um desafio cultural sistêmico estrutural aqui a ser enfrentado e acho que a Anvisa dá um passo muito importante estratégico no enfrentamento desses desafios aqui muito obrigado obrigada Lucas acho que o Lucas traz uma reflexão muito rica que é sobre dizer obviedades e quantas vezes a gente tenta não falar sobre obviedades como se obviedades fossem simples e não é que obviedade é simples a obviedade só é óbvia mas é óbvio porque a gente está diante de problemas tão complexos muitas vezes que a gente acha não não é possível que o óbvio vai resolver e muitas vezes de fato é isso que a gente precisa de olhar e olhar para as pessoas como pessoas não pessoas como mais uma ferramenta da ignição que precisa rodar aproveitar as pessoas e os seus talentos respeitando as suas histórias porque quando a gente fala de diversidade certamente se a gente melhora desempenho a gente melhora porque a gente traz a história das pessoas elas se representam Lívia fala muito isso sobre que pessoas seguem outras pessoas e é verdade a gente não segue norma a gente não segue e aí quando a gente não se vê representado a gente tem esses dados que o Lucas trouxe para a gente então obrigado Lívia bom dia boa filha a casa torna né gente e é muito bom estar em casa também talvez a voz embargue porque para mim é muito emocionante estar aqui e eu acho que eu já faço um convite para nós que é a gente precisa humanizar os ambientes de trabalho e a gente como humanos temos nós todos temos emoções tem alguém aqui que não tem emoção ainda bem ninguém levantou a mão e eu gosto assim inclusive de começar também perguntando para nós o quanto cada um de nós tem impactado onde a gente está aqui na sua equipe na sua casa como que a gente tem afetado as pessoas ao nosso redor e eu vou falar um pouquinho sobre isso mas para começar eu vou contar uma história eu adoro histórias estive aqui inclusive há uns seis anos eu acho ou sete talvez falando gente que inspira inspira Anvisa na época eu estava na inovação mas para começar me chamo Lívia Ramalho sou da turma 2007 aqui da Anvisa passei no concurso ainda estava aqui ao curso fazendo o estágio do último semestre não sabia muito o que era se servir ao público não tinha essa compreensão do impacto que eu ia ter sendo servidora pública e sendo servidora da vigilância sanitária não tinha noção muito claro do que era sistema único de saúde o que eu sabia era que meus pais eram servidores públicos era uma oportunidade que eu precisaria estudar para ter minha condição de sobrevivência de independência e foi o que eu fiz passei passei nas vagas mas caí bastante porque eu não tinha nem graduação ainda e enfim muitos desafios mas cheguei na Anvisa numa área que eu pesquisava durante a graduação e logo entendi que não ia ser tão fácil não ia ser tão poliana como eu imaginava empolgada aquela ingenuidade da juventude bobinha logo ouvi que não era tão fácil e comecei a me desengajar sabe aquela síndrome que a gente fala do domingo a musiquinha do Fantástico toca você se arrepia nossa não quero ir não segunda-feira era aquela coisa eu cheguei a quase um processo de adoecimento de fato de não ter vontade de levantar depois de sete anos na mesma área eu consegui ir para a área que eu sempre quis e lá eu entendi que dava para ser feliz no trabalho dava para ser produtivo no trabalho me sentia pertencente eu tinha conexão com o que eu fazia eu via importância no que eu fazia e a equipe fazia toda a diferença os amigos que eu fiz fizeram toda a diferença e fazem e aí de novo uma mudança de gestão com comportamentos não saudáveis isso fez com que parte da equipe adoecesse e eu aguentasse só mais seis meses nessa área e isso me fez me causou um conflito muito grande porque eu fiquei gente eu sou produtiva eu estou feliz eu estou vendo o sentido no que eu faço mas eu não posso ficar aqui porque eu não vou dar conta não tenho sustentabilidade precisei recalcular a rota e foi aí que a farmacêutica especialista decidiu que ia começar a fazer uma transição de carreira por outros N motivos e sofrimentos da vida terapia psicológica ajuda né gente e aí fui estudar bem-estar no trabalho fui estudar liderança humanizada e gestão inclusive enfim fui fazer psicologia não é parece fácil em três minutos né gente mas eu demorei uns dois anos para entender que eu precisava mudar de rota porque eu já tinha uma carreira né eu trabalho não como assim eu já impactava eu gostava do que eu fazia demorei esses dois anos mas fiz hoje eu sou psicóloga também e comecei a entender como é que eu podia ajudar a Anvisa a também recalcular algumas rotas a fortalecer ações de gestão de pessoas que muitas vezes são desafiadoras né e a gente não chegou a gente está falando dessa última gestão né de cinco anos para cá mais ou menos mas o amadurecimento é histórico né a gente e a gente às vezes esquece porque quando a gente está todos nós humanos quando a gente está vivendo alguma crise que a gente acabou né a gente está vivendo os efeitos ainda da pandemia quando a gente está numa crise a gente tem a tendência a ver tudo ruim Ariano Sossuna fala assim perto do buraco tudo é beira e a gente perde um pouco essa noção da perspectiva do quanto que a gente já caminhou e aí quando eu comecei essa jornada eu fui batendo em porta fui na inovação eu falei não estou precisando de ninguém aqui não para a gente fazer alguma coisa diferente bati na porta mesmo na época era a Mônica e ela falou vamos gostei disso então mais uma pessoa ali que estava pensando em fazer diferente depois fui bater na porta da gestão de pessoas como voluntária e nisso fiquei sabendo que tinha um outro colega meio doidinho que nem eu né Marcelo que também foi bater na mesma porta ou eu queria fazer uma coisa diferente vamos pensar nas pessoas como é que a gente faz Marcelo pensou em teatro eu estava querendo mais uma pegada de formação desenvolvimento treinamento João João não está aqui mas João também estava pensando em algo e aí todos os voluntários Michele já era coordenadora Danícia gerente e só que eu ainda não estava votada lá estava como voluntária eu Marcelo João também e começamos a dividir planos de trabalho já foi o time volante embrionário né e isso faz mais ou menos uns cinco anos e a gente estava preparando para setembro um grande evento para dar o pontapé inicial nisso só que aí veio a pandemia planos totalmente mudados a gente tinha que cuidar das pessoas em outra frente que era da assistência mesmo de falar com cada pessoa daquelas incertezas medo sobrecarga pressão como é que a gente faz e aí a gente fez a primeira roda de conversa há quatro anos que foi acho que tinha no máximo dez pessoas não lembro exatamente virtual né e para minha alegria semana passada voltei também para fazer a roda de conversa e tínhamos 145 pessoas isso é processo isso é movimento isso é feito com pessoas cada um de nós aqui tem tem as nossas os nossos movimentos e o quanto que a gente tem impactado nisso né historicamente a gestão de pessoas ela foi recursos humanos a gente tinha muito aquela ideia de distanciamento eu tenho que ser neutro eu não posso fazer amigos no trabalho eu não posso ter emoções eu preciso ser um robô ironia né a gente agora está com inteligência artificial quem seremos se o a inteligência artificial vai fazer melhor que a gente algumas atividades a gente precisa voltar a reaprender a ser humano e dá para fazer isso no ambiente de trabalho ainda que sejamos uma instituição com pessoas altamente qualificadas tecnicamente atividades duras natureza dura né hard skills somos muito inteligentes e capacitados mas a gente começa precisa estar atento a necessidade de voltar a humanizar as relações e isso tem tudo a ver com os resultados que a gente vai ter a gente muito tempo priorizou só a gestão de processos e resultados isso precisa ser feito mas se a gente não colocar a gestão de pessoas como estratégica a gente não vai ter resultado a gente não vai ter o processo o melhor processo que a gente pode ter não vai ser sustentável então a gente precisa começar a entender isso e não é fácil porque é fácil na correria nos prazos a gente se desligar e se desconectar quando a gente fala de engajamento é a gente tem uma ideia de que é trabalhar 24 horas por dia sete dias não tem descanso não tem férias tem que estar conectado o tempo todo agora no mundo do trabalho então tem que responder a lógica presencial passa para a lógica remota e isso não vai dar certo obviamente eu vou só beber uma água só que isso é óbvio que não dá certo talvez em alguma medida a gente talvez sei lá um período seja importante para você estrategicamente dar um gás maior a gente sabe realidades dificuldades desafios complexidades mas não é sustentável então se a gente não pensar isso de maneira individual de equipe de liderança de instituições a gente vai adoecer e a gente não quer isso a gente vai se afastar por motivo obrigatório que é a saúde então a gente não quer e o que a gente vê quando a gente vai para as pesquisas essa pesquisa é da Marisaura Camões ela trabalha lá com a gente na diretoria de inovação governamental ela está à frente da área de ciências comportamentais em governo então pensando as ciências comportamentais para trazer melhores soluções e políticas públicas e ela tem essa tese de doutorado dela é muito interessante porque ela compara o que de fato é motivador para o engajamento no serviço público principalmente ao foco e os achados delas são muito interessantes porque diferente do privado que ainda tem muito essa questão do dinheiro tem uma perspectiva um pouco mais competitiva nós como servidores públicos nós nos engajamos quando a gente percebe significado no que a gente faz e claro que é ótimo a gente ser bem realizado fazendo bem o que a gente faz mas quando a gente percebe isso impacta o outro quanto que o meu trabalho tem impactado na ponta para as pessoas isso faz muito mais sentido só isso é necessário claro que não a gente precisa ter uma condição um ambiente que permita que a gente colabore de fato que a gente participe para isso a gente precisa conhecer as pessoas por isso que eu contei um pouco a história quem sou eu aqui a gente não confia em quem a gente não conhece o quanto a gente tem investido tempo em de fato conhecer as pessoas da nossa equipe ou vocês só falam tudo bem? tudo bem eu sempre falava estão aqui de prova Cíntia está de prova eu falo agora a resposta descritiva 30 linhas ou áudio de 5 minutos aí pode áudio só é permitido para contar causas institucionalmente não é muito bom não porque a gente vai ter que resgatar imagina ter que ouvir 20 vezes o áudio não é legal mas é importante a gente pensar sobre isso o quanto que de fato não é só saber o que a pessoa faz como é que ela está por trás do crachá o que ela tem feito será que ela está passando por alguma dificuldade ela mudou de comportamento será que ela está sofrendo costuma ser super comunicativa e não está falando mais nada ou então está reativa o que está acontecendo a gente tem se perguntado a gente tem perguntado para as pessoas chegou de uma licença maternidade será que ela está preocupada como é que está essa divisão do cuidado são coisas que a gente precisa começar a se atentar porque quando a gente percebe que as pessoas realmente estão cuidando de nós a gente vai ter um comprometimento muito maior com o nosso trabalho com o trabalho do outro e com o resultado final então a gestão de pessoas ela vai fazer com que a gente tenha melhores resultados é diretamente correlacionado aqui eu trago algumas outras evidências mas esses dados são principalmente da neurociência da construção da confiança e a gente percebe aqui comparando instituições que promovem de fato esse ambiente com alta confiança olha a diferença dos dados 50% mais de produtividade 40% menos esgotamento pelo trabalho 74% menos estresse a gente sente isso gente lembrem na trajetória de vocês os momentos que vocês foram mais engajados espero que seja agora mas tem altos e baixos isso não dá pra ser super engajado sempre mas quando vocês foram quais eram os fatores que estavam influenciando pessoas do lado gestores gestoras qualidade das relações era a atividade que você fazia era o desafio era o impacto que você causava era um projeto significativo são algumas das pistas que nos ajudam a entender como que a gente pode se engajar mais obviamente eu tô falando aqui de uma perspectiva individual e que a gente tem vários níveis vários graus de potência do que a gente pode fazer mas começa pela gente o quanto que na sua história você tem se atentado pro que você é bom pro que você faz bem pro que você gosta a gente queria muito poder fazer só o que a gente gosta tem vários sistemas que eu odeio ter que preencher então tem coisa que eu não vou gostar tudo bem tem que fazer tem que fazer mas o quanto eu conseguir no meu plano de trabalho ajustar isso pra que eu tenha bem estar pra que eu tenha satisfação pra que eu veja sentido no que eu tô fazendo melhor a gente caminha melhores relações a gente vai ter melhores resultados a gente vai ter a gente tá atento a isso a gente tem percebido o que que nos dá aquele gás aquela sensação de tão pertencimento que no final do dia você tá realizado eu vou sair daqui hoje realizada tô muito feliz mesmo assim coração explodindo e quentinho como eu gosto de falar então sim a gente precisa pensar nas pessoas não é porque é bonitinho não é porque a gente gosta de abraçar a árvore porque é legal não é porque faz a diferença faz a diferença pra nós faz a diferença pra sociedade que vai receber melhores serviços vai receber serviços que de fato elas precisem porque passa por uma investigação com as pessoas o quanto que nós como Anvisa estamos pensando no impacto social que a gente causa lá no desde a análise do processo desde uma articulação política pra um projeto estratégico o quanto que a gente tá pensando pra quem a gente tá fazendo esse serviço aqui alguns dados aqui que tem um universo a gente sabe a gente falou aqui né obviedades que precisam ser ditas mas que muitas vezes não são praticadas então a gente tem que lembrar de novo e de novo e de novo onde eu estou hoje faz um ano um pouquinho mais de um ano que eu estou na diretoria de inovação governamental fui requisitada antes disso eu comecei colaborando como time volante do LaboraGov quem não conhece o LaboraGov nunca ouviu falar levanta um pouquinho mais alto muito bom o LaboraGov é um laboratório de gestão inovadora como o laboratório de inovação tem o Gustavo aqui que começou esse movimento aqui na Anvisa também junto com a Danitza na época que era conhecimento inovação em pesquisa laboratório de inovação ele estuda 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 vê as melhores evidências testa em menor escala e dissemina as melhores práticas bem resumidamente o laboratório de gestão inovadora começou com uma servidora que logo se juntou mais uma duas servidoras que pensaram a gente precisa melhorar a experiência dos servidores das servidoras dos trabalhadores de uma maneira geral e isso hoje culminou com como que a gente pode ampliar essa construção de ambientes com segurança psicológica com confiança para a gente ter esses resultados que eu falei que a gente chega então essa é uma parte comecei lá e a gente tem outras frentes inovadoras pensando nessa perspectiva de pessoas o programa de gestão de desempenho que aqui a gente chama PGR lá a instituição federal central é PGD como é que porque que isso tem a ver com pessoas modalidade de trabalho impacta na nossa flexibilidade na nossa flexibilidade impacta na nossa autonomia a gente não é só a lógica de presencial pronto agora virou teletrabalho não não é assim vai requerer um esforço em gestão e comunicação o quanto que a gente tem construído espaços intencionais para essa comunicação funcionar ou a gente está lá só atrás do computador e não quer nem saber quem está o que está acontecendo por trás desse distanciamento isso vai impactar nos nossos resultados aqui a gente fala da frente além de formação desenvolvimento a gente tem que falar do fomento de redes a gente não pode ficar ensimesmado o quanto que a gente está se conectando porque as melhores ideias as melhores soluções elas passam por pessoas e por pessoas se conectarem não é aquela coisa às vezes acontece mas para acontecer um momento agora essa solução vai resolver não é uma pessoa só gente é muita gente junto então quanto que a gente está se conectando a importância da diversidade que o Lucas comentou a diversidade não é uma solução só para os grupos ditos minorizados é para a sociedade quantas pessoas pretas a gente tem aqui nessa sala levanta a mão por favor quem umas 5 ou 6 8 talvez a gente deve ter aqui umas 90 poucas pessoas e isso é um uma categorização para a gente pensar um universo que a gente está deixando de enxergar para a gente ter melhores soluções soluções mais assertivas então a gente precisa se conectar a gente precisa ampliar e para isso a gente precisa de dados a gente sabe quantas pessoas pretas tem na Anvisa como que a gente vai fomentar para que mais pessoas pretas estejam na liderança como é que a gente vai fomentar para que mais mulheres estejam na liderança essa representatividade importa e vai fazer diferença nos resultados que a gente vai ter aqui eu queria pedir ajuda para o professor lá de trás né Cris maravilhoso que é passar um pouquinho no site do Labora porque é uma curadoria temática muito interessante para a gente aprimorar nossas práticas de gestão a liderança ela é desenvolvível é difícil porque vai ter que requerer habilidades socioemocionais a gente aprende também só que a gente vai ter que mexer com a gente autoconhecimento como que eu aprendi a gente tem padrões de comportamentos levou tempo para eu adquiri-los como é que eu vou reaprender a ter outros para ter uma comunicação mais empática mais assertiva para de fato pensar nas pessoas isso vai requerer trabalho esforço mas dá a gente consegue passar o site rapidinho só dar um o link está aí já tá é só apertar na imagem então aqui pode baixar um pouquinho por favor olha só os temas que a gente tem cada um desses abre várias referências e vários repertórios de formas estratégias práticas para a gente melhorar o nosso ambiente de trabalho então comunicação na equipe planejar e coordenar projetos liderar engajar equipe a gente tem uma curadoria específica para gestão inclusiva então não dá mais para a gente falar ah eu aprendi assim vou morrer assim Gabriela não, não dá síndrome da Gabriela não dá ainda mais nesse movimento tão rápido de mudanças não dá mais para a gente acreditar que o chefe sabe tudo não dá para a gente achar que a gente vai saber tudo é humanamente impossível na epidemia de informação que a gente tem hoje então a gente tem que começar a colocar também porque às vezes a gente constrói esse parâmetro nossa cheguei aqui sou boa zona demais sei tudo isso distancia a gente das pessoas a gente desumaniza por isso que a gente fala de solidão da chefe isso existe porque a gente começa a achar quando a gente está em sofrimento quando está sobrecarga pressão a gente começa a se fechar para se cuidar que é necessário mas a gente perde a visão e perspectiva de que o outro também sofre que o outro também tem pressões o quanto que a gente está atento a isso pode passar e voltar para a apresentação por favor já estou finalizando só que é um desafio falar disso tudo em 15 minutos cintia você tirou uma foto minha por favor bonita para eu postar depois não vale meme tá gente estou de olho sou antenada nas redes sociais ah o QR Code dá para acessar viu gente eu nem falei mas não deu para perceber essa aqui é mais uma um convite para vocês acessarem a gente tem feito pequenos episódios dando exemplos de como o serviço público tem trazido soluções inovadoras de uma maneira de uma comunicação muito simples inclusiva fácil é bem aquela ideia de uma criança de 12 anos vai entender o que a gente está falando porque isso também é muito importante a gente tem se comunicado com o cidadão com a cidadã de uma maneira que eles entendam o que a gente faz porque isso é é importante para o nosso reconhecimento para eles entenderem a nossa importância mas também para que a gente consiga se aproximar desse público alvo de determinada política a gente tem que entender para isso a gente tem que ter a representatividade que eu mencionei também e aí eu acho que a gente volta um pouquinho na pandemia que a gente teve a oportunidade de se aproximar da população eu achei que isso foi um ganho tremendo porque domingo a gente estava assistindo uma consulta pública com o Gustavo aqui explicando os dossiês de aprovação da vacina o quanto que a gente estava numa situação caótica e muito de medo né mas foi tão impactante e tão orgulho eu senti quando eu vi aquilo as pessoas estão sabendo o que a gente faz as pessoas estão vendo a importância e o impacto dos nossos resultados isso é muito incrível lembra há uns anos quanto que as pessoas às vezes achavam que era visa era do cartão de crédito ou era do Linneu ah deve ser do Linneu ali né uma coisa né que ainda está mais próximo ainda está mais né ainda está mais aderente então é muito bacana e aí eu eu convido vocês também a outra reflexão o quanto a gente tem contado a história sobre o que a gente faz para a nossa família os nossos amigos vocês estão contando uma história triste ou uma história de muito suor e comprometimento não estou falando de mentir aqui não mas estou falando de a gente conseguir enxergar o valor no que a gente faz e eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem muito valor no que faz a gente precisa mudar essas histórias contar as nossas as histórias de acordo com o que a gente acredita esses dados que o Lucas trouxe 8% acredita que as pessoas na liderança estão competentes são competentes gente a gente precisa mudar essa impressão essa falta de credibilidade nas instituições a gente precisa resgatar porque isso vai fazer total sentido para quando a gente mostrar os nossos resultados e aqui um pouquinho também do que a gente tem em uma outra frente que é implementar políticas públicas que sejam alinhadas e coerentes com os nossos problemas sociais então tem sido formuladas e implementadas uma série de políticas para que a gente diminua as desigualdades então uma delas política de cotas para contratações públicas para 8% todas as contratações públicas vão precisar ter 8% de mulheres que já sofreram situação de violência e por que que isso é importante não vou me estender muito mas isso é autonomia financeira boa parte da população brasileira as famílias tem mãe solo e a desigualdade ela tem cara né gente tem gênero tem cor tem classe então a gente tem que começar a pensar formas de diminuir essas desigualdades então isso também é inovação porque a gente às vezes acha que inovação é só os post-its coloridos comunicação dinâmica passa por método mas a gente tem que pensar por que que a gente tá fazendo o que tá fazendo inovação é sim criatividade mas tem que ter ação e tem que ter resultado qual o valor dessa inovação isso aqui é inovação política nacional de cuidados uma distribuição mais equânime de cuidados as mulheres pretas e pobres estão lá embaixo na nossa pirâmide a gente vai precisar pensar nisso em todas as políticas desde o orçamento aqui na saúde todas as frentes a gente vai ter que ter essa lente interseccional o que que a gente tá fazendo aqui no nosso trabalho pra contribuir pra isso e aí uma série outra de políticas de selo de equidade de gênero e raça política nacional de enfrentamento ao assédio e discriminação e tudo isso muito pautado no que a gente tá falando aqui e aí eu termino com essa frase que eu sempre repito porque eu acho ela incrível e que tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui hoje nesse momento histórico assim a gente sabe a gente não é eu gosto também eu gosto muito da Ariana Suassuna e eu me via muito como a otimista ingênua tola ali hoje eu já sou a esperançosa realista a gente sabe que não é só uma pessoa que vai salvar o mundo que vai ser o herói a heroína mas começa por esses então o quanto que vocês têm contribuído para os ambientes que vocês estão obrigada obrigada Lívia Lívia traz uma reflexão com esse olhar bastante reflexivo mesmo sobre o nosso papel quem somos nós na fila do pão eu acho que é uma reflexão importante que a gente precisa ter porque se a gente tá falando de pessoas e aí intencionalmente a conexão das falas aqui a gente fala de pessoas numa perspectiva mais macro mas a gente precisa de olhar para as pessoas na perspectiva micro no que nós somos individualmente nas nossas histórias e aí eu vou começar aqui o debate com ele justamente trazendo esse ponto é uma obviedade que requer que uma instituição se forme como o movimento de pessoas à frente se formou para ter essa pauta e é a pauta é a causa deles não é à toa não é à toa que hoje e a gente teve na mesa de abertura o Luiz Guilherme falando um pouco sobre o lugar que a pauta dos servidores ocupa hoje dentro do Ministério da Gestão e a forma como tanto se investe em conhecimento e em estudo sobre pessoas não é à toa também então assim eu acho que é uma obviedade que precisa realmente ser ressoada e encontrar lugar na ciência a gente vai falar um pouco mais disso durante o dia mas e eu acho que é um papel muito grande que as duas instituições têm feito tanto o movimento de pessoas à frente quanto o Ministério da Gestão trabalhando nisso para tentar trazer a ciência para a prática como que a gente consegue consolidar aquilo que a gente precisa consolidar para gerar resultado porque a professora Regina falou na fala dela há pouco esse é o grande propósito a gente só trabalha para gerar resultado se não o Beto está ali atrás ele fala muito isso tem os desafios se fosse fácil chamava lazer né Beto mas assim mas os desafios eles motivam a gente a professora Regina falou muito isso como um dos pilares do Good Jobs então assim é justamente a gente conseguir encontrar sim a nossa capacidade de gerar resultado mas a gente tem que começar a entender que não é sobre resultados ou pessoas é que os resultados vêm por meio das pessoas e aí eu queria que vocês explorassem um pouco mais essa perspectiva muito nesse olhar assim de engajamento mesmo porque é desafiador e a gente sabe Lívia falou um pouco sobre isso sobre ser esperançosa realista né Lívia não é fácil a gente está aqui hoje o dia todo imerso nessa causa mas segunda-feira a gente vai voltar e a gente vai voltar e vai ter que entregar e a gente vai ter que desrespeitar o nosso limite ali do cansaço e a gente ah não só mais um pouquinho eu dou conta e não enfim e as falas que vão desumanizando a gente no dia a dia né então eu queria que vocês e como a professora Regina disse e a gente tem consciência disso que o trabalho até aqui não foi fácil foi difícil mas daqui pra frente ele vai ser ainda mais desafiador que é fazer a política se tornar realidade então assim num cenário em que estamos e aqui mais pra contextualizar Lucas Lívia já sabe bem desse contexto e os demais convidados que eventualmente não saibam a gente vive um contexto de sobrecarga talvez sem precedentes então assim como manter ainda a energia num contexto e tentando acreditar num contexto em que a gente vive tanta sobrecarga e tanto desafio então um pouco da provocação que eu faço pra vocês não sei se a Lívia quer começar mas pergunta fácil né gente eu tô aqui só imaginando o tamanho do problema né eu penso que em momentos de sofrimento né nós temos tendências e uma delas eu mencionei um pouco que é a gente se fechar em si mesmo até porque às vezes é necessário pra gente recuperar o fôlego e enfrentar o desafio que a gente precisa enfrentar e eu vou trazer assim uma perspectiva ainda no indivíduo pensando assim nesse movimento das pessoas né que é quando a gente tá diante de uma situação que é desconfortável ou que o ambiente não permite que você colabore ou que as condições estão muito críticas às vezes o que a gente precisa fazer é repensar primeiro é descansar né se cuidar mesmo às vezes é necessário mas é o que eu posso fazer aqui nesse nesse contexto existe alguma forma de eu poder ou então às vezes é um plano de transição porque às vezes realmente você vai estar com as mãos atadas mas o que e aí várias frentes vão ser necessárias né mas alguns indícios sinais que podem te ajudar né a nos ajudar a pensar como a gente começar esse movimento é pistas né é o que que mais te faz ter energia quanto que você tem colocado no seu calendário essas atividades essas não sei se são hobbies no trabalho que atividades que te dão mais energia que você gosta de fazer você tem preenchido a sua rotina com isso porque às vezes a gente na correria não faz porque tem um um propósito muito grande tem um projeto importante tem compromisso o compromisso é super importante só que se só tiver o compromisso e a gente não pensar nesse autocuidado a gente não vai dar conta de fazer esse compromisso por muito tempo então um pouco dessa perspectiva da importância do engajamento e desse resultado que a gente quer ver passa por a gente conseguir observar a gente e observar o nosso cenário ao redor como que eu quem são as pessoas que podem talvez ser mais engajadas em determinado projeto você tem se conectado com elas e aí eu lembro da Betisa no início como voluntária do bem estar na primeira roda de conversa isso começou a trazer mais perspectiva para um momento dela desafiador que ela estava passando então acho que são algumas reflexões para nos ajudar a pensar quais caminhos quais rotas eu posso começar a movimentar para sair um pouco desse sofrimento realmente não é uma pergunta fácil mas até inclusive a partir do que a Lívia trouxe pensei em três coisas aqui até a partir da minha experiência lá sobretudo na cidade que eu fui gestor acho que um primeiro ponto que complementando o que a Lívia trouxe tem uma frase do Nietzsche que é muito boa uma reflexão que é como conhecer o mundo se a gente não conhece nem a nós mesmos acho que é um pouco disso principalmente nesses momentos a gente precisa saber o que está dentro para aí poder agir no mundo então acho que esse é o primeiro ponto o segundo ponto como eu comecei dizendo aqui no início a administração pública eu trabalhei com orçamento então no orçamento o orçamento público é escolhas e extrapolando a administração pública é sobre escolhas então em momentos difíceis de sobrecarga a gente a nossa liderança a nossa equipe a gente precisa saber fazer escolhas o que é o principal o que é o estratégico e saber comunicar muito bem o que não vai rolar o que não vai dar para fazer e às vezes a gente fica numa situação entre o ruim e o muito ruim não sei se alguém aqui na Anvisa trabalha com orçamento mas é um desafio porque você vai investir em A ou em B não tem dinheiro para as duas coisas o que você vai fazer então são dilemas dilemas que às vezes chegam até a ser dilemas éticos mesmo de como eu vivi de investir na educação que geralmente a educação tem os 25% então é mais tranquilo mas a gente vai investir no esporte ou vai investir na infraestrutura de saneamento complexo mas são escolhas e o setor público vive isso então levar essa reflexão principalmente quem ocupa os cargos de liderança de decisão aliás mas também vocês fazerem as suas reflexões individuais e comunicar isso de forma clara até o limite que vocês podem chegar é muito importante e um terceiro ponto de novo nessas situações mais difíceis às vezes o que é simples também pode ajudar lá na experiência que eu tive a gente começou a fazer uma prática de gestão toda segunda-feira a gente tinha a reunião dos secretários só que um desafio muito grande na administração pública é ter a coesão de informação é ter todo mundo na mesma página isso é muito difícil porque geralmente os órgãos são grandes enfim tem várias complexidades então a gente começou a estimular e monitorar que uma prática acontecesse que era toda segunda-feira tarde ou terça-feira todos os secretários tinham que fazer uma reunião com as suas principais equipes ali seus diretores enfim e que esses diretores fizessem o mesmo logo em seguida na terça-feira com as suas respectivas equipes e aí a gente tinha os principais depois dessa reunião dos secretários a gente tinha os principais pontos que eles tinham que ser que tinham que ser replicados ou perguntados ou dialogados isso começou a ajudar a gente a ter mais coesão interna de novo depende das pessoas fazerem então às vezes práticas simples podem ser inovações que ajudem que ajudam nesses momentos completos me lembrou uma questão quando você mencionou a comunicação muitas vezes quando a gente pensa em práticas gerenciais a gente está atolado de trabalho então eu estou vendo o meu trabalho mas eu não estou vendo do outro outra área às vezes até do colega do lado a gente não está sabendo o volume de trabalho que o colega do lado tem e isso pode distanciar porque a gente começa a pensar que é um senso de injustiça mas eu estou aqui ralando só que a gente na verdade não está sabendo então nesse ambiente remoto que vai trazer esse desafio ainda para a gente ter ainda mais esforço para a comunicação muitas vezes as resistências a mudanças o desengajamento ele está relacionado com a falta de comunicação de eu não saber do que está acontecendo então o quanto que a gente tem investido numa gestão do conhecimento todo mundo está alinhado com o que está acontecendo estrategicamente e isso não é saber sobre tudo lá a gente fala muito assim muito obrigada pela informação que você não me deu se eu não estou nesse projeto talvez eu não precise saber mas eu posso buscar alguém eu posso saber onde que está se eu precisar saber a gente tem registrado isso então é uma questão e um pouco dessa perspectiva também para a gente enxergar a gente dar o nosso trabalho a gente às vezes precisa sair porque a gente fica tão ensimesmado que quando a gente sai a gente nossa olha esse colega aqui também fazia isso nossa eu quando fui para a gestão de pessoas nossa gente como é outro universo que eu não fazia ideia e eu também estava lá batendo na porta e reclamando quando a gente conhece a gente entende um pouco mais que o outro colega também está soberbado e aí a gente pensa juntos soluções para que a gente consiga resolver melhor certamente é um grande desafio mas assim volta a um ponto que até o Lucas começou falando e eu trouxe quando no final da fala dele que é a gente está falando sobre pessoas mas muitas vezes a gente está querendo coisificar essa palavra não existe as pessoas então a gente está querendo fazer com que as pessoas deixem de ser pessoas porque é difícil lidar com pessoas e por que é difícil lidar com pessoas porque é difícil lidar com a gente é difícil lidar com vulnerabilidade é difícil encontrar as nossas limitações é difícil falar sobre isso e nós todos aqui talvez gerações anteriores ainda mais crescemos em um contexto em que nós fomos para o trabalho para não sermos humanos porque como Lívia começou falando nós humanos todos temos emoções mas no trabalho a gente não chora no trabalho a gente não pode ter amigos então a gente realmente tem que talvez voltar à essência do ser pessoas e eu acho que a política e a gente vai falar sobre isso apesar de estar aí na bolsinha de todos vocês mas ela fala muito sobre isso sobre talvez o que vem antes o que vem antes da gente conseguir de fato engajar de fato formar lideranças porque a gente foi se perdendo desse locus e enfim eu não sei enquanto vocês observam isso e eventualmente exemplos práticos que vocês possam trazer a respeito dessa questão de realmente coisificar as pessoas e esperar que elas sejam pessoas porque é isso falar que as pessoas estão no centro é simples o difícil é de fato colocar as pessoas no centro e também enfim mais esse comentário acho que eu sempre lembro de um de um jargão sempre que você aponta um dedo para outra pessoa tem três apontados para você acho que é muito essa questão de ser sincero sabe de olhar para o outro e entender que as necessidades as vontades os anseios muitas vezes você sente e não quer admitir então é essa é é muito sutil acho que a palavra é essa sutileza de de olhar para o outro e olhar para essa humanidade do outro e a sua mesmo acho que a gente tem um desafio cultural enquanto sociedade brasileira de de assumir mesmo sabe as vezes os nossos problemas os nossos é de mandar real é acho que é enfim toda nossa construção social cultural histórica enfim diz bastante mas um pouco do homem cordial assim né enfim é mas olhar com essa sinceridade é isso que gera conexão é a Lívia sabe muito melhor do que eu só li o livro e assisti o TED mas da Brené Brown que fala sobre a vulnerabilidade é é isso gente é é gente como a gente sabe se você quer crescer na sua carreira o outro também quer é óbvio todo mundo quer crescer sabe vamos vamos colocar as coisas na mesa é é isso é ter essa essa sinceridade essa vulnerabilidade do que a gente quer e do que a gente não quer é fácil é fácil falar claro mas é desafiador mesmo que a gente às vezes lida com coisas muito profundas né é mas a gente precisa caminhar nesse sentido esse espaço da vulnerabilidade né e às vezes a gente mistura com superexposição e não é isso e para isso a gente precisa construir esse espaço que a gente hoje chama de segurança psicológica né segurança psicológica não é do indivíduo é do espaço é da organização é da equipe e para a gente construir esse espaço onde eu possa falar de fato sem ser recriminada é um processo então de novo a gente precisa observar o nosso ambiente eu tenho esse espaço às vezes a gente corre para o julgamento né para a adjetivação para a nossa lente e cada um de nós aqui tem uma origem tem uma formação tem bagagens e cada um de nós vai ter uma lente para os desafios e para a vida e para as relações e quando é nesse espaço né a gente de fato traz honestidade né de uma forma quem você é sem ultrapassar o limite do outro é que não é tão trivial por causa dessas lentes que eu estou falando né e aqui eu não estou falando de espaço de violência tá gente eu estou falando ainda de espaço onde há construção de um diálogo porque violência são outras esferas que a gente vai tratar mas a gente vai precisar ter conversas difíceis porque somos todos diferentes e nessa perspectiva a gente como ele falou o homem cordial né historicamente o Brasil especialmente ele evita conversas difíceis porque a gente imagina que a gente vai trazer uma harmonia só que a gente vai colocando para debaixo do tapete daqui a pouco tem um muro que a gente não ultrapassa mais então o desafio é a gente de fato baixar um pouco essas barreiras porque a gente vai julgar não é aquele esquema poliana né não vamos julgar ninguém não a gente julga porque a gente aprendeu assim a gente é alfabetizado a categorizar mesa, cadeira tv a gente faz um pouco isso com as pessoas infelizmente mas o que a gente pode fazer diante dessa nossa esse aprendizado exercitar intencionalmente baixar esses julgamentos questionar os nossos julgamentos e nos abrirmos para conversa com o outro entender um pouco mais a perspectiva do outro e essa comunicação empática ela passa pela comunicação não violenta na perspectiva de o que está acontecendo o que é observável e normalmente é um verbo e não um adjetivo né então o quanto que eu estou me aproximando dessa lente dessa outra pessoa para entender de repente aquele comportamento ele não quer me agredir e eu estou falando aqui ainda de um espaço que há dificuldade de compreensão nisso não é taxativa violência de novo mas será que aconteceu algo o que está por trás desse comportamento que ele está fazendo é uma necessidade dele que está gritando a gente está perguntando a gente está checando o nosso diálogo então é um pouco para a gente trazer um pouco mais aí de repertórios para a gente refletir sobre como que a gente constrói mais essas pontes né isso vai passar pelas conversas difíceis sim porque a gente tem que ajustar as arestas para mim isso significou isso como é que foi para você me explica porque isso para mim é importante a gente vai precisar ter bastante ao longo das nossas vidas só um ponto talvez para fechar mas tudo isso que a Lívia bem colocou toma energia custa custa energia custa tempo é isso gente não tem mágica não tem custa tempo para a liderança eu gostei muito do que você falou não falar não responder com está tudo bem mas com a descrição de fato custa gente a mesma coisa nos nossos relacionamentos pessoais para mantê-los você precisa se dedicar simples assim gestão de pessoas toma tempo é importante essa consciência prática não só da necessidade mas de que vai ter sim uma energia colocada ali necessária enfim tá aí já no horário do almoço então quero agradecer e só para finalizar a gente vai falar um pouco mais disso à tarde mas acho que não posso deixar de dizer porque o Lucas me deixou uma deixa incrível que gestão de pessoas não acontece só dentro da GGBES a gente precisa de ter clareza disso a gestão de pessoas ela acontece nas relações ela acontece no nosso dia a dia então que a gente não se esqueça disso a GGBES tem um papel fundamental e eu não vou dar spoiler da apresentação da minha chefe mas enfim a gente tem um papel um papel importante nesse contexto então enfim queria agradecer muito ao Lucas pelo tempo pela disponibilidade pela contribuição a Lívia muito bom ter você aqui você faz parte dessa construção assim como o pessoal do movimento pessoas à frente a gente bebeu muito na fonte de vocês para construir tudo que a gente está fazendo enfim aí eu devolvo para o cerimonial eu acho não sei se vocês querem fazer alguma palavra final de agradecimento só de fato reforçar os agradecimentos é muito bacana estar aqui reforçar os parabéns para essa iniciativa de vocês estamos à disposição acho que se vocês beberam da fonte do movimento agora que a gente vai olhar para vocês para replicar isso para os outros órgãos a Thalita está ali representando o secretário do Zé Celso o MGI a SGB que também estão fazendo um trabalho muito incrível então a gente vai a gente agora vai começar a olhar para vocês para tentar replicar essas boas práticas inclusive a nível nacional tem muito desafio nos municípios e nos estados também que a gente precisa olhar eu também queria agradecer muito porque fazer parte dessa história é um orgulho para mim orgulho assim que eu me emociono e a voz fica embargada mesmo quem me conhece sabe que eu sempre às vezes começo algumas reuniões não se preocupem talvez eu chore está tudo bem e muito nesse espaço da gente humanizar as nossas pessoas a gente humanizar a gente voltar a reaprender a sermos humanos e me lembrei assim de que passa um filme que está rodando aqui gente está muito incrível esse filme e hoje ver o movimento que a gente está onde a gente está hoje e pensar que a gente sonhou muita coisa e eu acho que a gente não conseguiu alcançar tudo que a gente construiu até aqui então agradeço estou aqui por favor se conectem comigo ali LinkedIn redes porque a gente faz essa rede funcionar a gente entende melhor como é que a gente está e o que a gente pode fazer para ter melhores soluções então só o meu muito obrigada mais uma vez nosso agradecimento aos participantes deste primeiro painel agora faremos o intervalo para o almoço e está sendo servido aqui no saguão lateral do auditório bom apetite bem-vindos de volta por gentileza tomem seus lugares para darmos continuidade ao nosso tempo de florescer agora passaremos a mesa que toca a todos de forma muito particular e é hora então de remontar a história da gestão de pessoas da Anvisa passamos então para a mesa contando a história e é com muito carinho que chamamos ao palco as nossas convidadas especiais Lúcia de Fátima Teixeira Maçom Aline Fernandes das Chagas e Andra Ribeiro Torres Danitza Passamay Rojas e Michele Cecília dos Reis Oliveira para moderar os trabalhos da mesa convidamos o vice-presidente técnico da BRHDF o senhor Mário Wortmann então para conduzir a mesa com a palavra o senhor Mário o moderador Boa tarde boa tarde a todos e a todas primeiramente muitíssimo obrigado ao convite da Anvisa poder participar com vocês de um momento tão emblemático tão significativo dessa história de 25 anos uma história de desafios uma história de muitas vitórias uma construção contínua e acho que não só podemos ver lá de fora até aqui esse sentido de florescer um evento tão bonito e acho que o sentido é justamente também poder reconhecer essa história como se fosse um filme mesmo de 25 anos agregando valor a todo o capital humano da Anvisa então agradecendo também em nome da BRH nosso presidente está ali também Marcel Almeida e também agradecendo a Danilo a Michele também a GZ PES e também aproveitando para elogiar o evento e toda essa trajetória que vocês têm tido aqui na Anvisa bom o intuito aqui da nossa mesa da nossa mesa de debate é poder então ouvir um pouco dessas experiências desses relatos dessas vitórias para poder compartilhar um pouco com vocês e a partir daí já teremos os próximos passos já teremos outros desafios com destaques tão grandes que vem acontecendo na Anvisa e também teve que reconhecer também no governo federal acho que para podermos iniciar essa nossa interação dessas histórias todas da construção de ação de pessoas na Anvisa queria já aproveitar para poder passar a palavra aqui para a Lúcia aqui desse lado para a Lúcia temos sempre um desafio que faz parte da nossa vida talvez nosso bem mais valioso que é o tempo então nós teremos apesar do tamanho que nós temos dessas histórias toda a sua representatividade vamos ter que tentar gerenciar um pouquinho esse tempo em torno de 10 pessoas desculpa de 10 minutos cada pessoa para que possamos cumprir o horário com vocês ao mesmo tempo podendo compartilhar tanto valor agregado ao longo desses anos ok então Lúcia com você a palavra muito obrigado obrigada boa tarde pessoal quero agradecer da Anitta pelo convite é muito bom desde o dia que ela entrou em mandato comigo eu comecei a relembrar porque desde que eu saí do RH eu fiz questão de esquecer para vocês terem ideia depois que eu saí do RH eu consegui parar de fumar acabou o estresse falar meu chefe novo para saber que a área que eu trabalho não tem tanto estresse assim mais mas enfim gente acho importante sim a gente refletir durante esses 25 anos o que aconteceu na área de gestão de pessoas acho que admiro muito quem trabalha na área de gestão de pessoas porque não é uma área fácil principalmente no serviço público que as amarras são muitas das normas enfim e a gente tenta fazer o possível em relação a Anvisa a gente não começou bem a gente já começou com um problema muito sério que foi a questão da posta de trabalho da Anvisa quando saiu a lei de criação da Anvisa a lei não previa um quadro de pessoal como que você começa uma organização sem prever um quadro de pessoal para essa organização e a consequência disso é que até hoje a Anvisa carece de pessoas isso é comum no serviço público uma falha da administração pública federal a questão dos concursos é um problema sério a Anvisa fez um concurso em 2005 para 580 pessoas e está conseguindo fazer outro agora para 50 como que a gestão de pessoas lida com isso sabe então para a gente é muito complicado ficamos até 2006 aqui na Anvisa com sete vínculos para gerenciar a gente tinha contrato temporário a gente tinha requisitado a gente tinha organismo internacional a gente tinha servidores do quadro específico do qual eu faço parte eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da Anvisa me disseram que a Anvisa teria 500 servidores no máximo entendeu e na época os servidores que trabalhavam na Secretaria de Vigilância Sanitária não foram redistribuídos quando a Anvisa foi criada precisou de uma associação brigar no Congresso para que os servidores entrassem que hoje é o quadro específico da Anvisa junto com isso até 2006 a Anvisa requisitou muitos servidores de outros órgãos principalmente do Ministério da Saúde durante os dois primeiros anos era irrecusável a nossa requisição então os órgãos eram obrigados a não ser deles e esses servidores eles ficaram tantos anos aqui na Anvisa eu inclusive fazia parte desse grupo de requisitados eu estava aqui desde 1999 e nós perdemos o vínculo com o nosso órgão de origem e aí a nossa luta foi para ser redistribuído para esse quadro específico o Júlio está ali balançando a cabeça fizemos algumas greves né Júlio todas muito assim exitosas tivemos êxitos com essas greves o pessoal também do quadro de carreira assim que entrou nós tivemos que fazer uma greve por conta da lei enfim a estruturação da força de trabalho sempre foi um grande problema outra questão que impactou muito quando o pessoal de carreira entrou o pessoal é que assim das 580 vagas 250 era para a gerência geral de medicamentos e aí muitas pessoas não se viam com perfil para aquela área e como é que a área de gestão de pessoa trabalha com isso sabe esse é um outro problema seríssimo que nós temos desde então de tentar vir alocando as pessoas nos seus lugares naquela área enfim que ela se sente mais confortável e aí às vezes a área de gestão de pessoas não tem a solução paralelamente a isso que foi muito exitoso em termos de gestão de pessoas que eu considero e aí sem querer desmerecer nenhum diretor-presidente mas nós tivemos muita sorte de ter o doutor Gonçalo Vecina como nosso primeiro diretor-presidente porque ele era um dirigente que entendia capacitação como investimento tá então toda essa capacitação que a gente conseguiu desenvolver aqui dentro nós tivemos programas de formação todos os servidores de carreira assim que entraram traçaram por um curso de formação de especialização em vigilância sanitária porque gente eu tive servidor que acabou de entrar aqui no concurso não vou falar o nome dela não mas ela sentou na minha frente falou assim a Anvisa me enganou eu falei como assim me enganou porque aqui eu só tô mexendo com papel só tem papel então ela tinha uma visão da Anvisa como da área de assistência talvez ela achasse que eu ia chegar aqui e ia contar um paciente e eu fico indignada quando passa a propaganda da Anvisa e aparecem laboratórios não sei se vocês já repararam isso não aparece a gente trabalhando aqui com papel aparece um laboratório então eles têm essa impressão equivocada hoje eu sou especialista é uma das nossas grandes especialistas em regulação então assim uma coisa que na época o doutor Gonçalo fazia questão e eu aprendi com ele é tem que ensinar o que é vigilância sanitária para esse povo que está entrando porque ninguém sabe o que é vigilância sanitária eu trabalhei no Ministério da Saúde a primeira vez que eu ouvi falar de vigilância sanitária foi quando o ministro Serra demitiu todos os farmacêuticos da Secretaria de Vigilância Sanitária eu era do RH do Ministério e eu não sabia o que era vigilância sanitária então isso ficou muito forte em mim e eu trouxe isso junto com o doutor Gonçalo para a Anvisa eu sei que os servidores tinham muita raiva porque a gente obrigava eles a fazer o curso de especialização entendeu eu tinha que fazer não me interessava se era um especialista se era um analista tem que fazer e eu acho que isso trouxe uma base essa equipe que tem hoje gente aqui na Anvisa nós estamos com menos mil servidores né Danitza do que a gente teve assim no ápice né e Anvisa tá dando conta do recado por conta da qualidade técnica dos meus colegas entendeu então eu tenho o maior orgulho de falar sabe gente então isso assim essa parte de política de desenvolvimento de pessoas eu acho que a Anvisa sempre nos apoiou né e a gente teve muito êxito tá uma outra parte que eu queria falar quantos minutos eu tenho para fechar quatro minutos tá da questão que assim que eu tava eu saí do RH em 2015 em 2013 a gente começou a trabalhar com gestão por competências aqui na Anvisa né fiz mestrado e a minha dissertação foi para identificar as competências do especialista em regulação e vigilância sanitária e aí começamos trouxemos fizemos com uma consultoria trouxemos gestão por competência Anvisa publicou uma portaria aprovando o modelo de gestão por competências mas o RH minha gente não tem um sistema para trabalhar com gestão por competência acho que o Danita deve estar conseguindo agora né Danita mas assim você não trabalha com gestão por competência sem um sistema tá mas acho que foi uma entrega importante e aí quero falar meus últimos minutos aqui da minha preocupação tá em relação o que a gente tá trabalhando agora em termos de competências na Anvisa essas competências que nós mapeamos tá olhem para essas competências essas competências são da década de 80 e 90 tá a gente tá com um processo de trabalho ainda que eu considero que em muito pouco tempo não vai dar conta dos nossos problemas né então eu vejo que a gente precisa avançar e trazer pra nos apoiar gente porque jamais eu acho muito difícil a Anvisa conseguir fazer um concurso como a gente fez em 2005 pra 500 servidores tá outra coisa a Anvisa não tem mais cargos pra criar cargo o congresso não leva menos de 3 anos depois que o congresso criar esses cargos se ele conseguir criar em 3 anos o Ministério da Gestão e Inovação vai demorar mais 2 anos pra aprovar esses cargos nós estamos falando de 5 anos até que a GGPS faça o concurso ela vai levar mais 1 ano nós estamos falando de 6 anos sem entrar mais nenhum servidor aqui dentro e a nossa demanda é só o aumento tô falando isso pra que a gente comece a olhar pras nossas competências e comece a entender que nós estamos vivendo um momento de quebra de paradigma eu tô falando da inteligência artificial tá precisamos trazer isso aqui pra dentro os nossos processos de trabalho eu vou ser bem conservadora eu entendo que 70% deles a inteligência artificial vai dar conta e aí precisamos olhar pra nossas competências e entender o que nós vamos fazer por quê pessoal eu vou dar um exemplo simples eu acho que o nosso trabalho é elaborar o checklist e quem vai conferir é a inteligência artificial e hoje nós estamos elaborando e estamos conferindo entendeu então olhem pra nossas competências e comecem a refletir sobre isso tá é fico preocupada sabe de ver tanta demanda gente agora eu trabalho na área de gestão da transparência e acesso à informação então eu escuto muito usuário da Anvisa hoje tá e a gente recebe 300 mil protocolos por ano de perguntas sobre nós o que que nós estamos falando o que que nós estamos escrevendo e o que que nós estamos fazendo é muita coisa sabe a gente precisa melhorar isso mas acho assim só pra fechar foi um grande desafio sabe esses anos todos tive um chefe que me dizia a gente só faz aquilo que é possível fazer acho que nos 16 anos à frente da gestão de pessoas né eu tive muito apoio de todos os diretores sabe pessoal muito 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 agradeço muito e só consegui fazer por conta deles e por conta de uma equipe de RH que tem umas carinhas aqui ainda depois de nove anos que sem eles eu não faria nada tá então assim valorizem a equipe de RH sabe gente porque não é fácil quem tá lá sabe às vezes o servidor chega lá com todas as suas frustrações profissionais e pessoais e é essa equipe que acolhe né então quero muito agradecer quem não tá aqui quem ainda tá aqui sabe pelo apoio que me deu e aos servidores também dizer que eu tenho muito orgulho sabe dos profissionais assim que vocês se tornaram é isso excelente Lúcia é uma história de muitos desafios né de estruturação né talvez de alguns alicerces né alguns pilares né a construção da gestão de pessoas aqui na Anvisa troca de gestão né vitórias e algumas reflexões importantes também né para os próximos passos que são desafios para todos os órgãos públicos né em todas as esferas também a Lúcia esteve à frente da gestão de pessoas de 99 a 2015 né uma história bem longa também e muito representativa deveria ter o dobro do tempo legal muito bem passando agora então a palavra para Aline Chagas que esteve à frente aqui da gestão de pessoas de 2016 a 2018 Aline com você Oi funcionando? Bom gente boa tarde primeiramente queria dizer que é um um prazer estar aqui de volta para casa depois de quase seis anos estou até meio emocionada tá eu recebi a encomenda de falar um pouquinho desses três anos né mas eu não poderia falar deles sem antes honrar você Lúcia como antecessora ir para a NM Agência Nacional de Mineração me deu uma dimensão do seu legado porque quando eu entrei no RH aqui da Anvisa em janeiro de 2016 eu encontrei uma casa com paredes e com telhado com processos estruturados que funcionavam que rodavam e tudo que a gente conseguiu fazer ao longo desses três anos foi graças a essa base que eu não encontrei na NM lá eu encontrei o pré-apocalipse então eu pude ver com clareza o quanto tudo isso que você construiu antes foi importante para a gente conseguir já entrar num ritmo de aceleração que a gente conseguiu entrar então receba publicamente meu reconhecimento e minha gratidão porque de fato a casa já estava levantada né e a partir disso né de uma gestão de pessoas que já tinha processos organizados estruturados lá em janeiro de 2016 quando eu assumi junto com a equipe a gente se colocou diante de três grandes missões para esse período que a gente nunca sabe de quanto tempo é né a gente chega a gente planeja sem ter esse horizonte temporal claro mas tinham três grandes desafios que a gente se propôs naquele momento o primeiro desafio era uma aproximação com o corpo funcional da casa falando de um verbo que ele é muito especial e muito próprio para mim e representa parte do que eu acredito como gestão de pessoas era cuidar das pessoas então a gente tinha essa questão entendia que naquele contexto era preciso ter um olhar mais cuidadoso sobre as pessoas e vamos deixar uma coisa bem clara a Anvisa tinha uma cultura organizacional para além do RH conservadora e resistente quanto a esse tema né muito eu posso dar alguns exemplos aqui mas era uma cultura muito conservadora e resistente em relação a esse tema então eu acho que foi o momento que a gente precisou quebrar um pouco essa resistência e falar assim vamos cuidar das pessoas mesmo vamos humanizar um pouco esse olhar na gestão de pessoas porque isso é importante então esse foi o primeiro ponto e o primeiro pilar o segundo ele é na linha do que a Lúcia já colocou a gente entendia que precisava dar alguns passos adicionais na questão de capacitação eu sou uma das servidores muito gratas por ter feito essa especialização de lã sanitária né mas naquele momento a gente entendeu que o desenvolvimento era mais do que capacitação ali a gente precisava olhar desenvolvimento humano olhar para a competência competências gerenciais para competências comportamentais de uma forma diferente então houve um grande esforço naquele momento nessa direção e a gente foi muito atrevido até no sentido de falar assim vamos procurar o que tem de melhor aí no mercado eu lembro que teve um dia um evento que a gente fez aqui nesse auditório que a gente trouxe o Mário Sérgio Cortella nossa naquela época era um negócio assim trazer o Cortella bagunçou a casa assim sabe o auditório ficou absolutamente lotado tinham cadeiras lá fora com telão para transmitir mas era assim foram as duas semanas falando desse evento aqui depois que ele aconteceu porque uma ação dessa natureza também não era algo que fazia parte da cultura organizacional à época então foi uma outra barreira que a gente precisou quebrar e que vejam que não deixa de estar relacionada também com a primeira de humanizar um pouco com as práticas de trazer esse outro olhar né e a terceira que eu considero muito importante que foi o objetivo de posicionar o RH de uma forma mais estratégica na casa porque repito era uma área processualmente muito bem montada mas que também tinha uma resistência cultural né Lúcia para ocupar um pouco mais esse espaço de posicionamento estratégico de fazer a casa entender que investir em pessoas era investir em resultado institucional e aí eu queria falar um pouco sobre essas frentes mas não segregadas porque eu acredito que elas não são dissociadas umas das outras eu acredito profundamente que cuidar das pessoas é investir em resultados institucionais e que isso passa por um processo de desenvolvimento são três pilares altamente conectados né e muitas coisas assim a gente conseguiu fazer nessa época não vão caber em dez minutos de fala mas eu destaco assim quando eu falo dessa questão de quebra de alguns paradigmas eu lembro que logo que eu cheguei aqui no RH me procurou um grupo de mães com um pleito muito forte que era regulamentar na Anvisa a redução da jornada com redução proporcional de vencimento gente isso era um tabu em 2016 um tabu absurdo eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu tive com o doutor Jarbas eu botei um projeto assim na mesa dele e aí tava lá o título quando eu botei na frente ele olhou e falou assim sou contra não olhou o título e falou assim sou contra e aí todo mundo na mesa ficou assim só que eu sou atrevida né aí eu virei pra ele e falei assim tudo bem chefe me permite argumentar aí todo mundo na mesa ficou me olhando com cara de doida ele me olhou assim atrevidinha né aí tive essa impressão mas aí eu fui argumentando e eu lembro isso foi em fevereiro de 2016 em maio de 2016 depois de uma construção e de quebrar algumas barreiras num evento nesse auditório alusivo ao dia das mães ele anunciou que tinha acabado de assinar a regulamentação e foi aplaudido né mas veja que em 2016 falar sobre isso na casa era um tabu né eu lembro a primeira vez em 2016 ainda final mas no final do ano quando eu sentei com a minha equipe pra pôr a mesa assim nós vamos fazer um projeto piloto de teletrabalho nessa agência todo mundo me olhou com cara assim louca né nós fomos a primeira agência reguladora a ter um programa de teletrabalho estabelecido e eu acho muito interessante porque a gente como tudo isso era vencendo muitas resistências naquela época a gente tinha muito cuidado de provar por A mais B que dava certo a gente provava numericamente que investir em pessoas é investir na instituição então eu lembro que nos primeiros meses nos dois primeiros anos de teletrabalho a gente fazia relatórios matemáticos que mostrava assim tem um dado que eu nunca vou esquecer no primeiro ano que a gente fez de teletrabalho na casa o grupo de servidores que a gente usou como grupo de controle que participou do programa a gente comparou quantos dias de afastamento eles tiveram no ano anterior ao ingresso e quantos dias de afastamento eles tiveram no ano primeiro do ingresso gente a redução da PCTismo foi de 52% tá entendendo o que que é em um ano a gente reduzir em 52% o número de afastamento de um grupo de servidores a gente tinha servidores nesse grupo que estavam na iminência de ser aposentados por motivo de saúde pessoas jovens tem casos que me emocionam e que foram reabilitados então era um momento em que a gente fazia o Peter onde é que o Peter tá hoje gente é pronto o Peter trabalhava com a gente o Peter ele era muito acadêmico e aí o Peter nos ajudava muito nessa questão de trazer dados instrumentos pra mostrar numericamente que investir em pessoas era investir na instituição que não era um investimento paternalista que era algo que trazia retorno que trazia resultado né então assim a gente trabalhou muito né nessa linha simplificação de processos pra tentar viabilizar mais acesso aos direitos dos servidores eu lembro de uma regulamentação muito também marcante a época que foi a de licença capacitação servidores praticamente não tiravam licença capacitação porque era tão difícil era tão complicado que não tirava e aí a gente fez a regulamentação teve um impacto também muito positivo na casa e tudo isso se revertia em números porque a gente estudava reduções de passivos de análise né na GGmed que sempre foi uma área a Lúcia bem falou delicada problemática como a gente conseguia né junto com os gestores da área trabalhando em parceria a gente fazia lá mas tava assim 20% de redução de fila 30% de redução de fila de análise ou seja era investindo as pessoas era investir em melhores resultados institucionais então acho que essa foi a tônica né que a gente buscou trabalhar eu acho que é isso que eu acredito que um RH se serve numa casa a Thalita que tá aqui que é a nossa ela é a coordenadora master dos RHs aí da Esplanada né ela fez uma dinâmica com a gente esses dias que ela pediu pra gente representar o RH com o nome de um filme e os nomes eram todos assim Missão Impossível 300 todos nomes assim desesperados sabe e eu lembro que eu falei um nome né eu falei que o filme que eu associo é o Homem que Mudou o Jogo porque é isso que eu acredito eu acho que que o RH ele tem dentro da instituição o papel de ajudar a transformar a cultura de ajudar a transformar o clima por meio do cuidado das pessoas por meio do desenvolvimento das pessoas e mostrando que olhar para as pessoas é construir melhores resultados institucionais e assim respeito ao tema eu já vou trabalhar para concluir mas eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer uma coisa para vocês que sintetiza isso nós vivemos aí nesses seis anos que eu estava fora um dos momentos estava estou né um dos momentos mais críticos da história recente do nosso país com a pandemia né e muitas vezes as pessoas me naquele momento louco né que a gente chama na sociologia de pós-verdade em que o CES como começou a se impor sobre o conhecimento técnico-científico muitas vezes as pessoas me procuraram e falaram assim mas você acredita em vacina mas você acredita nas vacinas muitas vezes me perguntaram isso eita gente vou me emocionar e aí nessas horas eu lembro que eu respondi muitas vezes assim eu conheço as pessoas que estão analisando esses processos de registro e eu confio nessas pessoas estou arrepiada aqui e o que eu quero e o que eu quero dizer para vocês assim como servidora da Anvisa e como cidadã é que naquele momento do lado de fora eu senti muito orgulho de vocês e não só dos colegas da GGMED que estavam lá analisando o registro eu senti muito orgulho de vocês que estavam aqui segurando essa instituição e o que eu acredito profundamente é que instituição se faz de pessoas por isso é tão importante cuidar das pessoas e no momento em que o nosso país mais precisou as pessoas desta instituição se mostraram à altura do grande desafio inesperado para o qual ninguém estava preparado preparado do ponto de vista de imaginar o que ia acontecer mas que essa casa estava preparada pela força das pessoas que a compõem então se eu comecei a minha fala honrando né Lúcia o seu legado agora eu termino me dirigindo as duas que falaram na sequência e Andra que hoje como dirigente sindical está cuidando das pessoas Danitza que como GGPES está na linha de frente do cuidado das pessoas e desejando a vocês muita luz muito sucesso ao cuidar desse público porque eles mostraram o quanto merecem e o quanto a sociedade precisa dessas pessoas e dessa casa forte e atuante então muito obrigada a vocês muito obrigada por estar aqui pela oportunidade realmente estou emocionada e grata por esse momento um grande abraço excelente Aline obrigado pelo seu relato dá para perceber mais alguns pilares que vão sendo acrescentados nessa história da gestão de pessoas da Anvisa uma história também muito intensa e já trazendo já florescendo inclusive algumas iniciativas que agora avançam mais ainda como o teletrabalho por exemplo e essa preocupação também de demonstrar de reconhecer o trabalho do servidor a Anvisa sem dúvida nenhuma no centro das retenções também muito reconhecida pela sua qualidade mas nessa reflexão de onde o servidor estiver seja presencialmente seja em casa seja em qualquer lugar o que realmente importa é a entrega o valor agregado e o reconhecimento também do seu trabalho passando agora então a palavra a Yandra Torres que esteve à frente aqui da gestão de pessoas de 2019 a 2020 Yandra com você um furacão rápido né tá funcionando bem certo então boa tarde pessoal boa tarde a todos todas e todes né hoje é fundamental a gente trabalhar com linguagem inclusiva sim então vamos acho que é importante a gente adotar também na gestão de pessoas né falar da minha trajetória aqui dentro da gestão de pessoas ou falar da trajetória da gestão de pessoas da Anvisa é falar de mulheres fortes acredito todas grandes lideranças mulheres imbuídas do mais elevado espírito público mulheres que acreditam nas pessoas mulheres que acreditam no trabalho que acreditam nas entregas e que por isso cuidaram de algumas algumas vezes ou tantas outras vezes né de todos aqui e acho que é importante a gente retomar isso então eu tive aqui no RH em 2006 assim que eu entrei na Anvisa até 2007 depois eu saí para trabalhar no órgão central de gestão de pessoas no então Ministério do Planejamento quando eu retorno ao final de 2013 Lúcia seguia a gestora fiquei no RH depois estive durante todo o período da gestão da Aline e em seguida eu estive como gestora então assim é muito difícil distinguir essas entregas porque eu acho que todas nós compartilhamos um pouco desse processo de trabalho foi um ano uma gestão muito curta uma gestão digamos assim tampão no final de um mandato de um diretor presidente para um outro diretor presidente e obviamente como liderança sindical vocês já imaginam qual foi a questão que não dava para compatibilizar com a minha com a minha aumento na gestão do RH com o novo diretor presidente e assim seguir para outros áreas então acho que importante destacar aqui a questão dos exames médicos periódicos que tanto se brigou tanto se trabalhou lá desde o início lá na gestão da Lúcia lá desde o início do projeto Cias lá em 2007 quando foi instituído né e Maria Cecília e outros colegas Valéria que está aqui também batalharam deu deserta licitação não dava mas no período que eu tive aqui na gestão de pessoas foi possível a gente estabelecer a primeira rodada dos exames médicos periódicos eu acho que isso foi um destaque porque era realmente colocar em prática inclusive algo que eu tive trabalhando intensamente lá no Ministério do Planejamento né porque eu tive na equipe que redigiu o decreto dos exames médicos periódicos me envolvi com esse sistema de atenção à saúde do servidor hoje Danitza falou pela manhã né que a gente tem o prazer de ter uma grande unidade Cias instituída pela Aline né na gestão da Aline sim com minha participação então assim é difícil a gente estar segmentando um pouco entre outras atividades eu acho que a gente teve muito nessa minha curta gestão tentar trabalhar um pouco as questões do PGOR que foi instituído na gestão da Aline tinha uma nova regulamentação precisava de alguns ajustes para trazer diretrizes a gente fez com muita parcimônia ainda naquele momento que existia uma pressão gigante por trabalhar a disseminação indiscriminada do teletrabalho e a gente não tinha muitas certezas ainda e tampouco uma cultura organizacional aberta para essa inserção tão grande de teletrabalhadores tudo mudou logo em seguida no último mês da minha gestão chegou a pandemia e aí Danitza teve esse desafio de estabelecer o teletrabalho de maneira mais ampla mais abrangente acho que esse processo é um processo continuado hoje mais cedo eu estava conversando com um colega vai vir muitas mudanças ainda nesse processo de programa de gestão orientada por resultados nesse processo de programa de gestão porque são testes a gente está buscando iniciativas e testando estratégias e mediante um processo que eu acredito que é um processo revolucionário no mundo do trabalho a gente está mudando o paradigma absolutamente do trabalho e aí eu volto para a minha função hoje atual de dirigente sindical que eu acho fundamental como dirigente sindical e uma pessoa que sempre trabalhou gestão com pessoas e gestão de pessoas com o que tem como princípio a liberdade o apoio mútuo e a solidariedade entre os trabalhadores a gente ser chamados enquanto servidores servidoras a reflexão sobre o que isso representa e como a gente precisa se colocar nesse processo é importante modernizar é importante digitalizar processos é importante a gente tratar sim com a inteligência artificial mas é fundamental a gente não perder a questão humana do trabalho e tampouco a dimensão coletiva do trabalho que em que pese eu apoio estritamente a manutenção dos teletrabalhadores a gente precisa de pensar estratégias para não perder essa dimensão coletiva do trabalho porque a gente está ficando muito voltado para processos de trabalho estanques e é preciso a gente falar não é que nós estamos dizendo que a gente tem que mudar ou fragmentar o processo da inserção no teletrabalho mas pensar em estratégias que possam suprir essa carência que a gente tem as pessoas estão se voltando muito para um trabalho individualizado trabalho individualizado pode ser substituído pela máquina importante a gente racionalizar o processo mas a gente não pode perder nossos empregos então acho que a gente tem que estar sempre ponderando essas estratégias até onde vamos enquanto trabalhadores instigando a inteligência artificial instigando a inovação e como a gente mantém a dimensão humana no processo de trabalho até durante o processo da negociação sindical fui duramente criticada por uma fala minha que eu falava que muito provavelmente trabalhos estritamente técnicos poderiam ser brevemente substituídos pelo teletrabalho tivemos aí o Fonacat o fórum essa semana discutindo exatamente isso tivemos hoje tem hoje um grupo de trabalho instituído no governo federal para acompanhar a inteligência artificial então o que eu estava falando não era mentira quanto mais técnico mais condicionado a procedimentos muito encaixotados muito passíveis de seguir mais chances a gente tem de ser substituídos pela máquina sim gente e é preciso entender porque se eu não estou dentro da instituição trabalhando se a máquina começa a fazer parte do meu trabalho cadê meu emprego em 10 anos nós não estamos falando de um espaço muito longo não gente nós estamos falando de um espaço de 10 anos Lúcia muito bem trouxe a questão da inteligência artificial isso vai acontecer não é uma coisa do se não vai acontecer é o em quantos anos vai acontecer são dois são três e o que que a gente vai permitir a gente vai acompanhar esse processo de debate a gente vai se permitir fazer o que a gente faz hoje com a fiscalização na Anvisa de preferir não fiscalizar estar em teletrabalho abrindo um flanco gigante que é o que convalida a nossa função enquanto agência reguladora porque vejamos enquanto agência reguladora com as as inter-relações internacionais aí com outras autoridades regulatórias a gente vai perdendo razão de existir para aqueles que tem maior poderio viraríamos uma colônia regulatória é isso que nós nos pretendemos fazer acatar tudo que as outras autoridades regulatórias fazem e se quer fiscalizar a gente fiscaliza porque dá trabalho te expõe exige condições duras de trabalho exige exposição da sua saúde a interpéries ambientais a condições insalubres ou perigosas então a gente prefere não fazer e obviamente a gente não recebe mais os adicionais porque cada vez mais os adicionais vão sendo relegados a situações de trabalho muito específicas e que não compactuam mais com o nosso volume de trabalho nas PAFs por exemplo a gente não tem não consegue mais configurar que a gente tem mais de 50% de uma jornada vou precisar de só mais um pouquinho mais que um minuto mas vou encaminhando para esse finalmente sindicalista é fogo eu não vim aqui não vim descascar melancia mas eu preciso falar porque são questões que são desafios também preferia que tivessem me colocado na mesa dos desafios porque falar sobre mim não é muito que eu gosto não e acho que assim pensando mais para a gente encerrar aqui pensando nos desafios dos colegas da gestão de pessoas eu que tive tantos anos nessa área que tive com tantos colegas que tenho grandes amigos aqui na gestão de pessoas na Anvisa e que admiro todas aquelas que me antecederam ou que me precederam e que mantenham relações muito simpáticas a todas é a gente pensar o que a gente vai fazer para superar determinados mandos em gerências da alta gestão porque eu nunca tive dúvidas que na gestão de pessoas todos sem distinção trabalham pelo melhor dessa instituição mas existem limites para que a gente possa fazer em gestão de pessoas quando eu não tenho patrocínio da alta gestão e hoje na Anvisa a gente não tem uma Anvisa nós temos cinco não dá para dizer podem ficar chateados comigo mas nós temos cinco Anvisas porque diretores entre si disputam servidores os diretores entre si impedem que servidores almejem ou alcancem um cargo comissionado numa diretoria distinta daquela supervisionada por ele ou seja os diretores competem entre si por trabalhadores e seguem empenhando os trabalhadores como recursos nós não somos recursos humanos nós somos trabalhadores dessa instituição então é preciso se desafiar é preciso ver até onde ir e um outro ponto que eu acho que é um desafio fundamental é até onde a gente aceita fazer mais com menos o mais com menos tem adoecido as pessoas né Michelle não vai me deixar mentir sobre o quanto a gente aumentou a incidência de transtornos mentais e comportamentais no mundo do trabalho não é diferente da visa em outros órgãos públicos que em outros locais acontece mas até quando a gente vai permitir enquanto gestão de pessoas fazer sempre mais com menos sempre buscar uma nova consultoria da moda para poder ocupar espaços que a gente não conseguiria ocupar sem aquele novo modismo de estratégia de trabalho de metodologia e isso não fuge não eu também contratei consultoria todas nós fizemos né não teve nenhuma que não fez sempre querendo fazer mais com menos mas hoje eu estou na função de sindicalista e aí eu consigo me afastar um pouco e ver com certo distanciamento o quanto de toxicidade isso traz para o processo da gestão de pessoas porque não é possível fazer mais com menos nós precisamos denunciar que não é possível desenvolver os trabalhos os processos de trabalho que a Anvisa desenvolve hoje realizar as entregas que a gente vem sendo cobrado sem atingir gravemente a saúde dos trabalhadores das trabalhadoras fazendo mais com menos não é possível aguentar mais nós não somos mais jovenzinhos de 25 anos que entramos no primeiro concurso gente a gente já está aí todos homens e mulheres não binários todos de meia idade para frente de meia idade ou na terceira idade tem um colega minha aqui que diz que não gosta de falar que é meia idade mas considerando que nós estamos aí na faixa dos 40 e poucos ninguém vai viver lá muito além dos 80 e duvido que vivamos com a condição de vida que a gente desenvolve sim todas as mulheres e homens de meia idade ou terceira idade até quando a gente vai prejudicar a saúde a vida familiar e pessoal dos colegas e ver o que tem acontecido hoje na Anvisa que é aposentadoria quase que mensal de mulheres de meia idade mãe solo que a gente não tem qualquer espaço para acolher essas mulheres elas sofrem porque elas desempenham uma série de atividades acumulam responsabilidades e quando elas precisam chegam no número X de licença de trabalho elas são compulsoriamente aposentadas é possível sim o RH repensar essas práticas é possível sim a gente acolher então acho que muitos desafios estão lançados é tempo de florescer servidores são muito organizados a partir de agora saímos de um processo de negociação duro árduo mas com conquistas e organizados agora em torno do sindicato o tempo de florescer chegou né você pode matar uma, duas ou três rosas mas jamais deter a chegada da primavera obrigado de Andra falas muito importantes também falam um pouco sobre qualidade de vida no trabalho equilíbrio saúde ocupacional desafios aqui da Anvisa desafios também de muitos outros órgãos entidades públicas mas sempre nessa esteira da construção muitas vezes troca de gestão também é um desafio muito grande isso para todas as esferas da gestão pública é talvez um dos maiores desafios de mitigar a descontinuidade de excelentes iniciativas e nessa esteira de construção de evolução gostaria agora então de passar a palavra aqui para na verdade uma dupla dinâmica aqui que é a Danitza e a Michele à frente então da GGPES desde 2020 tendo a Danitza então na liderança mas também com uma excelente equipe com a qual eu pude já interagir um pouquinho nos últimos meses para que vocês possam também contar um pouco dessa história dos últimos anos então desde 2020 e pensando um pouco já nos próximos passos Obrigada Mara eu vou deixar a Michele como gerente geral de gestão de pessoas substituta que foi durante seis meses falar e aí eu concluo enfim foram seis meses mas seis meses muito intensos então primeiro eu quero agradecer a Iandra por ter me convidado para voltar para o GGPES no momento em que como a Lívia me ensinou falar muito sobre as nossas histórias e a Andra me ligou no meu último dia de licença maternidade na verdade de licença capacitação e eu quando saí de licença maternidade eu fiquei naquela e agora o dilema da mãe eu volto não volto emendo com licença capacitação não emendo o que eu faço fico com a minha filha volto para a minha carreira e aí ela me ligou no último dia e aí eu lembro que ela me perguntou assim você volta quando eu falei amanhã aí ela falou assim para mim passa aqui na sala antes de você ir para a sua área e enfim isso foi a concretização de um sonho porque desde que eu entrei na Anvisa eu queria ter ido para a área de qualidade de vida então eu agradeço muito a Yanda por essa oportunidade e a Danitza pela confiança de me deixar à frente da GGPS por esses seis meses e assim realmente deixar à frente a gente ela no começo a gente estava assim né eu sem entender muito bem o que estava acontecendo ela também e aí a gente entendeu que não ia dar para juntar as duas coisas ao mesmo tempo então de fato ela assumiu o papel dela enquanto diretora substituta e me deixou exercendo aí o papel de gerente geral substituta nesses seis meses e foram seis meses muito intensos porque não foi quando começou a discussão mas quando culminou a restrição do teletrabalho e isso trouxe aí vários aprendizados eu acho que o principal aprendizado e vem um pouco da construção que a Aline falou então certamente e aí antes de entrar no aprendizado a Lúcia e é exatamente a analogia que a Aline fez eu acho que a gente foi e a gente fala muito isso né Danitza internamente como e por isso que a gente fez tanta questão de ter essa mesa se a política sai hoje é fruto do trabalho de todas nós reunidos não é um mérito só da Danitza porque está sendo entregue na gestão dela então porque a gente teve os alicerces muito bem definidos pela Lúcia a gente teve uma mudança de paradigma importante com a Aline que foi dada continuidade com a Iandre e lembro quando a Iandra me chamou ela falava assim a gente precisa de equilibrar o interesse institucional e o cuidado com as pessoas e como a gente vai fazer isso é o nosso grande desafio e eu acho que continua sendo o nosso hoje então de fato foi uma construção mas uma das coisas que voltando aí ao aprendizado do teletrabalho foi esse olhar para as pessoas então cuidar às vezes as pessoas e a gente quando a gente fala cuidar a gente fala de acolher e eu vou usar esse outro verbo que eu gosto um pouco mais do que cuidar talvez a gente não fala necessariamente de atender ao pedido das pessoas a gente fala de realmente dar escuta às pessoas e tentar compreender ao fundo as necessidades e eventualmente com isso despertar alternativas não vistas então que eventualmente a pessoa na sua perspectiva não consegue enxergar a instituição na outra perspectiva não consegue enxergar e assim tentar construir esse olhar de perspectivas talvez tenha sido o grande aprendizado que eu trago desses seis meses porque e muitas vezes foi desafiador porque ter que ser a porta-voz da notícia de coisas que nem eu mesma acreditava foi muito difícil foi muito difícil mas certamente a gente trazer a humanidade para esse lugar e dizer não, eu também não sei a resposta eu não sei e não saber é resposta a gente precisa de entender isso e eu preciso de também reconhecer muito o apoio e assim agradecer enormemente o apoio de muitos servidores eu sei que muita gente foi com raiva de mim mas eu tive apoio de muita gente muita gente que me ligava e falava só assim a gente está te vendo isso faz muita diferença então enquanto RH e nós todas sabemos disso essa posição não é uma posição fácil ainda que eu também acredite Aline que é muito o homem o homem que mudou o jogo mas ainda assim é uma missão impossível muitas vezes então eu acho que a gente coexiste esses filmes então e ter o cuidado das pessoas nos sentindo também pessoas porque nós somos nesse lugar foi algo assim realmente muito marcante e também quero agradecer ao trabalho e aí também mais uma vez fazendo menção à história que já vinha sendo estruturado nas GGPES de uma forma muito sólida porque a mudança aconteceu muito rápido foram dois dias de transição e a coisa certamente só não caiu porque as equipes sabiam as pessoas sabiam claramente dos seus papéis os processos de trabalho estavam organizados e a gente tem que se lembrar disso todos os dias meus colegas hoje da GGPES porque a gente tem uma tendência a olhar sempre só o que a gente ainda tem por fazer e nós sabemos que nós temos muito o que fazer não precisa de ninguém contar pra gente a gente sabe mas a gente consegue fazer muita coisa e assim eu acho que a gente ter conseguido avançar nesses seis meses me trouxe um pouco desse aprendizado então se a Lúcia tinha direito a ter talvez uns 30 minutos de fala eu com seis meses tenho direito a ter um pouquinho menos bem gente é difícil encerrar né é mas porque assim são muitas coisas que eu queria falar sobre a experiência mas também sobre o que as minhas colegas acho que a gente vai precisar de um happy hour bom é eu eu assumi a GGPES no dia 16 de março de 2020 se vocês se lembram isso significa o começo formal da declaração da pandemia era uma sexta-feira e aqui eu queria já destacar que apesar de toda a situação do contexto em que a coisa se deu eu digo que a transição e a forma com que a Iandra me recebeu foi a mais madura humana e sensível que eu já tive na minha carreira obrigada é então isso era uma sexta-feira houve a pandemia no sábado eu me lembro que eu estava dentro do carro com a minha família e o doutor Juvenal que é o diretor presidente adjunto me liga dizendo para mim o seguinte eu preciso que você leve para Guarulhos 20 pessoas na segunda-feira eu falei gente mas ninguém combinou comigo que gestão de pessoas era assim não e naquele momento eu liguei para algumas pessoas da equipe eu lembro Denise estava lá a Tati estava lá cadê a Tati a Tati olhava olhava para mim falava ela falou assim olha eu larguei eu fiz isso mas não acostumando não é assim não e a gente foi ligar para as pessoas para saber quem se voluntariava a ir para Guarulhos na semana seguinte na verdade dois dias depois e as pessoas perguntavam assim tá mas é para fazer exatamente o que mas assim vai ter hotel como é que vai ter hotel vai ficar onde eu certamente digo para vocês que fazer gestão de pessoas na Anvisa na pandemia foi o meu maior desafio profissional da vida é e muitas vezes muitas muitas vezes é eu me eu me perguntei falei meu Deus qual que é a dimensão disso qual que é a minha responsabilidade eu estou mandando pessoas para lá e eu não sei se essas pessoas vão voltar e aqui a gente tem o pessoal de PAP os servidores de PAP que foram naquele momento a nossa linha de frente é é claro que depois a gente teve vários outros várias outras áreas que protagonizaram mas naquele momento era PAP né é e o que a gente precisou é trabalhar na pandemia fazer montar e a gente não sabia exatamente como a gente não tinha a dimensão das coisas né foi o acompanhamento das pessoas a gente precisava colocar essas pessoas em casa mas a gente precisava fazer com que elas continuassem trabalhando porque a gente precisava trabalhar a gente precisava saber como elas estavam a gente as pessoas adoeciam as vezes a gente a gente precisava fazer aí veio o ministério e falou beleza olha só eu preciso de todas as informações de quem tem covid quem não tem covid você tem que controlar isso você tem que controlar aquilo você é e a gente literalmente foi fazendo com instinto gente foi por instinto e a gente teve a partir disso é um retorno né e um aprendizado muito grande no que se refere é a a esse acompanhamento mais personalizado pessoal é possível é possível que a gente mesmo com uma instituição tão grande que a gente conheça um pouco das histórias individuais das pessoas além de todo o aprendizado que a gente teve no que se refere a gestão da saúde do trabalhador mesmo isso trouxe para a gente é muita eu diria talvez não maturidade né maturidade seja um pouco um pouco pretencioso mas é trouxe uma segurança muito grande para a gente saber o que que é importante a gente saber da saúde dos nossos servidores também trouxe para a gente a dimensão do que que é importante a gente saber da vida das pessoas do acompanhamento muitas vezes muitas vezes foi o acompanhamento feito pela CSQVT naquele momento da pandemia é que sustentava a pessoa porque a gente tem servidores que não tem apoio que não tem ninguém é e é claro né que esse processo da gente administrar toda essa situação também trouxe para a gente do ponto de vista pessoal tanto muita satisfação quanto dores né porque a gente estava vivendo a dor das pessoas de muito perto e era a dor de várias pessoas né então em algumas alguns momentos a gente a gente tinha que se apoiar sem ter uma estrutura de apoio interna a gente mesmo não tinha onde se apoiar a gente tinha que dar muitas vezes o que a gente não tinha né mas a gente deu eu acredito que a gente deu então eu não poderia né falar da experiência dos últimos anos sem realmente dar um destaque a toda o trabalho que foi feito pela GGPS na pandemia porque ela ela exigiu da gente ela exigiu da gente de verdade e não foi como profissional foi como gente foi como pessoa ali a gente realmente é muitas vezes se revirou do aviso mas que vai volta né então assim quando a gente voltou graças a Deus a gente voltou mais mais forte mais seguro do que a gente estava no caminho certo acho que é isso assim a gente estava a gente voltou seguro de que a gente estava no caminho certo a gente também nessa a questão do desafio da cultura eu acho que foi falado aqui por por várias né por talvez todas é é um desafio mas aí eu fico pensando assim por que a gente entende isso como desafio porque cultura gente não é uma coisa que está fora da gente né cultura é a gente é o espelho da gente né tudo bem que estamos numa coletividade então existe existem dimensões aí dessa cultura né existem espaços dentro dessa cultura mas a cultura é a forma com que a nossa coletividade hoje expressa a forma como que a gente se relaciona e aí quando a Yandra faz essa essa provocação né e quando a gente se incomoda dizendo existe ainda uma cultura conservadora para debater determinadas coisas é eu acho que a gente tem que pensar é exatamente aonde é que isso está localizado né se a cultura somos nós se a gente acha que é difícil conversar algumas coisas aqui dentro talvez seja porque a gente tem dificuldade de conversar né então o desafio da cultura é algo que que continua a gente continua enfrentando desafio de cultura e aqui gente quando a gente fala que é um desafio não é porque existe uma decisão certa e uma decisão errada é porque as opções elas precisam ser debatidas e às vezes a gente percebe que alguns debates eles não acontecem da forma de repente que poderiam acontecer com a abertura que deveria existir né mas a gente eu também acho que assim talvez a gente precise parar de localizar ou personificar no outro esse desafio né trazer pra gente porque a gente tem desafios de a gente teve acho que Lívia falou a gente precisa ter conversas difíceis a Regina de manhã cedo falou também sobre a questão enquanto a gente tiver medo de falar sobre subjetividades né então se a gente se incomoda com essa situação é porque de alguma maneira existe uma semente de mudança né e aqui eu acho que é importante trazer pra vocês que a política ela ela nasce e talvez a minha maior é tranquilidade no que se refere à implementação é porque ela não nasce como um deve ser então eu devo ter tal instrumento eu devo ter tal outro instrumento não ela nasceu na verdade após a gente implantar e trabalhar com esses instrumentos todos todos eles existem todos tem o que a política traz é talvez uma provocação pra que eles esses instrumentos todos que já existem possam ser melhor desenvolvidos melhor integrados ou seja pra que a gente parta do que a gente tem pra algo melhor que a gente queira ter né eu queria aqui também destacar durante esse período de desenvolvimento a questão do PGR então também foi algo que na fala de todas elas né isso isso veio Aline a culpa foi sua e como eu falei mais cedo né foi em razão dessa dessa experiência que a gente iniciou ainda em 2016 que a gente conseguiu colocar todas as pessoas na pandemia tão rápido e remoto foi de um dia pro outro gente foi literalmente foi de um dia pro outro é mas como a Yandra também já falou é um debate é um é algo que vai estar ainda na nossa agenda por muito tempo porque é é um novo paradigma de trabalho né é e a gente realmente está é sentindo testando vivendo a gente não 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 tem a coisa não está completamente dada e pronta mas eu acho que o que a gente conseguiu construir com é esse novo esse novo modelo é amadurecido para integração das ferramentas de gestão do desempenho individual com o desempenho institucional é e aqui né destacar o apoio da da plan nessa nessa jornada foi um trabalho absolutamente em conjunto feito é ele ele a gente eu acho que a gente está entregando eu falei até com acho que eu estava falando com Thalita não sei falei com alguém é o que a gente está entregando é algo que vai marcar vai marcar do ponto de vista de modelo realmente a gestão do desempenho a gente integra a gente integra as ferramentas a gente integra para que a gente possa realmente trazer para o servidor e para o gestor uma ideia mais clara de onde o meu trabalho impacta é isso que a gente está falando então assim para além de planilha que vocês tem que precher atividade o que a gente o que o modelo traz é uma perspectiva mais clara de o meu trabalho está indo para onde e muitas vezes o servidor não tem essa essa noção o gestor não tem essa noção o diretor não tem essa noção então eu acho que a gente vai passar a ter isso mais claro e foi um trabalho aqui a Denise está está aqui na frente da GDEP foi um trabalho de muitas mãos muitas mãos e é um trabalho que eu tenho a expectativa de que ele possa trazer para a agência uma nova um novo patamar colocar um visa num novo patamar de gestão operacional de gestão de resultados e de capacidade de entrega eu queria também chamar a atenção né para o que para o projeto que a a Lúcia falou da gestão por competências o ano passado a gente foi chamado pela pela CSGQA é e e nos foi dito né que a base do modelo de avaliação do GBT era gestão por competências o que é óbvio né como é que você vai avaliar se uma agência tem excelência técnica se ela cumpre determinados padrões internacionais técnicos se ela tem técnicos qualificados para isso e isso precisa estar embasado numa gestão por competências eu preciso ter pessoas competentes em número suficiente e eu preciso atestar que o que sai delas é bom então a base toda da avaliação de certificação do GBT ela parte da gestão por competências e se a gente não tivesse tido o trabalho que tinha sido feito antes ainda que não concluído por completo lá atrás a gente simplesmente não conseguiria entregar o GBT por mais que todas as áreas técnicas cumprissem com os requisitos de avaliação a GGMED pode ser muito boa a inspeção pode ser top das galáxias no cumprimento de sistema de gestão da qualidade Anvisa você não atende os requisitos de gestão por competências olha gestão de pessoas pois é ia miar o GBT da Anvisa então senhores se hoje a gente está aí correndo atrás do GBT claro se deve ao trabalho de todos 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 nós mas aquele trabalhinho que a Lúcia começou em 2000 e quanto Lúcia? 13 foi o salvador da pátria para que a gente pudesse reestruturar tudo então o nosso o que a Anvisa é hoje ela é graças a uma história nossa e a gente está falando hoje aqui da gestão de pessoas mas a gente está falando da gestão de pessoas no contexto de 25 anos de 25 anos de trabalho então isso implica todo o trabalho que foi desenvolvido por quem veio antes pelo pessoal do quadro específico depois pelo pessoal do primeiro concurso do segundo concurso e agora a gente vai ter o nosso concurso a gente vai receber 50 pessoas não foram os 500 lá da Lúcia você vê que a inflação foi comendo gente mas também é algo que nos orgulha bastante porque foi algo que a gente lutou lutou muito para poder conseguir e no que se refere a essa essa questão né de concurso a gente traz aí para encerrar tá Mari o cronômetro dele que já bateu já apitou já é mas dessa dessa questão do concurso vem uma outra vem os desafios né que também foi um pouco tocado pela Lúcia sobre a capacidade operacional a nossa capacidade operacional gente é algo de fato que precisa ser olhada e a gente junto com a plan né existe um vou dizer um projeto mas talvez um programa que a gente vai começar a trabalhar especificamente sobre a capacidade operacional da agência e quando a gente fala capacidade operacional a gente não tá falando só de força de trabalho de pessoas né a gente tá falando de todo um um ecossistema digamos assim então a gente tá falando de capacidade logística a gente tá falando de capacidade de compras a gente tá falando de estrutura organizacional de como as coisas estão organizadas de processo de trabalho sim mas também de automatização de repensar a nossa a nossa o nosso desenho regulatório então é algo que vem sendo dito mas aí eu né remeto a mesa anterior daquela questão do óbvio e talvez a gente precise realmente né repetir e dizer isso de várias formas diferentes é que a gente não vai ter servidores no número suficiente a gente não vai ter o que a gente tinha a gente não vai ter o que a gente precisa então isso tá dado só que isso tá dado há muitos muitos anos se vocês pegarem a lei é de a lei que fala sobre recursos humanos nas agências e a a lei de redistribuição ela fala o seguinte olha é esses esses cargos você vai você vai criar novos cargos dentro da lei do quadro efetivo até o número total de pessoas redistribuídas que são 1360 salvo engano 1367 vai ser exato a gente já tem isso gente e tá escrito na lei então a gente desde lá de 2004 sabe que o que está determinado para a Anvisa é ter 1367 servidores é isso que tá na lei então hoje a gente tem ainda o pessoal do quadro específico mas o que já está dito para a gente é que essas 300 e poucas 400 pessoas elas não vão estar conosco no momento que elas se aposentarem não vão ser repostas isso está dito desde 2004 ou de antes não sei mas é né é então a gente vem postergando mais uma vez uma conversa difícil a gente precisa falar né o que que a gente quer fazer como a gente quer fazer e a gente sabe que tem áreas que já vem nesse movimento né a gente a gente sabe mas isso precisa ser feito de forma institucional e também legal porque hoje é talvez o que a gente tem na lei como atribuição não reflete mais a nossa capacidade então precisa haver realmente uma discussão sobre é ok vai continuar exatamente do jeito que tá beleza mas então a gente vai ter que fazer diferente vai ter que fazer menos a gente vai ter que priorizar a gente vai ter que focar essa conversa ela precisa ser feita de forma institucional e isso vai precisar do empenho empenhar os nossos olhares e a nossa dedicação nosso esforço eu digo como servidora que sou junto com vocês mas também como gestão de pessoas por quê? porque não é impossível a gente ter uma conversa tão difícil assim sem que a gente mobilize de forma adequada o nosso quadro para que essa conversa possa ser realmente construtiva né então como desafio além da nossa cultura a gente tem a nossa capacidade operacional existe essa 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 limitação que a gente vai precisar olhar com mais com mais carinho bem é isso eu né teria obviamente como todas as minhas colegas aqui muitas outras coisas para poder dizer mas eu queria que só fazer um agradecimento a todas vocês pelo trabalho pelo esforço pela dedicação de vocês também a equipe de gestão de pessoas porque como foi dito aqui gente não é fácil né a gente na gestão de pessoas a gente lida com o melhor e o pior das pessoas então é é muito desafiador mas eu acho que a gente gosta os caros quanta história quantos desafios e quanta fibra também quanta garra dessas mulheres aqui que estão presentes aqui no nosso palco assim como nas equipes que passaram que ainda estão até posso falar com vocês aqui com propriedade pude interagir um pouco com a parte interna da GGPS por alguns meses e posso falar com a maior segurança do mundo de que além de ser uma equipe muito qualificada é uma equipe que trabalha com muito zelo com muita preocupação em relação à qualidade dos processos de trabalho as melhores referências metodológicas técnicas científicas e também de que esse anseio que os servidores têm de uma mudança de cultura organizacional que as pesquisas todas trouxeram vai muito na linha de ter um ambiente de maior coesão maior suporte mútuo é um senso mais de família mesmo até porque são 30 a 35 anos de carreira em geral para cada um assim como também o espaço como foi dito aqui pela manhã de experimentação de inovação espaço para como se diz erros honestos para tentar para avançar às vezes não dá agora mas alteramos ajustamos e implantamos então esse é o espírito inclusive que muitos outros órgãos do governo federal do governo central vem tentando trazer com o Laboragov tantas iniciativas super valiosas na Anvisa também caminhando nesse sentido então aproveitando já para agradecer e reconhecer toda essa história super rica valiosa que nós temos aqui nesse palco agora e também de todos os servidores que estão aí tanto aqui no palco como nos seus locais de trabalho mesmo fora de Brasília no Brasil inteiro destacar que a gestão de pessoas não é feita somente naturalmente pela GGPS enquanto instrumentalizadora enquanto planejadora enquanto facilitadora mas é feita também nem só pelos gestores é feita por cada um dos servidores no dia a dia porque cooperação interação relacionamento pessoal comunicação talvez um dos pontos mais falhos no mundo inteiro é feita por cada um no dia a dia e a cultura organizacional todos sabem é uma mudança gradual que depende de cada um sem exceção apenas uma parte do quadro então aproveitando para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de poder prestigiar esse momento muito especial muito emblemático para a gestão de pessoas e para a Anvisa adiria até para o governo federal dada a representatividade que a Anvisa tem para o país inteiro agradecer agradecer o convite também em nome da BRH e sem querer fazer uma analogia com o filme mas já fazendo eu acho que nós temos aqui talvez não é um quarteto fantástico mas um quinteto fantástico então eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para essas gestoras que estão aqui eu acho que agora na sequência dessa tarde de hoje teremos aí intervalos coffee breaks mas eu acho que depois logo uma apresentação da política temos ainda outras discussões uma mesa mas vamos ter então a discussão a respeito da política de gestão de pessoas e que temos novidades bem interessantes para todos conhecerem por parte da GGPS desejo todo o sucesso do mundo sei que vão conseguir dar mais outros passos muito interessantes agregando mais pilares e tijolos nessa construção que vem sendo feita há 25 anos então muitíssimo obrigado a vocês a vocês e aí a vocês a vocês a vocês a vocês A nossa próxima mesa será sobre gestão de pessoas e conhecimento científico e para tanto convidamos ao palco Maria Cecília dos Santos Queiroz de Araújo assessora da gerência geral de gestão de pessoas da Anvisa Michele Cecília dos Reis Oliveira coordenadora de saúde e qualidade de vida no trabalho da Anvisa e como moderador Lucas Porto do Movimento Pessoas à Frente Com a palavra o moderador Lucas Porto Boa tarde a todas novamente a todos ficamos com uma tarefa difícil vamos ser bastante eficientes em relação ao tempo então vou ser um pouco chato talvez mas achei bastante interessante o tema da mesa em relação à ciência porque acho que vocês estão dentro desse contexto científico que é bastante importante mas ao mesmo tempo acho que já fica uma provocação de a gente encarar também olhar para a gestão de pessoas também como uma ciência uma ciência humana mas sim uma ciência tem muito conhecimento acadêmico muita pesquisa dentro dessa temática então sem mais delongas queria já passar a bola começo com quem? com a Cecília a partir dessa provocação Cecília eu acho que estão colocando a apresentação acho que eles estão resolvendo Cecília você pode começar e aí a gente é a mesma apresentação da Michelle não sei se tem nome é um link do Canva o título está como conhecimento científico eu mandei para o colega que estava aí na mesa respira localizar agora foi desafios do ao vivo pessoal boa tarde estamos muito felizes com esse evento aqui hoje como a Michelle disse mais cedo realmente é uma construção de muito tempo de muitos anos que a gente vem fazendo e a gente entendeu que era a hora de consolidar isso de ter um documento que mostrasse tudo isso que a gente faz então o que a gente vai falar um pouco nessa mesa é sobre essa questão do conhecimento científico mas então vamos lá eu trago para vocês a seguinte pergunta o que que orienta as ações e a gestão de pessoas o que que será que passa na cabeça de todo mundo quando vocês pensam assim a GGPES faz o que quem determina o que que ela faz provavelmente o que passa na cabeça da maioria é a legislação as leis portarias o CPEC como nosso órgão central do sistema de pessoal da administração pública decretos instruções normativas a lei 8.112 que todo mundo conhece certamente a legislação orienta bastante o nosso trabalho com certeza a gente no serviço público não pode fazer nada diferente do que a lei manda mas será só isso será que é só a lei que a gente segue para trabalhar no dia a dia lá na GGPES bem para falar um pouco sobre isso eu vou contar rapidinho a história da evolução da gestão de pessoas existem vários teóricos que falam sobre isso várias formas de enxergar mas eu escolhi um modelo para trazer um pouquinho para vocês esse histórico da gestão de pessoas no mundo do trabalho bem então quando a gente pensa em gestão de pessoas a gente tem aí uma fase a primeira fase conhecida como administração de RH o antigo DP departamento de pessoal passa lá no RH para pedir sua demissão acertar suas contas aquele DPzão voltado para atividades de administração folha de pagamento gestão de pessoal afastamento admissão demissão aquela coisa bem operacional o tempo foi passando e foram sendo incorporadas outras práticas as práticas de RH então a atuação do RH começou a ampliar dentro das organizações então ela começa a atuar em várias frentes além daquele DPzão lá de folha de pagamento férias e começa a receber demandas de outras áreas do negócio ela começa a ser demandada por treinamentos por apoio ali com recrutamento com entrevistas com outras coisas e aí surge uma inquietação sobre como inovar e integrar as melhores práticas no que tange a gestão de pessoas e aí o tempo vai passando e vem a fase 3 do RH estratégico que começa a estruturar suas ações para alavancar os resultados do negócio os resultados da organização como um todo o RH começa a sair ali da sua caixinha dos seus processos e começa a olhar para a organização também então tem uma participação ainda tímida nem sempre assertiva mas no planejamento estratégico da empresa então o RH vai direcionar suas ações de acordo com as diretrizes do negócio ainda é uma área que recebe muitas demandas mas já consegue começar a dar o tom de algumas inovações de algumas pautas aí a gente tem a fase que a gente chama de RH de fora para dentro RH 4.0 que é como o negócio começa a ficar um pouco mais moderninho aí começa-se a identificar as necessidades as tendências o RH começa a olhar para fora da organização antes ele estava olhando só para o RH ele começou a olhar para fora do RH começou a enxergar a organização e aí o RH começa a olhar o mundo também o que tem fora o que as pessoas estão fazendo quais são as necessidades aí do mundo que o RH pode interferir então o RH começa a antecipar-se as mudanças e fazer leituras preditivas que ajudam na criação de soluções começa a ser um RH propositivo que não só espera mais aquele balcão de pedidos que só fica ali esperando que as demandas cheguem e aí por fim a gente fala do RH na era exponencial que tem aí esse cenário de avanços tecnológicos fluxos de informação a era que pressupõe mais agilidade conexão repensa o papel e as competências da profissão nesse cenário de mundo buca mundo bunny e aí cada hora surge um nome diferente para esses cenários e o profissional de RH não é mais apenas um facilitador da estratégia e ele não fica mais restrito apenas às tendências do que estão fazendo por aí eu vou fazer também mas ele tem o papel de pensar e incluir essa mentalidade exponencial na empresa é claro que essas fases não são estanques as coisas vão sendo meio cumulativas e aquilo que não está dando mais certo vai sendo abandonado e outras coisas que funcionaram vão ficando então por exemplo para a gente construir essa política obviamente a gente olhou para fora olhou as tendências olhou o que está sendo feito lá fora que é de uma fase anterior e por que eu estou trazendo isso porque dá para ver que o cenário que o RH está hoje que ele se insere a gestão de pessoas ele é muito mais complexo do que antigamente lá o só UDP de pessoal que só precisava pagar recrutar e dar férias para o pessoal e aí para dar conta de tudo isso só a legislação não é suficiente então não adianta a gente só ficar lá no 8.112 procurando as respostas que a lei 8.112 não vai trazer todas as respostas para a gente então a gente precisa ir mais longe e é isso que a gente queria mostrar para vocês que a gestão de pessoas da Anvisa ela tenta ir mais longe como? com base na ciência com base na psicologia organizacional e do trabalho a psicologia social psicologia positiva a medicina do trabalho então a gente tem tentado sempre se apropriar de toda essa ciência para embasar as nossas ações e aí com isso a gente tem procurado sempre participar de congressos nacionais e internacionais a gente observa as pesquisas de grandes consultorias publicações e podcasts na área para a gente estar sempre se especializando se aprofundando tentando trazer as melhores práticas para dentro da Anvisa a gente também se orienta por organizações por relatórios documentos manuais guias emitidos por grandes organizações nacionais e internacionais a própria OMS a INAP empresas que a gente contrata que a gente traz para dentro da Anvisa que vem com o seu know-how como agora no caso da Pública que a gente está desenvolvendo o modelo de gestão de desempenho da Anvisa empresas contratadas referências diversas então a gente procura sempre buscar tudo isso para complementar o que a legislação não consegue trazer para a gente e além disso a gente tem trabalhado com muitos diagnósticos utilizando tanto instrumentos com declaração com indícios de validade científica instrumentos próprios que a gente cria quando a gente identifica alguma necessidade grupos focais entrevistas com isso a gente tem conseguido montar séries históricas de alguns tipos de dados a gente consegue mostrar saber a evolução de algumas coisas aqui na Anvisa como por exemplo a qualidade de vida no trabalho os adoecimentos então a gente tem trabalhado muito com essa análise de dados para a tomada de decisão dentro das GGBs então o trabalho da GGBs hoje é legislação mais conhecimento científico e mais boas práticas que a gente vem buscado em todas essas experiências então a mensagem que eu queria deixar para vocês com essa fala aqui hoje é que quando vocês olharem tudo aquilo que a gente está fazendo se a gente está fazendo uma mediação de conflito está fazendo uma identificação de desenvolvimento necessidade de desenvolvimento um acolhimento está lançando uma etiqueta do teletrabalho está trazendo um novo modelo de gestão do desempenho estamos falando de segurança psicológica e tantos outros assuntos tem muita ciência por trás disso tem muita pesquisa tem muito estudo gestão de pessoas é papel de todo mundo certamente é papel dos líderes com certeza mas é importante a gente tem aquela coisa de todo mundo acha que sabe de gestão de pessoas todo mundo acha que entende de gestão de pessoas e é óbvio que todo mundo entende um pouco porque afinal todos nós somos pessoas mas a gente queria que vocês tivessem essa certeza essa segurança de que o trabalho está sendo feito nas GGPES é um trabalho de muita reflexão de muito estudo com base em tudo isso que a gente trouxe para vocês e aí a Michelle vai complementar essa 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 nossa conversa trazendo as várias pesquisas que a gente já fez ao longo dos anos para mostrar para vocês como que a gestão de pessoas tem unido legislação e trabalho científico para fazer o trabalho das GGPES aqui na Anvisa uma apresentação só é passar o slide a gente facilitou a vida de vocês aí eu vou falar sentada porque a Cecília já me deu cola que ali não está muito bom de ver e a lente já está precisando de ser revisada então como a Cecília já trouxe aí a ideia é que eu traga um pouco do que a gente tem feito em termos de método científico nesses últimos anos de certa forma embasam muito do que a gente traz na política então a ideia e eu quero começar fazendo um pedido normalmente a gente começa a fazer uma pergunta mas eu quero fazer um pedido a gestão e eu preciso que vocês acreditem nisso que eu vou dizer a gestão de pessoas na Anvisa é fundamentada em estudos conhecimento científico e pesquisa por isso deem crédito e confiem nos direcionamentos da GGPES como a sociedade confia desculpa está errado a sociedade confia em nós servidores dessa casa porque por que eu falo isso eu também assim como Lívia falou hoje de manhã eu já estive fora da GGPES e quando a gente está fora da GGPES é muito fácil a gente jogar pedra porque todo mundo acha que dá conta de fazer gestão de pessoas melhor do que a GGPES faz e como a Cecília acabou de dizer de fato a gestão de pessoas é feita por todos nós mas tem um papel da instituição que é direcionar é dizer esta é a melhor prática é melhor que sigamos por aqui e esse papel é o da GGPES então de fato o pedido é esse que vocês acreditem no trabalho que a gente faz porque um dos objetivos desse evento é justamente demonstrar para vocês como que o trabalho é construído então vou começar falando sobre esse conectando os diagnósticos científicos à prática então como que a gente faz isso existem e vocês certamente sabem disso escalas validadas para que a gente possa medir aquilo que a gente não consegue medir muitas vezes em números então a gente tenta traduzir comportamentos em números e quem faz isso são as escalas e a gente tem adotado de forma reiterada desde 2013 que foi quando foi feita a primeira pesquisa e a Aline até falou um pouco sobre isso também que essa bandeira vinha sendo levantada desde então e até antes disso porque a gestão da Aline começou depois da primeira pesquisa de qualidade de vida justamente tentando buscar instrumentos validados para medir aquilo que às vezes é difícil a gente dizer porque a gente fala olha a gente está insatisfeito mas a gente está insatisfeito por quê? em que medida a gente está insatisfeito? eu preciso de saber isso para direcionar as nossas ações porque vou dar um exemplo reconhecimento que é um tema que muita gente fala da importância da gente trabalhar em gestão de pessoas se eu perguntar aqui para todos nós o que é reconhecimento certamente eu terei conceitos totalmente diferentes por que isso? porque tem uma dimensão pessoal tem uma dimensão de como eu me sinto reconhecido e por isso que a gente precisa de buscar na ciência o que a ciência tem estudado para definir aqueles comportamentos aqueles 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 construtos que é o nome que a gente dá aquilo que a gente muitas vezes não consegue verbalizar que a gente não consegue consensuar no conceito então é isso que as escalas tendem a fazer então a gente usa de forma estruturada a escala de bem-estar no trabalho o índice de qualidade de vida no trabalho a escala de qualidade de vida no teletrabalho essas foram as pesquisas que nós adotamos em 2022 e pretendemos eu vou falar sobre isso daqui a pouco continuar replicando isso a partir desse ano de forma anual além disso a gente também trabalhou de forma muito consistente com o apoio da Publix numa avaliação de cultura organizacional e a gente fala de cultura a Danitza falou um pouco sobre isso na mesa anterior como se fosse uma coisa muito distante de nós a grande verdade é que cultura todos nós sentimos é algo muito real no nosso dia a dia agora o que agora a gente consegue gerenciar a cultura porque eu posso ter uma cultura que não é exatamente aquela que eu quero agora eu tenho que ter clareza de onde eu quero chegar para eu moldar os meus comportamentos no direcionamento da cultura que eu desejo então foi esse o trabalho que a gente também fez no ano passado no contexto do trabalho do programa de gestão orientada para resultados do nosso PGR porque o primeiro passo foi vamos avaliar qual é a nossa cultura a gente está falando o tempo todo de resultados de resultados de que o teletrabalho impacta a cultura ok mas impacta em que medida impacta em qual cultura porque pelo método da Cameron McQueen que é o método que a gente baseou aqui o nosso diagnóstico a gente tem possibilidade de ter quatro dimensões de cultura de qual cultura a gente está falando então isso é uma coisa bastante importante e além da avaliação da cultura organizacional propriamente a gente também avalia uma prontidão da liderança porque o quanto os nossos gestores eles não são responsáveis unicamente mas eles têm um papel extremamente relevante nós gestores direcionamos e esse é o nosso papel a liderança tem o papel de direcionar o comportamento desejado então a gente precisa de entender o quanto que os gestores da agência estão prontos para poder caminhar em direção a essa cultura desejada então além disso além das ferramentas científicas e isso também tem muito valor então e aí um pouco do que a gente discutiu de manhã de trazer a ciência para a prática além disso a gente também tem outras ferramentas cada atendimento que nós fazemos cada acolhimento cada mediação de conflito isso traz para a gente uma riqueza muito grande de informações então existem coisas que a gente sabe a gente sabe e a gente sabia qual seria o resultado do nosso diagnóstico de cultura antes mesmo de fazer porque a gente ouve isso o tempo todo mas não é ouvindo que eu construo indicadores e não é por meio do que eu ouço que eu vou conseguir mostrar que a gestão de pessoas precisa ser respeitada então o uso de outras ferramentas para ampliar a escuta então os canais mesmo de atendimento todos aqueles que vocês ligam a satisfação a pesquisa de satisfação que vocês respondem após algum atendimento a pesquisa de expectativas que a gente faz normalmente anualmente e aí as pessoas às vezes perguntam para a gente mas vocês fazem pesquisa o tempo inteiro é a forma como nós temos de poder consolidar os resultados ah mas vocês fazem pesquisas e a gente não vê o resultado transformar cultura transformar pessoas não é algo que vai acontecer do dia para a noite gente a gente está falando de comportamentos a gente está falando de coisas que nasceram lá em 1999 como a Lúcia falou para a gente e que vem sendo consolidada ao decorrer dos anos a gente não pode esperar que é de uma pesquisa para outra que a coisa vai mudar mas as pesquisas elas indicam se a gente está indo no caminho certo a gente precisa de refazer a rota além do então tem essas ferramentas de ampliar a escuta uso de outras ferramentas para qualificar o processo então a gente tem investido muito em uso de dados a Yandra mencionou na fala sobre a questão do adoecimento de fato a gente tem um painel que parte dele inclusive é público e parte obviamente por se tratar de uma questão pessoal e sensível que diz respeito qual é o nosso perfil de adoecimento esse painel está publicado na entrevista e a gente observa um crescimento do nosso adoecimento a gente está adoecendo mais porque nós somos uma instituição adoecida não sei a gente está adoecendo mais porque a gente está envelhecendo a gente está adoecendo mais porque o mundo está adoecendo o fato é a gente ainda não tem todas essas respostas porque Lucas sabe bem disso fazer ciência no serviço público não é algo fácil e construir hipóteses não é algo trivial então o primeiro índice mais em caráter ilustrativo que a gente usa é o professor Mário César Ferreira aqui da UNB ele divide basicamente a qualidade de vida em cinco grandes zonas o mal-estar intenso a gente não está lá o mal-estar moderado a gente também não está lá a zona de transição o bem-estar moderado e o bem-estar intenso então a gente tem uma nota de 0 a 10 para medir qualidade de vida e essa qualidade de vida ela é medida com base em fatores então há exemplo esse aqui é o resultado da nossa pesquisa de 2022 o índice de qualidade de vida no trabalho quando a gente avalia condições de trabalho a gente está com uma nota em torno de 8 organização do trabalho é a nossa nota mais baixa nessa escala a gente está com pouco mais de 4 relações sócio-profissionais 8 conhecimento reconhecimento desculpa e crescimento profissional ali em torno de 6 6 e pouquinho ela o trabalho vida social em torno de 7 então organização do trabalho é o nosso ponto mais crítico segundo essa escala qual a estratégia que a gente adota para poder minimizar isso e não resolver porque a gente está falando de problemas complexos e problemas complexos muitas vezes nós não resolvemos a gente precisa de entender isso a gente investe e investiu muito no último ano e ter investido nesse ano na remodelação do PGR então tudo que a gente faz tem um porquê e esse porquê muitas vezes bebe na fonte dessas pesquisas quando a gente fala em índice de qualidade de vida no teletrabalho a nossa nota ela é um pouco maior e qual é o nosso pior fator e aí em uma zona crítica em uma zona de mal estar é sobrecarga de trabalho então quando a gente fala que a gente está sobrecarregado não basta a gente a gente sabe disso eu sei vocês sabem a gente não precisa de fazer pesquisa para saber mas a pesquisa visa quantificar e qualificar e permitir que a gente faça comprovações desses números e acompanhar e é muito bom quando a gente sabe que a pesquisa revela aquilo que a gente sabe que acontece que realmente a gente tem certeza que o resultado está certo então para que a gente tenha uma noção esse aqui é o diagnóstico de cultura ali no quadradinho azul a gente tem a cultura atual ou seja como nós somos institucionalmente o nosso ponto mais alto é a cultura de resultados a gente é focado em resultado a gente trabalha com resultado mas numa lógica em que eu trabalho pela tarefa não necessariamente pelo resultado institucional não necessariamente na clareza de como eu conecto aquilo com a minha missão propriamente não necessariamente numa perspectiva de propósito uma perspectiva de entrega isso pela metodologia seguido da cultura de resultado a gente tem fortemente uma cultura hierárquica e isso não é novidade para ninguém agora onde a gente quer chegar e aí é o quadradinho verde e aí é interessante porque a gente não quer abandonar nenhuma das outras duas dimensões observem a gente está dizendo que de forma representativa que a Anvisa continua buscando uma cultura de resultados num patamar um pouquinho menor mas muito a redução bem pequena e a gente ainda quer uma cultura hierárquica porque a hierarquia se bem organizada e se respeitado os limites e os espaços de colaboração ela é positiva porque ela ajuda na organização do trabalho e aí vem o link lembra que a gente falou de organização do trabalho como nosso pior indicador então assim a gente quer ainda uma cultura hierárquica só porque a gente quer duas coisas e a gente quer a gente ainda está distante dessas duas coisas a gente quer uma cultura clã cultura clã é uma cultura que favorece relacionamentos a gente quer interagir e não é a GGPS que está dizendo que nós temos que interagir a pesquisa revela que nós queremos interagir porque é na interação que a gente tem pertencimento a gente falou um pouco sobre isso de manhã e a gente também quer inovação então os diretores os gestores cobram o tempo todo de nós inovação mas nós também queremos então é uma questão de como porque não é uma questão do que o que está claro todos nós queremos a mesma coisa a questão é o como e a gente precisa de se ouvir para chegar nesse como então aqui alguns achados complementares porque como eu disse a pesquisa traz muito elemento para a gente mas não é só ela a gente percebe isso enfim já foi longamente debatido eu não vou perder tempo explicando sobre isso porque é o óbvio necessidade prévia que não precisa ser dito nesse caso necessidade prévia de recompensação da força de trabalho sempre existiu conflitos disfuncionais e aqui eu quero atenção para os disfuncionais conflitos divergências é fundamental a gente falou na mesa de manhã sobre a necessidade da diversidade diversidade gera conflito mas conflito funcional conflito de ganha-ganha eu trago não é sobre a minha perspectiva ou a sua não é sobre competição é sobre e é sobre soma é a minha perspectiva e a sua baixos baixos índices de confiança a gente tem uma necessidade de ter que documentar tudo e no serviço público eu sei que a gente precisa documentar mas o RH tem muitas histórias e a necessidade que a gente tem de mandar um e-mail para dizer que o gestor pode fazer abono que é uma coisa que é prerrogativa do gestor é uma coisa absurda a necessidade que a gente tem de emitir um papel para dizer que o servidor estava nesse evento aqui para contar no plano de trabalho dele é uma coisa absurda porque a gente não confia e a gente não confia e a gente quer trabalhar em teletrabalho como? não tem jeito então a gente precisa de criar uma cultura de confiança e a verdade é que a gente não confia em quem a gente não conhece então ou a gente se conhece ou a gente interage ou a gente vai continuar sem confiar trabalho individualizado e compartimentalizado então a gente trabalha muito eu acho que ninguém na agência pode questionar que a gente trabalha a questão é a gente trabalha de forma colaborativa naquilo que é possível colaborar a gente trabalha buscando o mesmo objetivo ou a gente trabalha para se livrar do trabalho e passar para outra área que aí não é problema mais meu e aí a gente não tem percepção de resultado e de manhã a professora Regina falou que um dos elementos para que a gente tenha boas experiências no trabalho é ter a percepção de resultado outro ponto microgerenciamento e baixa percepção de resultados institucionais já falei um pouco sobre isso como a gente não tem clareza do resultado a gente tem que controlar tem que controlar tudo a gente quer controlar a hora a gente controlava ponto deixou de controlar ponto quer controlar a hora gente não muda não muda vocês percebem que a gente só mudou o foco do controle necessidade de desenvolvimento de habilidades socioemocionais e isso não é uma exclusividade nossa nós somos uma geração que fomos formados assim nós entramos na escola para aprender matemática português depois a gente entrou na faculdade para aprender cada um a sua área de formação mas a gente não aprendeu a se relacionar pelo contrário no trabalho não é lugar de se relacionar no trabalho não é lugar de ser gente é lugar de ser máquina então a gente está tendo que ensinar sim as pessoas a se relacionarem e muitas imagino que essa pergunta vá surgir e a gente vai ter um espaço para pergunta logo depois da apresentação da política a política por vezes está dizendo obviedades mas as obviedades que precisam ser ditas então a gente está dizendo que sim a gente precisa de respeitar porque talvez se a gente estiver tendo clareza da necessidade que a gente tem de respeitar e escutar as pessoas a gente não vai precisar discutir de forma tão estruturada especificamente sobre o assédio não pelo menos a proporção que talvez a gente tenha que discutir se a gente não tiver respeito necessidade de desenvolvimento de lideranças esse é e sempre será um tema crucial na gestão de pessoas porque as lideranças como eu disse a liderança não é a única responsável por todos os problemas do mundo porque é muito fácil reduzir todos os problemas da área ao líder muito fácil reduzir todos os problemas da instituição a GGPES não é assim que funciona mas o líder tem um papel essencial crescimento controlado desculpa crescimento crescimento do adoecimento dos servidores a gente percebe é um crescimento sim é um crescimento controlado porque a gente teve um pico o ano passado que a gente falou se continuar desse jeito a gente vai parar esse ano a gente começa a perceber uma estabilização desses adoecimentos a gente começa a voltar a um padrão normal vamos ter outro pico não sei como que isso se comporta não sei a NTT está aqui e meu sonho de a gente ter uma parceria com eles para a perícia é que a gente possa fazer minimamente um estudo comparativo com eles porque a gente usa a mesma base porque a gente não tem dificuldade de encontrar esses dados hoje para comparar a nossa realidade a outras realidades no serviço público qual é a nossa visão de futuro a nossa visão de futuro e aqui eu preciso de fazer um agradecimento enorme a PLAN porque como o Danitza falou tem sido uma área super parceira que talvez tenha compreendido na mesma velocidade que nós da GGPS a importância que as pessoas tem para que a gente alcance os resultados institucionais e não é à toa que a gente tem de sete objetivos um objetivo que o foco é nas pessoas o sétimo objetivo é desenvolver as pessoas para o futuro do nosso planejamento estratégico e isso significa muita coisa significa que a gente está sim e dois indicadores isso tem um peso absurdo Cecília quando começou com o núcleo de qualidade de vida acho que nem nos melhores sonhos dela sonhava isso que um dia nós teríamos dois indicadores voltados à dimensão saúde e qualidade de vida a gente tem um indicador que é atingir em quatro anos o bem-estar intenso hoje a gente está em bem-estar moderado ah Michelle mas é tão pouquinho é tão pouquinho mas tão pouquinho no contexto que a gente vive é muita coisa então é uma meta bastante desafiadora então em quatro anos a gente pretende chegar no índice de bem-estar intenso e ainda de forma mais desafiadora para a gente mesmo a gente sequer ter linha de base porque a gente não pesquisava engajamento até esse ano a gente passa a gente já estabeleceu uma meta sem nem ter linha de base e a gente quer chegar no índice 5 de engajamento o que é um grande desafio porque diversas pesquisas no mundo mostram que hoje mais de 25% das instituições estão ativamente desengajadas eu não estou falando só de desengajados eu estou falando de ativamente é aquela pessoa que não basta desengajar ela quer desengajar e desengajar o outro então assim é disso que eu estou dizendo então assim a nossa visão de futuro é que a gente tenha essas pesquisas e aí eu vou pedir para vocês é um pedido respondam as pesquisas é a forma como nós temos de fazer gestão de pessoas baseada em ciência nessa casa que prima tanto pela ciência tivemos ali um salve pela ciência na fala anterior e é o que a gente está propondo que a gente faça gestão de pessoas também baseada em ciência então a gente vai lançar em breve agora no início de outubro a nova edição da pesquisa e a proposta é que ela aconteça de forma anual para que a gente monitore os nossos indicadores da estratégia mas mais do que isso para que a gente direcione as nossas ações é isso exatamente antes de fazer a pergunta que eu separei eu queria só fazer esse breve que foi muito in linha com o que foi falado agora aqui na plateia eu nunca vi na administração que vocês estão fazendo aqui nunca vi muito orgulho mesmo orgulho de sabe algum orgulho até falando agora enquanto sociedade brasileira assim sabe de olhar para o serviço público e falar a gente tem isso porque aí a gente fica olhando para o Reino Unido para a Austrália mas não vem aqui não vem também é e infelizmente ainda é um privilégio infelizmente não não tem é esse lá de cá que faz chorar já descobri não tem muitos órgãos ainda na administração de cá federal estadual e municipal então eu venho de município difícil muito difícil então aproveitem olhem para isso por mais que tenha um lado ruim que é que é um privilégio porque quando é um privilégio ainda é poucos e a gente tem o objetivo de não ser um privilégio mas olhem olhem para isso com muito carinho com muito cuidado o que a mesa anterior aqui com 25 anos de história a continuidade administrativa que vocês estão conseguindo conferir para essa política acho que um dos principais desafios de políticas públicas é a continuidade ou aliás a descontinuidade administrativa e vocês conseguiram trazer as quatro últimas gestoras e a atual isso é um feito isso revela um senso de legado um senso de propósito um senso de comprometimento muito difícil de achar muito difícil de achar e que como a Michelle bem disse os problemas complexos eles têm dois componentes muito claros eles são complexos porque normalmente envolvem pessoas e pessoas são complexas às vezes a gente nem se entende quanto mais entender os outros e porque tem uma gama tão grande de variáveis envolvidas que quando você resolve uma variável você gera um outro problema então gente perfeito nunca vai ser mas pode ser muito bom e vocês já estão muito pertinho de lá para as perguntas para a gente também para não cortar o coche de vocês uma pergunta para a Cecília frente a todas essas pesquisas Cecília tudo o que você trouxe que é muito importante é a comprovação que gestão de pessoas não é abraçar árvores qual é o seu aprendizado assim pegando todas essas pesquisas esse conhecimento científico o que você acha o que você traria que são talvez um é difícil mas talvez os dois três aprendizados seus a partir dessas pesquisas que são mais importantes nossa difícil dos resultados das pesquisas eu acho que muito uma coisa que a Michelle falou que a gente tem a percepção do que acontece mas é muito bom quando a gente vê os dados vê os números porque não fica só como uma coisa da nossa cabeça e quando a gente vai defender uma ideia um projeto uma proposta a gente tem do que se embasar a gente tem respaldo para aquilo porque é diferente a gente chega e fala assim olha eu tive uma ideia eu pensei mas por que com base nos dados que as pessoas estão dizendo que a gente está vendo então eu acho que esse é o que tem de mais interessante nessa coisa do dado da pesquisa e eu acho que outro grande aprendizado é que a gente vai conseguindo essas mudanças as transformações as coisas aos poucos estudando cada dia mais fazendo uma outra pesquisa e perseverando porque a trajetória é longa eu estou na GGB desde 2007 passei dois anos fora mas é muito tempo e a gente vê que se a gente realmente se embasa se a gente estuda vai atrás da ciência das pesquisas a gente consegue construir coisas mais sólidas mais consistentes que perduram porque a ideia que a gente tenta ter muita coisa de política de estado política de governo a nossa ideia é que as nossas ações os projetos elas permaneçam independente do gestor que está aqui desde o diretor presidente os diretores a gerente geral os coordenadores então eu acho que um aprendizado é esse de que quando a gente se embasa se ancora naquilo no que é ciência no que é científico no que são boas práticas aquilo tem uma chance muito maior de perdurar legal Michelle você trouxe vários dados vários achados e conclusões você até falou no finalzinho da visão de futuro mas eu fiquei curioso se você não pode dar um spoiler do como o que 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 vem de novidade então a gente ainda não sabe exatamente a gente sabe e aí só me permita fazer uma fala em cima da fala da Cecília Lívia vai se lembrar e a gente algumas pessoas aqui certamente já me ouviram falar isso a gente precisa de consistência e coerência se a gente quer mudar alguma coisa em gestão de pessoas a gente precisa de ter muito claro mas muito claro onde a gente quer chegar e a gente precisa de ter coerência de ainda que seja com meio passo às vezes é nem um passo inteiro é meio que a gente dá conta de dar mas ir caminhando no sentido que a gente quer do que a gente quer então a gente precisa disso em gestão de pessoas porque não é uma coisa trivial gente a gente está falando de pessoas que foram moldadas assim pessoas que às vezes 50, 60 anos sempre pensaram e fizeram desse jeito porque eu estou falando de relacionamento então a gente tem pessoas que há 60 anos fazem as coisas da mesma forma então assim desculpa mas eu precisava de falar da minha consistência e coerência é quase um lema isso e aí o outro respondendo a sua pergunta sobre visão de futuro o qual que é e eu não vou dar muito spoiler porque a Danitza vai falar um pouco sobre isso mas a gente tem além da política a gente tem um plano de gestão de pessoas e basicamente o nosso plano de gestão de pessoas ele ele objetiva atacar esses principais achados que a gente traz aqui então vou dar um exemplo sobrecarga de trabalho a gente tem um esforço Denise está aqui para não me deixar mentir é desumano pena que a Thalita não está aqui mais para ouvir mas é um esforço gigante para conseguir fazer solicitação de concurso todo ano porque é um trabalho difícil gente não é um trabalho trivial solicitar concurso é muito difícil não é me dá mas não é assim antes fosse mas não é a gente tem que provar por A mais B que a gente precisa então e a gente faz isso todos os anos mas isso vai resolver o problema eu costumo fazer uma analogia que é mais ou menos o seguinte enquanto a pessoa se a pessoa está com cálculo renal e chegar à conclusão que é cirúrgico enquanto ela faz a cirurgia você tem que dar analgésico porque é uma coisa que dói e dói muito então na sobrecarga por exemplo a gente está trabalhando com essa visão de futuro sim de recomposição sim de discutir um pouco mais da nossa capacidade operacional sim de buscar parceria para pensar inteligência artificial sim para tantas outras coisas que atuam na causa mas até lá eu tenho que cuidar das pessoas e um programa que a gente tem feito que é um programa chamado Driblando a Exaustão é justamente para isso dar ferramental para as pessoas conseguirem lidar com a situação de estresse é um exemplo mas a nossa proposta a partir desse ano é que a gente publicize o nosso plano de gestão anual para que todos vocês possam acompanhar a ideia do plano é justamente que ele se organize em problema e estratégias para enfrentamento daqueles problemas para que a gente consiga construir porque para a gente que está lá na GGPS às vezes é muito óbvio que a gente está fazendo isso por conta daquilo outro mas para quem está de fora não então a gente precisa de tentar comunicar isso melhor então um pouco da visão de futuro é essa e por isso que eu realmente convido vocês a gente tem feito muito esse racional e no mundo em que obrigada pela informação que você não me deu a gente tem se preocupado com isso também porque a gente está muito preocupado com a sobrecarga de todos nós então as informações que a gente presta a gente pensa muito cuidadosamente no que a gente vai dizer e como a gente vai dizer e é importante que vocês se apropriem do que é a gestão de pessoas para que ela aconteça e floresça com cada um de nós é isso eu antes de subir eu vi a programação então não sei se a gente está diria que acho que apertado de tempo então queria agradecer a vocês parabenizar mais uma vez e reforço o que a gente conversou no almoço acho que se o RH estratégico começou como a Cília bem colocou ainda com coisas bastante recudimentares do DP e começou a olhar para fora fica o convite aqui a provocação da Anvisa começar a olhar para fora e exportar essas referências que acho que vocês tem muito para dizer para a administração pública federal e para todos os entes do país obrigado muito obrigado aos participantes então desta segunda mesa da tarde estamos liberados para o intervalo para um lanchinho para voltarmos para a nossa parte final voltamos para a última etapa do nosso evento e vamos conhecer a política de gestão de pessoas da Anvisa e o plano de gestão de pessoas 2024-2027 e quem nos apresentará a política e o plano é a gerente geral Danitza Buvinix Pessoal primeiro vocês são fortes sexta-feira ficar aqui às quase cinco horas da tarde é paz adorei adorei João você é demais vamos lá eu queria aproveitar assim a gente vai quebrar um pouco o protocolo agora não estava programado e é assim mesmo isso é coisa sagitariana cadê eu queria convidar a Michele e a Denise para me auxiliar e a Denise olhou para mim do tipo não acredito que você está fazendo isso mas elas vão me ajudar a fazer essa apresentação para vocês não cansarem tanto bora lá aqui a gente começa a ter problema porque eles colocam a TV longe aí longe eu não posso usar o óculos de pé aí a gente fica assim acho que é assim assim dá hein gente coisa feia hein vamos lá pessoal por que por que uma política né por que por que fazer uma política de gestão de pessoas já que as coisas bem ou mal são feitas por que que a gente teve esse trabalho inventou essa moda toda primeiro porque a gente entendeu que seria muito importante que a gente escrevesse formalizasse algumas alguns compromissos então eu acho que o papel fundamental dessa dessa política é que a gente tornasse um pouco mais palpável o compromisso que a gestão de pessoas tem e que traduz um pouco do que vem sendo feito em diversos programas em diversas iniciativas que a gente vem promovendo durante esse tempo então isso dá pra gente um pouco de eu não digo de segurança porque é nada que está escrito em pedra mas dá pra gente uma previsibilidade dá pra gente uma uma maior clareza e dá também pra vocês assim isso obriga inclusive a gente a comunicar pra vocês de forma um pouco mais concatenada todas essas iniciativas e esses programas então talvez essa política ela tenha surgido muito mais da nossa do nosso processo de de conexão e de amadurecimento daquilo daquilo que a gente entende como essencial dentro de uma gestão de pessoas é muito mais do que efetivamente uma necessidade de um instrumento tá mas por outro lado a gente também acha que é um momento importante pra marcar estamos fazendo 25 anos né tivemos grandes avanços vamos consolidar esses avanços que a gente já teve e vamos traçar uma perspectiva de futuro então a gente achou que seria um momento bastante marcante um momento importante pra que a gente pudesse né ter essa perspectiva de futuro então aqui a política vem como um norte claro mais claro pelo menos ele vem também como resposta a mudanças e a desafios que a gente tem é é um marco histórico né desses 25 anos que a gente está comemorando e ele tem foco no florescimento e aí é eu queria trazer perguntar pra vocês né se vocês sabem o que que o que que é florescer né qual que é o sentido de florescer que justamente deu nome a esse a esse evento alguém se tem coragem criar frutos legal criatividade nascer de novo reinventar bacana que lindo esse sentido esse conceito de florescer ele ele existe tá ele vem da da psicologia positiva é muito utilizado lá e é é você viabilizar o uso de todo o potencial do ser humano é ele estar num ambiente tão bom que ele consegue explorar o seu potencial ao máximo então tem um né um conceito assim certinho o florescimento é o processo de desenvolvimento positivo das potencialidades humanas que se dá quando há um equilíbrio entre afetos positivos e negativos coloquei a cola aqui gente mas é isso é você ter um ambiente que você consegue explorar o máximo do que você tem então é a ideia né de a gente marcar esse momento e o evento é com a política e com esse esse título é justamente essa perspectiva de ou essa vontade né de que a gente possa construir é um ambiente que cada vez mais traga pra gente a capacidade de a gente explorar o nosso potencial ao máximo e aí a gente entendendo aqui o nosso potencial como profissional como ser humano como colegas de trabalho é essa integralidade que a gente vem falando aqui durante todo o dia né então na ciência do bem-estar é um estado dinâmico florescer de equilíbrio onde o bem-estar emocional o engajamento com o trabalho os relacionamentos interpessoais saudáveis o sentido de propósito e a realização pessoal se combinam pra formar uma vida rica e significativa e isso é uma construção coletiva como a gente também já colocou pra vocês então cultura institucional é algo que é nosso é algo que é somos nós né então quando a gente olha pra alguma coisa na nossa instituição e a gente é acha que não é tão legal a gente realmente precisa trazer pra gente a gente precisa de novo né repetindo a gente precisa entender qual que é a nossa parte naquilo que que não tá legal né e tentar buscar esse espaço pra equilibrar ou voltar a um equilíbrio saudável daquilo que não está tão bom e a instituição essa questão da da gestão a gestão de pessoas e a gestão dessa cultura institucional ela é é feita ou perpassa várias vários entes né então a gente tem aqui como responsável a instituição que inicialmente vai criar uma condição ou seja ela cria um ambiente pra que você possa estar equilibrado né a gente tem o papel da liderança do servidor que assume o protagonismo que é justamente isso que a gente vem falando né qual que é a minha parte nisso é assume o protagonismo é na na mudança se tiver que ter mudança no reequilíbrio ou enfim naquilo que precisa é ser ser feito ou entender e entender começa pelo entendimento do seu lugar do seu papel do do poder que a gente tem ainda que individualmente né passa pela liderança porque a liderança ela no seu potencial usando o seu potencial ela tem o poder de inspirar e de guiar e finalmente das equipes desenvolvendo essa sinergia então os responsáveis pela gestão de pessoas pela boa gestão pelo bom convívio pelo bom ambiente são todas essas são todos esses entes aí né a instituição o próprio servidor a liderança e a equipe então a gente precisa trabalhar cotidianamente é alfabetizando mesmo todos nós e a nossa instituição para que a gente consiga entender o nosso papel e consiga ajustar aquilo que precisa ser ajustado para a gente conduzir um ambiente saudável a política de gestão de pessoas ela é traz né como uma política alguns princípios é eu não vou claro né cansar vocês lendo um por um mas eu queria chamar a atenção porque o que que é o coração disso no no artigo segundo a política ela se compromete a promover o desenvolvimento humano e institucional por meio da adoção de melhores práticas em gestão de pessoas valorizando o servidor favorecendo a integração e a inovação a transformação digital e o equilíbrio entre os interesses institucionais dos servidores entre os interesses institucionais e dos servidores para que a Anvisa alcance os resultados pretendidos e cumpra a sua missão então a partir desse desse compromisso desse objetivo né a gente traça diversos princípios e para que a gente possa tangibilizar esses princípios tanto os princípios quanto os objetivos e as diretrizes que a gente traz porque é o que justamente costuma ser muito subjetivo numa norma de política a gente também vai lançar um guia e esse guia ele vai trazer para vocês para cada um desses princípios o que o que fazer para que a gente alcance esse princípio então assim o compromisso institucional o que fazer né alinha as suas ações aos objetivos da Anvisa o que não fazer então esse guia ele busca tangibilizar tudo o que talvez seja um pouco mais subjetivo além disso a gente traz exemplos práticos daquilo que estaria alinhado e desalinhado com a política porque assim a gente consegue de fato dar um pouco mais de concretude das ações das enfim das atitudes que eventualmente contribuam positivamente ou negativamente para a criação desse ambiente saudável que a gente pretende ter para além disso a gente instituiu dentro da política um sistema de monitoramento esse sistema de monitoramento ele vai pegar cada um dessas cada um das cada uma das ações que contribuem para o atingimento da política e a gente vai fazer um monitoramento junto com os outros instrumentos que a gente tem e aí a gente tem já um monitoramento da saúde do servidor a gente tem um monitoramento da satisfação do servidor que a gente vai precisar fazer no âmbito de outros projetos por exemplo o GBT e a gente vai integrá-los para que a gente faça um monitoramento para a gente saber em que medida a gente está conseguindo alcançar aquilo que a política de gestão de pessoas traz para a gente né aqui é o convite né para que a gente vem fazendo a vocês no que se refere a a esse compromisso conjunto mas é claro que a gente precisa né vocês devem estar se perguntando tá tudo bem mas o que vai ser feito efetivamente a gente tem uma série dentro de cada um desses dessas diretrizes a gente tem tem programas tem iniciativas tem ações tem atividades então a ideia da Michelle e da Denise estarem aqui é para que a gente possa falar para vocês um pouquinho né contar para vocês um pouquinho do que vem sendo feito em cada uma dessas do que a gente chamou de diretrizes para que vocês entendam como é que essa política vai sair do papel e vai ganhar a vida então depois que a gente vai ser um bate-papo mesmo a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e aí a gente abre para tirar as dúvidas de vocês então se vocês tiverem alguma dúvida anota rapidinho para a gente poder passar por todas e voltar naquilo que vocês tiverem alguma necessidade de esclarecimento bom então pensando nas diretrizes que a gente tem da política a gente sai assim de uma questão de princípios objetivos e aí a gente vai como que essa política ela vai se aplicando no nosso dia a dia e aí a gente tem ali diversas diretrizes e essas diretrizes se traduzem em instrumentos que a gente vai trabalhando a gestão de pessoas ao longo do tempo por exemplo a gestão por competências como já foi falado aqui a gestão por competências ela é uma base do sistema uma das bases do sistema de gestão da qualidade e que a Anvisa vem trabalhando intensamente iniciou lá em 2013 e vem trabalhando intensamente desde o ano passado com a construção com a revisão das competências que já tinham sido mapeadas para os processos de trabalho as competências técnicas elas foram mapeadas e aí desde o ano passado a gente veio trabalhando numa ferramenta do Power Apps e na revisão dessas competências e vinculação dessas competências aos processos da cadeia de valor então uma uma premissa muito importante é essa que a gente vem buscando é esse alinhamento dos instrumentos que a gente já possui né dos processos de trabalho e trazendo a gestão de pessoas junto porque quem executa tudo são as pessoas então a gestão por competências vem com esse mapeamento a gente a gente começou a fazer com as unidades que seriam auditadas no no GBT e a intenção né ao longo do tempo agora é a gente agregando outros processos de trabalho outras áreas para que a gente tenha gestão por competências consolidada em todos os processos e que todas as pessoas tenham as suas competências mapeadas com o mapeamento da gestão né das competências vem a capacitação e desenvolvimento porque a gente avalia as competências de cada um identifica o que a pessoa precisa desenvolver em níveis né de conhecimento e habilidades principalmente que é o que a gente consegue né de forma mais concreta desenvolver e a gente trabalha a capacitação e desenvolvimento a partir dessa avaliação das competências e da capacitação e desenvolvimento a gente tem um instrumento que a gente tem anual a gente tem a política de desenvolvimento de pessoas da Anvisa que é uma né tá vinculada a essa política de gestão de pessoas e vinculado a política de desenvolvimento a gente tem o plano o PDP plano de desenvolvimento de pessoas que é o instrumento anual em que a gente identifica as necessidades de desenvolvimento de capacitação dos servidores e executa essas ações de desenvolvimento e a gente vem além de aprimorar a elaboração do PDP a gente vem também aprimorando diversos instrumentos de monitoramento do PDP das capacitações tanto das informações dos servidores então hoje os servidores conseguem visualizar todas as capacitações que ele tem registradas na Anvisa e ao mesmo tempo a gente vem também trabalhando esse monitoramento em relação ao próprio planejamento ao próprio PDP isso a gente vem trabalhando e espera logo bem rápido poder publicar esses painéis de monitoramento E aí aproveitando que é tudo uma coisa encadeada na outra a gente tem a gestão do desempenho então que começa lá no PGR a gente identifica é tudo um caminho que vai sendo seguido você identifica os processos de trabalho que a PLAN vem fazendo todo esse movimento de revisão da cadeia de valor de mapeamento dos processos identifica as competências necessárias para o desempenho daqueles processos vincula essas competências às pessoas avalia a necessidade de capacitação e desenvolvimento e depois você avalia como que ela está se manifestando manifestando essas competências no ambiente de trabalho e aí vem a gestão do desempenho a gente começa no PGR onde a gente tem os planos de trabalho que é o que identificar como que por meio daquelas competências daqueles processos a pessoa contribui para os resultados da Anvisa tanto no nível da unidade que ela atua quanto no nível estratégico e aí a partir disso você tem ali a avaliação dos planos de trabalho e no final você tem avaliação de desempenho a gente sabe que avaliação de desempenho a gente tem um período um pouco longo que a gente não vem realizando essa avaliação de forma sistemática mas a gente espera dentro de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido retomar essas avaliações de desempenho para todos os servidores não com o objetivo de punir nada disso sempre um objetivo de pactuação e repactuação do que é esperado o objetivo de ter um feedback constante de como está sendo desenvolvido o trabalho como que se espera que você faça e você também a pessoa individualmente colocar aquilo que precisa para que esse trabalho seja aprimorado então a gente vem também fazendo interlocução com o Ministério da Gestão que é o órgão central para poder utilizar o sistema que é um sistema de governo que está sendo lançado se vocês olharem lá no Solgov vocês vão ver lá Avaliagov em breve porque em breve ele vai estar sendo liberado e a gente vem trabalhando com o Ministério a respeito disso e aí o que é muito importante é que essa avaliação de desempenho ela é uma pontinha lá no final tudo isso está vinculado com uma gestão ao longo do tempo então o PGOR ele não está desvinculado de gestão da avaliação desempenho propriamente dita a gestão ela vai acontecendo diariamente é por meio do PGOR que isso vai acontecendo se vocês perceberem na portaria que a gente tem vigente hoje do PGOR a gente tem lá que a medida que o novo modelo de gestão do desempenho ele vai sendo incorporado nas áreas todas aquelas pessoas vão se submeter a essa gestão a essa gestão do desempenho então isso significa o que? Que a gente vem trabalhando num modelo que vai ficar mais claro para todo mundo como que é a sua participação naquilo que é importante significativo nos processos de trabalho nos objetivos e você faz o seu plano de trabalho e tem clareza daquilo que você vai precisar entregar e todo mundo vai estar submetido a isso e aí é uma coisa você quer falar? Desculpa Denise só só complementar eu acho que é importante a gente sempre lembrar que o PGR não é só a modalidade de trabalho teletrabalho a gente durante muito tempo traduziu o teletrabalho como o PGR pelo modelo que a gente está implementando as áreas estão entrando todas as áreas da Anvisa até agora final de outubro estarão rodando o novo modelo todas as pessoas todas independente da modalidade na qual ela trabalha vão ter os seus planos de trabalho monitorados e vão precisar estar digamos assim dentro desse programa que é um programa de gestão orientada a resultados e por ser resultado a gente tem a dimensão individual ou seja a minha produtividade como servidor mas essa é a produtividade num contexto institucional então não faz sentido a gente excluir quem está no presencial a gente excluir quem está no teletrabalho para a gente poder conseguir realmente medir o resultado da instituição como um todo a gente precisa contabilizar o resultado de todo o mundo modalidade de trabalho gente é outra coisa então quando a Denise fala que a avaliação de desempenho do servidor vai estar integrada com o PGR é porque o PGR vai ter uma sistemática de monitoramento e ele vai medir uma dimensão que é produtividade é o seu o que você faz a avaliação de desempenho a DI ela é um pouco mais ampla ela vai avaliar como você faz e como você faz integrado dentro da sua equipe então é quando a gente fala né todas as ferramentas estão sendo integradas é porque a gente sempre teve a gente sempre teve a DI é para quem né estava em teletrabalho a gente tinha o plano de trabalho do PGR e isso agora começa a se integrar uma coisa começa a conversar com a outra para que a gente possa ver o todo a gente tem um todo que faça sentido e uma coisa também assim muito importante né disso que a Danitza falou que a modalidade de trabalho não né teletrabalho parcial presencial não tem uma relação direta com o programa como um todo é que assim na verdade quando a gente passa a fazer o monitoramento daquilo que é entregue perde um pouco o sentido de você fazer o monitoramento de frequência mas isso não vai interferir né naquelas pessoas que vão trabalhar presencialmente quem trabalha presencialmente pode continuar a questão é que o monitoramento vai ser feito de todo mundo e isso é importante porque lá na ADI na avaliação desempenho individual há muito muito antes de existir PGOR PGD teletrabalho e tudo mais já existia a figura do plano de trabalho certo então você tem o plano de trabalho ali no PGOR é feito um monitoramento daquilo o tempo todo você tem a oportunidade de ter uma troca ali né o gestor com a equipe tem a oportunidade de ter uma troca em relação ao que é esperado o que está sendo feito e ao mesmo tempo alinhando o que precisa ser melhorado ao mesmo tempo o tempo todo ali uma coisa mais fluida tá certo então é nessa linha e o GBT traz todo esse fluxo você identifica as competências necessárias você treina e você avalia o desempenho então isso é são ferramentas instrumentos que são base para a gestão de pessoas e que vai desencadear todo o restante que Michele vai dar continuidade então e aí um ponto só e até já começando ali falar falando sobre qualidade de vida que quando a gente fala sobre qualidade de vida parece que é sobre algo além do trabalho e a gente tem que parar com esse conceito se a gente pega lá os fatores por exemplo dos inventários de qualidade de vida que eu apresentei antes eles são todos relacionados ao trabalho então é a nossa capacidade sobretudo de gerar resultado então quando a Danitza fala sobre a gente organizar o todo é o que eu já e aí alguns de vocês já devem ter me ouvido falar isso é o que eu tenho chamado da governança do resultado a gente precisa de ter clareza de que o trabalho que a gente faz e as ferramentas que nós usamos para acompanhar a gestão de pessoas elas têm um objetivo e que deve ser o mesmo objetivo de todas as ferramentas de gestão que é acompanhar os nossos resultados para eventualmente ajustar os rumos então o esforço que a gente tem feito e aí mais uma vez de forma muito colaborativa com a plan para poder integrar e eu vou começar de baixo para cima essas ferramentas ele vem muito numa perspectiva de redução da carga administrativa porque a gente falou sobre sobrecarga algumas vezes aqui e a gente falou eu não vou me lembrar acho que o Lucas que mencionou fazer gestão de pessoas requer tempo e se eu tenho o meu tempo sendo concorrido por tantas tantas frentes eu preciso de tentar otimizar inclusive com as ferramentas de gestão então o problema que todos nós sofremos e nós sofremos porque a plan certamente por vezes falava lá vem mais um relatório da GGPES e a gente falava lá vem mais um relatório da plan na verdade é tentar reunir todo esse esforço para que a gente persiga um objetivo comum então eu quero trazer esse ponto porque eu acho que esse ponto é talvez o cerne que a gente tem trabalhado e tentado trabalhar naquilo que a gente diz que precisa ser feito que é melhorar a compartimentalização das áreas ou seja a gente trabalhar em caixinhas e tentar abrir isso um pouco mais então quero trazer esse ponto porque e aí indo eu falei um pouco de qualidade quando a gente fala dessa sobrecarga eu acho que é importante que existe um esforço muito grande da plan e da GGPES para que o que precisa ser medido seja medido enquanto a gente faz porque a gente agora a gente tem pela estrutura a gente precisa parar para medir o que a gente pretende é que a gente tenha condições de medir a medida que a gente faz a gente não vai precisar parar para medir nada vai estar lá quando a gente precisar fechar a conta digamos assim vai estar tudo contabilizado então é mais ou menos essa dinâmica que a gente está construindo e aí assim então uma perspectiva muito mais estratégica a gente falou um pouco disso na mesa anterior que é entender onde a gestão de pessoas entra no grande negócio de toda e qualquer instituição que é resultado a gente está aqui para gerar valor valor então a gente precisa de ter essa clareza de que alocar as pessoas no melhor lugar definir as competências que essas pessoas têm ou devem ter aquilo que eu preciso desenvolver avaliar tudo isso tem um objetivo único então eu acho que esse é um ponto importante e aí enfim vou falar sobre esse mas é um talvez permeie todas as áreas das GGPES legalidade e tempestividade a gente sabe que a gente tem que cumprir prazos e que temos que fazer as coisas dentro de um parâmetro de segurança jurídica que dê confiança para todos nós e eu digo todos nós porque o servidor que se beneficia do direito e nós que somos cobrados pela responsabilidade dos nossos atos então agora o nosso tempo e esse talvez seja o maior desafio que a gente viva na minha visão enquanto gestão de pessoas que é conciliar e a plan a gente acabou de finalizar bicicleta elétrica com a plan nós somos a área com maior número de processos e olha que a gente fez esforço para poder diminuir o processo e não é à toa a gente tem uma carga operacional gigante e você todos nós porque nós também precisamos dos nossos serviços enquanto GGPES então a gente tem que ter dar previsibilidade de tempos e fazer essas coisas da melhor forma possível agora a gente tem que conciliar e muitas vezes são as mesmas equipes que fazem esse trabalho e fazem todo esse trabalho de projeto de melhoria de transformação e esse é o grande desafio que a gente tem então por vezes a gente precisa de relativizar um pouco mais os tempos de serviços que poderiam ah mas é tão simples sim mas é tão simples quando é um quando é 50 60 70 100 e isso e mais tantas outras coisas não é tão simples então a gente precisa de entender isso porque a gente está falando muito sobre prioridade o tempo todo e a gente precisa de entender isso falar sobre sobrecarga não é falar só sobre mais recursos eventualmente é sobre dizer o que a gente não vai fazer e a gente precisa de fazer isso internamente inclusive inovação e transformação digital a gente já falou um pouco sobre inovação falamos também sobre transformação digital essa é a grande mote hoje da agência e não é à toa que isso consta também na nossa política essa é uma forma de pensar que nós precisamos ter então a gente precisa realmente enfatizar engajamento e pertencimento à instituição e aqui a gente começa e eu comecei falando sobre qualidade de vida no trabalho é sobre resultado é ok e a gente sabe que a gente trabalha mas a gente tem formas de trabalhar a gente pode trabalhar é cumprindo as nossas horas e isso pode ser presencial teletrabalho ou a gente pode trabalhar querendo trabalhar isso faz muita diferença gente e isso é o que a gente vai tentar né estruturar de forma mais evidente a respeito do engajamento é pertencimento à instituição tem muito a ver com propósito e aí essa fala conecta muito com o Good Jobs que a professora Regina falou pela manhã por fim aí seguindo né de baixo para cima qualidade de vida no trabalho que tem todo esse trabalho e aí por vezes as pessoas me perguntam e ginástica laboral ginástica laboral é qualidade de vida no trabalho é também mas se a gente pega os nossos dados organização do trabalho ou seja dizer quem faz como faz por que faz é o que mais impacta na qualidade de vida do trabalho e no momento em que eu tenho que priorizar eu não consigo fazer tudo porque são as mesmas pessoas tendo que fazer os mesmos projetos a gente prioriza por exemplo um trabalho da CSQVT junto com a GDEP para qualificar o nosso PGR então assim é tentar entender e esse é o esforço que a gente faz também internamente de não fazer essas caixinhas internas então não é um projeto de uma determinada área é um projeto das áreas em comum cada um com a sua contribuição dentro do processo que está sob a sua governabilidade para alcançarmos essas diretrizes e assim extrapola não só a GGS acho que já foi falado mais cedo aqui a gestão de pessoas ela é feita por todos não é a GGPES que faz gestão de pessoas a gente não está aqui falando da política da GGPES a gente está falando da política de gestão de pessoas da Anvisa e isso é feito por todos e quando a gente trabalha na construção de ferramentas de instrumentos de metodologias para que seja entregue para os gestores para as equipes atuarem com uma redução de carga administrativa como foi falado é isso esse compartilhamento de que isso faz parte todos participam disso não só a GGPES vai lá e resolveu e pronto todo mundo no dia a dia participa da gestão de pessoas porque isso faz parte da gestão da entrega de resultados da Anvisa também muito importante toda essa atuação dos gestores das próprias equipes na atuação ali com as ferramentas e da gente também que a gente entrega isso como suporte para que as áreas atuem bem e a gente tem diversos instrumentos né alguns eles são utilizados por vocês o PDP por exemplo vocês alimentam o PJR vocês alimentam e existem alguns outros instrumentos que são mais internos que a gente utiliza para poder realmente fazer a coordenação de todos os nossos processos de trabalho de todas as entregas que a gente precisa fazer mas junto com a política a gente vai também divulgar um plano quadrienal que estabelece quais são as nossas para ano a ano né ou seja vinculado aí com o planejamento estratégico após o planejamento estratégico ano a ano o que a gente vai priorizar em termos de ação de gestão geral da gestão de pessoas então por exemplo a questão da alocação de servidores a alocação adequada distribuição de servidores é algo que é muito urgente agora para a gente né então o que que em termos de objetivo estratégico a gente precisa estabelecer porque quando a gente fala né de gestão de pessoas e de ações muitas vezes são ações que vão impactar todas as áreas então não adianta a gente só resolver internamente fazer não existe uma mobilização institucional para que isso aconteça então esse planejamento é de gestão de pessoas da Anvisa precisa ter uma priorização da Anvisa portanto a gente passa a ter como um instrumento um plano quadrinal para que a gente possa anualmente os diretores estabelecerem aquilo que é prioritário então beleza esse ano a gente vai resolver a questão por exemplo da distribuição da alocação das pessoas então a gente vai ter que falar sobre algumas coisas a gente vai ter que falar sobre remoção a gente critérios de remoção a gente vai ter que falar e isso mexe com normas internas isso mexe com discussões internas que a gente precisa ter então cada vez que a gente priorizar alguma mudança ou algum ajuste dentro da nossa do nosso universo de gestão de pessoas a gente o ideal é que a gente tenha uma mobilização de discussão tanto com os gestores quanto com os servidores e isso leva toma tempo então a gente precisa ter digamos esse calendário de priorizações e é isso que esse plano vai trazer então junto com a política a gente também teve já teve um plano discutido teve um plano aprovado ele aponta ano a ano até 2027 quais são os projetos e quais são digamos assim as batalhas que a gente vai escolher para para ter com vocês ter com vocês o que eu quero dizer é com o mesmo ou seja para que a gente possa discutir para que a gente possa construir para que a gente possa trazer para a Anvisa algo que seja melhor além disso existe também um plano de comunicação e esse plano de comunicação gente ele está integrado também com a plan e com as com recentemente inclusive a gente teve essa reunião para a integração dessas comunicações já que a gente precisa comunicar que resultado e pessoas tem tudo a ver a gente também precisa fazer com que a nossa comunicação e a nossa a forma com que a gente apresenta as coisas para vocês estejam integradas então muitas vezes a gente tem situações em que a a GGPES né está fazendo uma notícia e a plan também não né vamos vem cá vamos trabalhar junto e é um pouco disso a gente trabalha muito junto e é um pouco disso que esse que essa intenção né de integração da comunicação também tem porque estratégia pessoas e comunicação é o que de fato vai fazer com que a gente coordene os nossos esforços entenda porque que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e que a gente possa de fato com isso né com um esforço com o objetivo e bem conversado que a gente possa ter um ambiente de trabalho mais equilibrado então são como eu disse várias iniciativas que já estavam acontecendo o que a gente está fazendo é organizando isso tudo integrando isso tudo e a gente espera né que o resultado ele possa ser sentido por vocês muito brevemente então talvez agora tudo pareça muito subjetivo mas como existe já um caminho percorrido a gente acredita que vocês e a gente está só a gente está comunicando né agora a gente está comunicando e agora a partir de agora a gente espera que vocês consigam identificar de forma mais clara e consigam perceber os resultados dessa integração que vem sendo já vem sendo feita né eu não sei se se vocês teriam mais alguma coisa bem com isso gente eu queria abrir pra vocês imagino que eventualmente vocês tenham alguma alguma pergunta é como eu disse assim né a gente a partir de agora várias comunicações outras vão se desdobrar então todos esses instrumentos é os 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 mapas mentais a gente vai fazer uma aula com Gustavo Trindade pra gente poder divulgar pra vocês esses esquemas mas assim todas essas integrações elas vão sendo devidamente comunicadas à medida que a gente for avançando em cada um dos programas dos projetos e das ações que a gente tem então pessoal da organização eu enfim queria deixar a vontade pras perguntas por gentileza aqueles que tiverem perguntas dirijam-se ao público por causa da gravação pra que nós possamos captar também suas imagens à vontade sexta-feira por estar cansado boa tarde gente como eu fui nominalmente citado em outras oportunidades mas posso sentir impelido falar com vocês um pouquinho nem especificamente uma pergunta primeiramente porque acho que essas referências são justamente porque a gente vem fazendo um trabalho muito junto de buscar essa integração de reduzir essa carga de fazer as coisas funcionarem melhor com mais fluidez nesse sentido eu queria só sinalizar primeiro uma satisfação muito grande de a gente ter um plano estratégico que tem lá um objetivo para pessoas acho que isso tem muito significado e não é que esteja tudo bom esteja tudo perfeito esteja tudo redondo não é justamente porque a gente tem que buscar isso e porque a gente está apontando para essa direção e quando a gente tem isso num instrumento como o planejamento estratégico a gente tem uma legitimidade para ir lá e correr atrás disso e fazer e buscar essa questão então o primeiro ponto e o segundo ponto que eu queria comunicar para vocês é que saiu até algumas semanas atrás acho que outra fala que apareceu muito foi comunicação 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 e comunicação não é as com não é igual o ggps igual a gente não é só o ggps então acho que tem que entender bem isso comunicação está em tudo gente em todo dia e a forma com que a gente gerencia equipe para quem é gestor é como a gente se comunica sincronamente para quem está com trabalho híbrido quem tem equipes remotas ou não como é que se organiza a informação como é que você deixa todo mundo sabendo o que está acontecendo participando interagindo isso é comunicação isso é gestão o que a gente está fazendo aqui no frigir dos ovos é que agora a gente começa com essa integração de base esse trabalho todo que está sendo feito junto com a gestão da qualidade junto com a plan junto com a ggps parte da gg team também um trabalho que a gente está fazendo com a gg cip a gente está fazendo toda essa integração da área de gestão não é um trabalho trivial é um trabalho super complicado de fazer mas para que para que a gente consiga primeiro unificar essa base de gestão essas questões facilitar o processo de gestão e mais do que isso fazer gestão que acho que a gente tem muita dificuldade porque as coisas são muito fragmentadas é muita prioridade ao mesmo tempo a Michele falou de priorização Danitza também e aí por que que essas coisas vão começar a fazer mais sentido e por que que eu peço a vocês terem paciência com os OKRs porque olha só gente OKRs não é só uma ferramenta para gerir metas não é uma gestão de metas é uma gestão de resultados só que para chegar nos resultados você tem que ter gestão de pessoas e você tem que ter comunicação então OKRs são essa ferramenta que conecta a gente com o futuro com o que a gente quer com a estratégia conecta com o que está no presente que é nosso dia a dia nosso processo de trabalho a cadeia de valor lá a bicicleta elétrica os processos num plano de trabalho e os OKRs ajudam a gente a fazer o que? Trazer isso para o dia a dia com uma comunicação com a equipe e não é trivial gente tem área que já está usando entendeu bem a função dos OKRs e está lidando bem com isso melhorando essa comunicação com a equipe essa priorização porque o OKRs serve para isso priorizar comunicar e fazer um acompanhamento mais contínuo ali dar foco para a equipe não em coisas individuais mas em coisas que são ali da equipe então por trás a gente está trabalhando uma cultura tem áreas que já estão navegando bem com isso e tem áreas que estão ainda fazendo aquela adaptação de que tem que fazer para estar no programa mas é um processo é um processo cultural também e a gente vai estar aqui para apoiar vocês porque a gente sabe o que a gente está fazendo a gente conhece a nossa instituição nós estamos aqui eu sou da turma de 2005 então assim e vários colegas aqui também são da primeira turma a gente conhece a gente entende a cultura organizacional a gente sabe os problemas que a gente tem e a gente tem algumas possibilidades ou de solucionar ou de melhorar bastante então alguns componentes que a gente vem trazendo e essa integração e é é uma é uma delas fazer essa integração é um passo muito importante sem ele a gente não consegue dar nenhum outro passo melhor que isso e a gestão dos OKS vem pessoal para melhorar a nossa comunicação vários diagnósticos a gente fala lá assim sobre ah o problema é de comunicação visita e fala de comunicação tá mas como é que você melhora isso como é que você faz né como é que você ah eu tenho muito eu tenho eu estou sobrecarregado eu tenho muita coisa tá então já que a gente não tem mais recursos a gente tem que ou melhorar nossos processos e aí entra a inovação a gente tem que investir em inovação tem que investir em tecnologia mas tem que investir em pessoas tem que investir na gestão também porque priorizar faz parte da gestão então a gente tem que aprender isso e não é trivial priorizar não é simples a maioria dos planos que eu conheço e na própria agência os planos estratégicos esse plano pra gente eu acho que foi assim uma grande vitória chegarmos em sete objetivos na verdade são quatro pra fora porque três são pra nós mais internos né o outro mapa tinha quinze objetivos significa o que que a gente não prioriza a gente quer colocar tudo que a gente faz os nossos planos são assim a gente quer a gente coloca tudo que a gente tem que fazer pra dois pra quatro quantos anos pela frente só que a gente tem que aprender a fazer priorização aprender a se comunicar aprender a fazer esse alinhamento engajamento com a equipe e focar no resultado e não no esforço nas tarefas no microgerenciamento e por que que eu estou e tenho insistido na questão dos locais porque por trás deles são pilares são princípios que estão nessa cultura que a gente tem que formar dentro da Anvisa é uma cultura que está mudando é semana passada algumas semanas atrás não passada acho que anterior saiu uma publicação na revista Exame falando sobre uma pesquisa com grandes líderes de empresas falando quais eram as principais preocupações as três primeiras eram comunicação a segunda é feedback e a terceira é alinhamento de objetivos para manter as equipes na mesma direção e motivadas acho que eu não preciso falar mais nada então parabéns parabéns aí a GGPS para esse momento agora e a gente está aqui falando de pessoas e você estaria aqui também não tem resultado sem pessoas e eu vou falar para vocês também isso é por bem e por mal porque quem faz os processos são as pessoas se a gente reclama do sistema quem faz o sistema são as pessoas se a gente reclama da norma quem faz a norma são as pessoas se os resultados são bons então também são as pessoas então é para o bem e para o mal a gente tem que saber realmente gostei muito da fala do Luiz se não me engano Lucas falando sobre pessoas que transformam a transformação e é isso mesmo são as pessoas então parabéns pessoal obrigado e pôr a paciência de me ouvir um pouquinho aqui também mas para a gente fechar essa conexão e meu direito de resposta resposta foi um prazer estar falando aqui obrigado só aproveitar que eu peguei que eu uma coisa a gente está fazendo eu, Cecília, Michele uma certificação e essa semana só para poder assim exatamente o que o Gustavo falou e aí a professora a instrutora falou que o que tem de mais moderno hoje em gestão de desempenho são os OKRs e a gente vê o quanto as coisas estão conectadas e casa também com outro material que eu estava estudando que era justamente de gestão de desempenho na gestão de pessoas e que fala a mesma coisa também que os OKRs é o que está aí de mais moderno e que justamente consegue fazer muito bem a comunicação da estratégia organizacional e do chegar no nível individual e é o que a gente está fazendo no PGOR bem interessante e a gente está fazendo no PGOR porque é um requisito assim a gente está fazendo no PGOR mas é um requisito do GBT então não é uma invenção da Anvisa internacionalmente é o que se faz gente queria agradecer a presença de vocês mas antes a gente fez um vídeo muito carinhoso e a gente queria dividir ele com vocês se puder por favor peraí que eu peguei o nosso a nossa equipe aqui de sopetão cada passo que deu cada decisão que tomamos cada esforço que fazemos é guiado por uma visão maior tem que voltar a nova política pessoal vou voltar no início cada passo que damos cada decisão que tomamos cada esforço que fazemos é guiado por uma visão maior a nova política de gestão de pessoas da Anvisa é mais do que um documento é um reflexo da nossa jornada das nossas conquistas e dos nossos desafios ela é feita por nós a GGPS para todas as pessoas que formam a agência cada um de nós contribuiu com uma parte dessa construção e agora chegamos ao momento de colher os frutos desse trabalho coletivo o florescimento que buscamos não é apenas uma meta é um processo contínuo de crescimento e transformação em meio às adversidades assim como os IPs florescem no cerrado nós também temos o poder de prosperar mesmo nas condições mais desafiadoras neste evento celebramos o início de um novo ciclo para nossa instituição reconhecemos o caminho que trilhamos as lições que aprendemos e as forças que encontramos na nossa união juntos formamos o coração constante da Anvisa e é esse coração que dará vida a nossa nova política é o nosso compromisso o nosso esforço e o nosso amor pela nossa missão que nos guiarão para o futuro brilhante então nós convidamos você a se juntar a nós nessa jornada vamos florescer juntos vamos fazer com que a nossa nova política seja mais do que palavras vamos torná-la uma realidade onde cada um de nós é uma peça essencial desse grande e belo jardim porque no fim das contas o florescimento da Anvisa é o florescimento de cada um de nós pessoal muito 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 obrigada a gente espera realmente que a gente só cresça então a gente é peça de portas abertas para vocês e a gente conta com todos vocês conosco muito obrigada agradecemos a participação de todos tenham um ótimo fim de dia e um excelente final de semana tchau tchau